Senhoras e senhores, este nosso painel versa sobre reforma política e interferência do poder judiciário. Para moderar este painel, tenho o prazer de convidar o doutor Rodrigo de Bittencourt Mudrovich, da Escola de Direito de Brasília, EDB-IDP. Receberemos agora, Sua Excelência, a Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Para completar nossa mesa, convidamos agora o doutor Elivalda Silva Ramos, da Universidade de São Paulo, USP. Podem tomar assento, por gentileza. Registramos a presença e agradecemos de Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes. Com a palavra, para as suas considerações iniciais e condução deste painel sobre reforma política e interferência do poder judiciário, doutor Rodrigo Mudrovich. Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos do nosso sexto painel, que é intitulado Reforma Política e interferência do poder judiciário. É com muito prazer que nós recebemos hoje no nosso Congresso a presença da Ministra Carmen Lúcia, que também já foi Ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, mais do que uma honra para nós poder ouvir as palavras dela a respeito desse tema. E será seguida do meu orientador de doutorado, o professor Elivalda Silva Ramos, professor titular da Universidade de São Paulo e procurador-geral também do Estado de São Paulo. Sem mais delongas, passo a palavra à excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Professor Rodrigo, que preside esta mesa, meu querido amigo, colega, professor Elival, quero que sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento aos organizadores deste evento, por essa oportunidade para que eu estivesse aqui. Queria ter estado todos os dias para aprender tudo o que vem sendo dito e discutido e com certeza de muito proveito e expresso os meus agradecimentos na pessoa do meu queridíssimo amigo, colega, meu mestre Gilmar Mendes, que tem propiciado com esses encontros uma abertura de diálogo e de reflexão sobre temas da maior importância no direito constitucional, ele que produz hoje uma das obras mais importantes do direito constitucional brasileiro, movimentando e, enfim, renovando o direito constitucional. E, por isso, quero, ministro Gilmar, que sejam essas palavras não uma retórica, mas um mais sincero agradecimento por essa oportunidade que o senhor tem oferecido a todos nós para termos esse espaço de pensamento sobre o direito constitucional brasileiro, as instituições políticas brasileiras. E isso é da maior importância porque, às vezes, a gente fica achando que nessa correria dessa vida não há tempo para se pensar sobre as instituições. E quando se fala principalmente em reforma e em reforma política no Brasil, eu fico vendo que a importância é maior de termos essa possibilidade de pensarmos para depois tomar uma medida de qualquer natureza. Tenho pensado muito que, nesta vida louca que a gente vive hoje, a gente que eu digo todo mundo, no modelo de sociedade que temos vivido, que uma das faltas que faz muito em política e até em reformas políticas, é exatamente a falta de espaço e tempo para pensar antes de tomar qualquer atitude. Digo isso porque quando eu fico me lembrando que, ou fico pensando que um assessor, eu estou usando a expressão de hoje de algo que, evidentemente, não existia antes, mas de um dirigente ou de um legislador do final do século XVIII ou início do século XX, digamos, alguém que trabalhasse com Napoleão Bonaparte ou com qualquer um dos dirigentes dos estados no início do século XIX, quando ia pensar uma mudança ou uma proposta ou como conjecturar alguma coisa e levar esse pensamento a um dirigente, ele, se fosse da Inglaterra à França, levava aproximadamente 60 dias numa viagem. Nesses 60 dias, ele tinha tempo para pensar alguma coisa e de manhã chegar à conclusão que aquela não era uma boa ideia e depois pensar de novo e pensar todas as possibilidades e consequências que poderia ter até amadurecer a ideia e, quando ele tivesse que se manifestar perante o seu assessorado, a ideia estava amadurecida para se tomar uma atitude e, mesmo assim, houve tantos malogros na política. Hoje, um presidente da república sai, digamos, de Brasília a São Paulo, de Berlim a Paris e, de uma viagem a outra, em uma hora de voo, uma hora e meia de voo, primeiro ele vai com pessoas que só conversam o mesmo tema e do mesmo jeito e com a mesma visão. Durante esta uma hora e meia, acontece alguma coisa grave e, quando um dirigente desce da aeronave, há um mundo de repórteres esperando, perguntando o que ele acha a respeito de tal fato e ele tem que se manifestar sem pensar. E o ministro Gilmar tem dito, em alguns julgamentos no Supremo, repetindo o que um amigo nosso comum, o professor Everardo Maciel cansa de dizer, para grandes problemas, sempre alguém que propõe uma resposta simplíssima e, em geral, erradíssima. Porque não houve nem tempo para pensar, porque se toma uma atitude sem pensar sobre o que se está fazendo, o que se está falando e o que se está propondo. E, por isso, talvez, é que nós tenhamos feito tantos experimentalismos com instituições, instituições, instituições inclusive jurídicas, institutos normativos, que dá errado e que depois se tem de refazer com todas as consequências que isso gera. E eu digo isso porque a Constituição brasileira, nesses 26 anos de vigência, já teve mais de 80 emendas constitucionais, só para dizer das mudanças formais, e muitas delas, muitas, são experimentalismos. Porque se modifica dispositivo da Constituição, que não foi, não tinha sido nem regulamentado, portanto, nunca foi aplicado. Portanto, não se sabe se ele daria certo ou errado. Se sabe apenas que se mudou. Por isso é que esses espaços de reflexão, de pensamento, congressos como esse, são da maior importância para que a gente tenha este tempo que o nosso tempo não nos dá tempo para ter. E, por isso, os meus agradecimentos ao IDP e ao ministro Gilmar Mendes, que tem esta sensibilidade para saber que, sem pensar no que se faz, nós temos levado uma vida de tentativas que, muitas vezes, têm dado em consequências muito nefastas para a sociedade. E, quando se cuida de instituições políticas, de tentativas de fazer e desfazer e refazer no espaço público, claro que os efeitos são para todo mundo, e eu sempre tenho dito, porque já experimentei, até como procurador, nós temos essa oportunidade na vida de ver, que, se no espaço privado, se na vida particular, quando a gente faz uma coisa e erra, tem consequências difíceis de serem refeitas, quando se trata do Estado, quando se faz algo errado para desfazer e consertar, são gerações e gerações, às vezes, pagando este preço do erro. Daí, por quê? Quando se fala em reforma política, eu tenho um enorme cuidado para que a gente pense que reforma, para que era reforma, por que era reforma, e, principalmente, de que reforma estamos falando. Porque todo mundo no Brasil, hoje, parece-me ser favorável à reforma política. O problema é que nós temos, parece que, dos 202 milhões de brasileiros, seguramente, uns 100 milhões têm uma reforma política na cabeça. Não é disso que estamos falando. Precisamos de saber o que é a reforma, para que é a reforma, e qual a reforma que se pretende. Sabemos bem que o modelo político instalado hoje, pelo menos na sua prática, não no seu desenho constitucional, mas na sua prática, não deu certo. Porque não é possível que uma sociedade viva de sobressaltos, como temos vivido, e sobressaltos éticos, sobressaltos institucionais. Nenhuma dúvida que, como está, não está bom. Para ficar bom, é preciso saber o que reformar, por que reformar e para que reformar. E eu digo isso porque, antes da Constituição, de 1988, ser promulgada, já se falava na reforma da Constituição. O que era estranhíssimo, porque se cobrava que a Constituinte, de uma vez, terminasse os seus trabalhos. E se dizia que, imediatamente na sequência, era preciso fazer uma outra, alguma reforma. E o que é mais? A própria Constituição já proivia a revisão que aconteceu em 1993. Ou seja, é como se a gente entrasse numa casa que a gente está doida para acabar de uma vez a construção, já sabendo que, assim que a gente se mudar para lá, vai precisar de uma reforma, porque ela não nos atende. Ou então, para que que se termina desse jeito? Por outro lado, quando se fala em reforma, eu sempre pergunto qual a reforma e por que a reforma. E como se faz essa reforma? Por que nenhum de nós, em sã consciência, e estou usando a palavra que quero e que queria e que usaria se eu fosse advogada com mais cuidado, é em sã, em saudável consciência, não entra numa casa e diz assim, eu preciso fazer uma reforma, então, vamos quebrar essa parede, às vezes fica melhor. Não, primeiro a gente diz assim, essa casa já não me atende mais, porque tinha três quartos, mas hoje só mora aqui uma pessoa. Então, melhor ter uma sala maior e um quarto me atende. Primeiro se pensa o que se quer, para depois se saber qual é a reforma que se vai fazer. E parece que nós, brasileiros, somos pessoas que entramos nos espaços de morada, inclusive política e pública, e começamos a quebrar paredes e experimentar se a janela dá certo aqui, não ficou, tapa-se de novo isso, e aí faça uma sala maior, não, realmente a sala maior não serve para nada. O que nós estamos fazendo? Se nós vamos viver disso, não é que não tenha de mudar, tem de mudar. E aí, a primeira pergunta, e quando, num painel como esse, em que se propõe exatamente qual é a interferência, ou se é possível, ou se é desejável a interferência do Poder Judiciário em uma reforma política, eu parto do que é a reforma política e para que é a reforma política. E, portanto, começaria a dizer, a fazer uma observação para chegar onde quero finalizar nas minhas observações. Primeiro, nós não vivemos exatamente um mundo de reformas. Estamos continuando com o discurso da reforma política porque não achamos uma outra palavra para substituir. Na verdade, pelo menos no que concerne, não a reforma política, mas ao Poder Judiciário, se estivéssemos a tratar disso, e não estamos, eu diria que a hora não é mais de reformar, a hora é de transformar. O mundo mudou, o direito mudou, a política vai ter de mudar, porque senão haverá uma sociedade que busca um modelo de Estado e de convivência política que não é atendido por estas mudanças pontuais. em que pese eu ter a convicção de que eu não posso botar a casa abaixo, porque eu preciso do terreno firme para saber como construir, erguer essas paredes e me acolher e me caber nesta construção. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o momento é de transformação. O modelo de Estado, de direito, e como disse, se tivesse a tratar de Poder Judiciário, repetiria isso, o momento é de transformação. Nem estou dizendo algo novo, porque o ministro da Justiça do governo provisório, quando se instalou a República no Brasil, Campos Salles, depois presidente da República, de 1898 a 1902, disse exatamente isso quando foi propor a transformação do Poder Judiciário, do imperial para o republicano. A hora não é de reformar, é de transformar. Portanto, adaptações feitas de algumas instituições, às vezes, não será conveniente, porque é manter a mesma estrutura e dar só uma nova pintura para algo que se mantém igual. Então, o primeiro dado é isso. Parece-me que o momento é de transformação e de ter coragem de reinventar modelos institucionais ou de inventar modelos para um mundo que não é definitivamente um mundo de 30 anos atrás, de 50 anos atrás. Segundo, a grande mudança que me parece que precisa de ser pensada quando se trata de reforma política, e eu estou usando a expressão tal como posta na sociedade brasileira como questionamento feito e como, acho, um desafio posto a ser realmente enfrentado, e que é o tema da nossa conversa, esta reforma política precisa de ser pensada exatamente fazendo-se um diagnóstico do que se tem, qual é o erro que se tem e como é que se pode chegar a um prognóstico acertado ou pelo menos próximo dos maiores acertos para a sociedade brasileira. e quando eu falo que não me parece mais possível manter velhas estruturas e continuar, como eu tenho dito, maquiando um cadáver para fazer de conta que continua tudo bem, eu digo isto porque a sociedade em todo o mundo, e a sociedade somos nós, cidadãos, tomou ciência de que é titular de direito incluído aí o direito de um cidadão, de um membro da cidade, de um integrante da cidade participante, ou seja, ele é parte do Estado e participante da dinâmica desse Estado. Isso poderia parecer óbvio se a gente vê que manifestações como a que tivemos no Brasil em 2013, na sequência de manifestações de cidadãos em todo o mundo, é exatamente a sensibilidade de que isto já aflorou em toda a sociedade. Entretanto, este ano, eu vi como se pode ver de maneiras diferentes e atuar politicamente de maneiras diferentes, dependendo, claro, da sociedade e do papel que os cidadãos numa sociedade política estatal querem exercer. Nesses 25, nessas comemorações, eu vou usar a palavra apenas, não que haja algo a comemorar, mas de pensamento sobre a queda do muro de Berlim neste mês de outubro. Numa visita ao Tribunal Constitucional alemão, o vice-presidente do tribunal nos punha que a grande mudança, por exemplo, de algumas atuações lá para apuração do que é chamado de justiça transicional, de modelos autoritários ou ditatoriais para a democracia, e a Alemanha ainda trabalha, o judiciário alemão ainda trabalha com dois desses momentos, apurando e verificando o que foi a verdade do período de Hitler e da RDA, então, mais recente, que a sociedade quer dizer, universidades, professores formaram comissões para esta apuração e exigiram que o Estado abrisse as suas portas dos seus arquivos para eles verificarem, ou seja, não foi o Estado que se apoderou da sociedade e deu um espaço e criou comissões para a sociedade apurar e verificar o que tinha acontecido. Foi a sociedade que se apoderou do Estado e disse, o Estado somos nós e nós queremos saber e, portanto, nos encontros com esses membros dessas comissões, eu perguntava qual é a ligação? Nenhum, nós somos professores e, como professores, nós somos responsáveis por contar à sociedade e fazer as análises. Não temos nada a ver com o Estado como instituição, como membro, como servidor. E aí eu fiquei vendo que nós, latino-americanos, ainda estamos numa fase completamente diferente, porque aqui o Estado resolve em que momento ele permite e quer permitir que órgãos instituídos pelos dirigentes trabalhem sobre os temas que sejam da sociedade. Então, o movimento é inverso, o movimento político é inverso. E este movimento, me parece, precisa de ser considerado para se saber o que é a transformação pretendida pelas sociedades contemporâneas. talvez uma seja essa e essa seja a grande mudança. O Estado formaliza-se institucionalmente sabendo que é um conjunto de órgãos a serviço da sociedade e, portanto, não pode se apoderar da sociedade, mas que é apenas isto, um conjunto de instituições que servem aquilo que a sociedade punha formalmente por meio de suas normas jurídicas para cumprir as finalidades buscadas. Eu digo isso, então, porque me parece que se tiver uma mudança dessa natureza, nós podemos pensar, então, em reforma política que sejam coerentes com o que a sociedade pretende. E o que a sociedade me parece pretender é exatamente ter um Estado que lhe seja serviu, no sentido de servir e prestar serviços. e, para isso, existe o Estado. Cada vez mais, o Estado, como desenhado, já não serve mais à sociedade, porque a sociedade não quer ser propriedade do Estado, como se continua a exercer em grande parte. Então, a primeira observação que faço é que a transformação me parece ser de princípios e de fins a serem buscados tanto pelos cidadãos quanto pelas instituições estatais. A segunda observação que faço, também não é minha, como a primeira sobre a transformação é do Campos Salles, a segunda que faço é do Juscelino Kubitschek, que, quando presidente da República, e que período no qual se discutiu muito naquela década de 50, reforma política, ele dizia a grande dificuldade é que nunca se vai parar de falar em reforma política, porque quem faz a reforma e que, portanto, propõe a transformação das normas é exatamente quem chegou aos cargos por meio das normas que se pretende mudar. E, se mudar, muda o status de quem está ali. E o JK dizia, este é o desafio. Quem está em um determinado cargo, especialmente legislativo, chegou lá por meio de determinadas normas, quer mudar essa norma? Como retórica ou como discurso realmente factível? Porque, como retórica, é só para manter uma fala também de acordo com o que se pede, não o que se pretende efetivamente fazer. E eu digo que há uma grande diferença entre o que se diz e o que se quer realmente, porque, neste mundo politicamente correto, imposto a todos nós, todo mundo é a favor de tudo, da democracia. Nós, mulheres, falamos de catedral, porque sofremos todo tipo de preconceito, mas todo mundo é a favor dos direitos da mulher, na teoria, na norma. Agora, vai fazer valer os direitos para vir. Todo mundo é a favor de reforma política, mas ela não sai. Eu costumo dizer que isso é mais ou menos como a morosidade do judiciário. Todo mundo é contra. Então, por que não acaba? Se estamos todos de acordo em que um processo não pode demorar 20 anos, por que demora? Porque é mentira. Vamos acabar com o cinismo e com a hipocrisia. Há muita gente ganhando com a morosidade do poder judiciário. Há muita gente satisfeita com este modelo de política que aí está. Se não, já teria sido mudado, por óbvio. Se estamos todos de acordo em que não funciona. É preciso, portanto, distinguir entre o que é o discurso, na segunda-feira, no encontro dos magistrados de direitos de tribunais constitucionais no Chile, a presidente Michelle Bachelet dizia que todo mundo faz o mesmo discurso no mundo a respeito de direitos, mas a boca pequena ou entre muros se fala exatamente o que se pensa e que não guarda correspondência com o que é dito em público. É exatamente isso que acontece em grande parte com esta reforma política. Todo mundo é a favor, todo mundo sabe que não está funcionando as instituições como deveriam estar para estarem adequadas com o que a Constituição põe e com o que a sociedade deseja e ela não acontece. A pergunta é por que não? Porque este modelo está atendendo a determinados interesses que não são ditos para a sociedade. eu sempre disse que se cumprisse o título 1 da Constituição que trata dos princípios fundamentais nem precisaríamos de chegar ao artigo 5º que é o artigo mais importante da Constituição porque seguramente nós teríamos um Estado democrático de direito com garantias devidamente afirmadas e firmadas e os objetivos da República Federativa do Brasil que estão postos no artigo 3º estariam cumpridos por políticas públicas obrigatórias. Eu, em sala de aula, sempre falava muito deste, até pelo programa curricular, deste título 1 e falava, portanto, do artigo 3º que a gente precisa de explicar aos estudantes no segundo ano de direito. E eu tive um aluno que dizia assim, professora, a senhora é a única pessoa que gosta desse artigo 3º. Como eu gosto ou não gosto? Não é um problema de gostar. é que os objetivos da República Federativa do Brasil estão postos pelo constituinte de 88 e nem podem ser mudados. São objetivos da República Federativa do Brasil formar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a desigualdade. Tempos depois, esse estudante, agora advogado, assessor de um prefeito no interior de Minas, mas podia ser no interior de qualquer lugar ou não é capital, me liga para contar, professora, eu lembrei tanto da senhora que ele ia levar uma coisa nova para o prefeito, aí eu levei uma proposta para ele, ele assinou um decreto regulamentando o artigo 3º. Já fiquei com medo, porque imagina regulamentar o artigo 3º da Constituição se esse menino resolve, se olha que você foi meu aluno, pior, eu aprovei você. então você não pode fazer uma coisa louca, porque me compromete, quer dizer, mulher mal falada, eu fico tentando ser bem falada, agora até já desisti, porque eu sou mal falada e agora até facilitou a minha vida, mas eu era bem falada naquela ocasião, antes de ser juíza do Supremo Tribunal, porque aí, claro que a gente não é bem falado. e o que que tem nesse decreto, menino? Eu vou mandar para a senhora e eu tenho uma pasta que eu vou deixar de herança, porque eu vou deixar muito pouca coisa de herança, uma é essa pasta com esquisitices que eu fui juntando na vida, provas de alunos de direito que são muito românticas, muito inovadoras, digamos, e o decreto é assim, decreto número tal, o prefeito do município decreta, regulamenta o artigo 3º da Constituição e da outras providências. Artigo 1º, fica erradicada a pobreza e a miséria no município tal. Artigo 2º, rebolta as posições em contrário. E eu falei, o que que o prefeito fez? Matou os pobres, porque por decreto, erradicar a pobreza? Ou seja, este é o meu país varonil, este é o meu Brasil. E eu fico feita uma Maria Maluca com a Constituição na mão andando pelo Brasil inteiro. Uma vez, o senador Darcy Ribeiro dizia, Carmen, você é a pessoa que mais acredita, porque só nós, do norte de Minas, é que, como sobreviventes, acreditamos que vai acontecer uma grande mudança. E aí eu falo, está aí o artigo 3º para me fazer acreditar que vai acontecer uma grande mudança. e o senador me disse isso, porque uma vez eu, andando pela, fazendo conferência sobre a Constituição, e eu acredito, continuo acreditando na Constituição, e apenas como um parênteses para contar, que uma faculdade de direito me convidou para fazer uma conferência, e eu chego lá de manhã, sete horas da manhã, não vou, com a Constituição na mão, e aí a faculdade ainda estava fechada. Não tinha ninguém, não sabia se eu tinha errado, mas tinha uma padaria ao lado da faculdade, e eu fiquei ali esperando até que chegasse o pessoal. E aí eu, eu que não tiro fotografia, não gosto de fotografia, não tenho mania de fotografia, mas fiz questão de tirar a foto e tenho guardada nessa pasta das esquisitices que eu achei pela vida, que na padaria eu, com a Constituição, querendo que as pessoas acreditem e que eu acho que pode mudar e tudo mais, mas na placa da padaria tinha assim, pão com manteiga, dois reais, pão com margarina, um e cinquenta, pão sem manteiga, um real, pão sem margarina, oitenta centavos. E eu falava, como é que eu quero que o Brasil, que não consegue distinguir um pão sem manteiga ou um pão sem margarina, vai acreditar no título um da Constituição. E aí é que o senador, que também fazia parte daquele encontro, dizia, olha a placa que está ali, o pessoal não distinguiu que pão sem manteiga e pão sem margarina é a mesma coisa, não pode ter preço diferente, você quer que eles acreditem no artigo quinto? Eu quero, e eu acho que a reforma ou a transformação política que eu quero e acho que o Brasil precisa, passa por aí. como é que o judiciário pode interferir? Ou a pergunta talvez seja, o judiciário pode interferir? Faço duas observações brevíssimas. A primeira, o poder judiciário cumpre um papel político, porém político não partidário, político no sentido da polis, político no sentido clássico, helênico. O poder judiciário não tem que se partidarizar, o poder judiciário não tem que participar de atividade político partidário ou política que é entregue aos políticos. Segundo, eu acredito na política. Eu não acredito, não quero e não gosto das práticas políticas que têm tido lugar no meu país. Mas eu acredito na política porque eu não demonizo a política, não acho que seja fácil, se nós, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje 10, para chegar a um consenso como um julgamento ontem sobre a recepção ou não do artigo 384 da Consolidação das Leis do Trabalho, discutimos de 2h30 às 5h10 da tarde que temos a mesma formação, viemos das mesmas faculdades, da faculdade de Direito, temos mais ou menos, viemos quase todos ali de faculdades, professores, temos uma ligação muito amistosa entre nós, não era um tema dos mais difíceis, ficamos de 2h30 às 5h10 debatendo o tema para concluir aquele julgamento. 10! Os senhores já pensaram? 513 deputados que vieram dos mais distintos lugares, das mais distintas formações, portanto, com visões de mundo completamente diferentes, elaborar uma lei que vai valer para 202 milhões de habitantes, será que isso é fácil? não demonizam a política. Eu acho que a política é necessária, é importante e é a política ou a guerra. Bom que se diga isso. Por quê? Ou nós vamos ter uma atividade política ética e aí, quando se teve na Constituição Mineira de 1989 um artigo que virou deboche, eu digo, não era deboche não, porque no Brasil é preciso que as coisas sejam ditas. pão com manteiga tanto, pão sem manteiga tanto. É melhor dizer. Porque num país como o nosso, quando se teve na Constituição Mineira o artigo 13 que dizia todo cidadão tem direito ao governo honesto, isto foi objeto de deboche, dizia, Sava Sandir. Mas é o óbvio. Se é o óbvio, por que no Brasil nós não vivemos o óbvio? Por que nós estamos falando em reforma política em grande parte é por causa da falta de ética na política? As instituições estão erradas? Ou a prática não é coerente com o que a sociedade espera? E se espera isso. Quem administra o que é nosso administra de maneira honesta. Bem diz o professor Everardo Maciel. Não é que um de nós servidores públicos tenhamos de ser e parecer como mulher de César. Nós temos de dar o exemplo do que é. E é dever, não é favor nenhum. Eu ser honesta não é por favor nem é por opção. É porque eu sou servidora pública. Simples assim. Então, se é o óbvio que todo governo tem que ser honesto, por que nós estamos discutindo reforma política? Porque em grande parte a discussão sobre reforma política no Brasil se passa, porque as instituições não estão funcionando, não é só porque tem grandes filas para a saúde. Até porque a discussão ficaria errada. Um país de 202 milhões de habitantes que tem o sistema do SUS precisa de saber qual é o povo no mundo que tem. Estados Unidos não tem. A Itália não tem. Então, nós não precisamos de achar que nós temos piores opções. Estamos discutindo reforma política porque as instâncias políticas de exercício de poder não têm tido um comportamento coerente com o que a sociedade espera do ponto de vista ético e da eficiência. E a eficiência das instituições é imprescindível. Sim. Direitos sociais não são discursos. O direito à educação de boa qualidade para que as pessoas possam ser verdadeiramente livres segundo o que querem precisa de ser considerado. sim. As instituições brasileiras precisam, portanto, de serem repensadas, a meu ver, para uma reforma política a partir de um diagnóstico do que se tem e do que se quer. Ou seja, quero que nós nos perguntemos ou eu me pergunto que Brasil tenho, que Brasil quero ter e o que preciso fazer para ter este Brasil que pretendo. É esta pergunta que precisa de ser feita. Então, como juíza, portanto, membro do Poder Judiciário, a minha pergunta é como juíza, não como cidadã, em que e como posso atuar para não interferir na instância de poder político, porque isto é entregue ao Congresso Nacional, basicamente, em parte ao Poder Executivo, mas nem tanto, a instância própria é quem foi eleito para fazer isto, para fazer normas e com isso mudar essas instituições. e como é que podemos participar proporcionando as alternativas que precisam de ser pensadas para a adoção das decisões por quem de direito. O Poder Judiciário tem atuado especialmente no Supremo Tribunal Federal indicando os rumos que, primeiro, não podem ser adotados. quando o Supremo julga casos como a chamada cláusula de barreira quando foi julgado e em que que isso interfere ou não no pluralismo partidário, leva em consideração basicamente e, aliás, exclusivamente, os princípios constitucionais. porque o pluralismo está posto, a sociedade quer mesmo ter as suas alternativas para escolhas e o que nos compete é dizer em que 32 partidos ou em que a possibilidade de criarem mais e mais partidos interfere para que a eficácia das normas sobre a democracia representativa estão comprometidas com este modelo ou não em que a cláusula de barreira impediria ou não que algumas parcelas de eleitores brasileiros não tivessem em quem votar segundo a sua vontade e a sua conveniência. Quando o Supremo Tribunal julga a questão do financiamento de campanhas políticas julgamento ainda não terminado o Supremo pergunta e precisa de responder constitucionalmente e só constitucionalmente se vale se não vale o modelo atual de acordo com as normas constitucionais e a partir daí traça o caminho pelo qual não se poderia ir numa reforma política e é essa interferência que se pode fazer. Quando o Supremo afirma a dinâmica do processo legislativo por exemplo se o impedimento de se votar se votar em matérias quando há medidas provisórias em pauta e este também é um julgamento ainda não terminado mas com um vetor pelo menos fixado o Supremo afirma a sociedade brasileira como a constituição se interpreta e portanto a partir daí quais as lições a se extraírem para que numa reforma que venha a ser feita se cumpra os princípios constitucionais. Eu tenho para mim que primeiro o poder judiciário só diz muito mais o que não se pode fazer numa reforma política do que o que se faz ou como fazer a reforma política porque na minha compreensão da constituição isso está a cargo de outra instância de poder e se a separação de poderes é essencial a uma democracia Montesquieu continua atualíssimo todo aquele que detém o poder tende a dele abusar portanto é preciso que haja separação das instituições para que as atribuições de cada um impeçam o abuso pelo outro mas é preciso levar em consideração também que estamos num estado constitucional e portanto a interpretação da constituição para que os julgamentos sejam fontes da compreensão do sistema nas suas bases nos seus princípios e assim se atinja então uma reforma que esteja de acordo com o que a constituição traça na parte que ela não pode ser modificada não pode ser alterada e não pode retroceder quanto aos princípios democráticos é o que o poder judiciário pode fazer o poder judiciário brasileiro tem contribuído acho que de maneira significativa e sem interferir porque a parte da separação é preciso a gente relevar a harmonia entre os poderes nós temos vivido tempos principalmente nesse século XXI de muita desarmonia e virulência social de muita intolerância e compete ao poder judiciário talvez mais que os outros garantir a harmonia dos poderes como exemplo de harmonia possível e devida entre os membros de uma sociedade isso para mim é que pode e é a linha a ser traçada pelo poder judiciário brasileiro como fonte de compreensão do estado constitucional a partir do qual se tenha a reforma política que no Brasil precisa de levar em consideração exatamente a cidadania participe no sentido de parte participante do processo a justiça eleitoral a meu ver cumpre um papel especial no Brasil e a justiça eleitoral tem sido um modelo para o mundo inteiro basta ver o ministro Gilmar Mendes hoje é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral que em um ano pelo menos no primeiro ano da presidência que tive a honra de exercer no Tribunal Superior Eleitoral eu recebi mais de 100 delegações estrangeiras de comissões ou órgãos eleitorais que vinham conhecer e exatamente saber como funcionava porque o modelo eleitoral ou de administração e julgamento de processos eleitorais é exemplo que o Brasil dá para o mundo inteiro e é a partir do que se verifica que ainda ocorre na dinâmica política brasileira a despeito de termos uma justiça eleitoral tão proeminente do ponto de vista exemplar para outras experiências políticas no mundo que a gente se pergunta por que que não tem funcionado a instituição política brasileira de maneira a que nós não tenhamos que ficar décadas e décadas cogitando de uma reforma que precisa de vir como eu disse no início na minha compreensão para transformar e propiciar que a sociedade se transforme no sentido de assumir mesmo a titularidade do poder que numa democracia é mesmo do povo e isso para mim não é mero discurso todo cidadão que se acha titular do poder político ele se compromete mais se responsabiliza mais e aí a instituição estatal serve apenas como o dinamizador ou concretizador daquilo que o cidadão quer eu sobre reforma política primeiro acho que isso está na pauta e é imprescindível que haja mudanças das instituições muito mais na sua forma de fixar competências e exercer o controle e digo que em termos de ética ou de busca de prestação de serviços públicos estatais éticos em termos de controle eu conheço poucos estados que tem o número de órgãos encarregados disso que se tem no Brasil a tal ponto que vou usar uma expressão bem do norte de Minas se atravanca às vezes a administração pública sem se chegar ao que se quer a extinção da corrupção nas instituições nós não temos poucos órgãos de controle e no entanto até na dinâmica eleitoral o ministro Gilmar deve saber disso melhor do que todo mundo que a segunda vez que ele participa como integrante do Tribunal Superior Eleitoral continua tendo corrupção nem é que se acabe por corrupção onde tiver ser humano vai ter corrupção o que nós temos de fazer é impedir que ela aconteça ou fiscalizar e punir quando ela acontece e digo estamos falando de reforma política no Brasil sem parar porque nós não conseguimos nem abolir a corrupção das instituições públicas nem impedir que ocorrendo se deixe de punir devidamente para se exemplar e não se permitir que isso se repita e a segunda causa de estarmos continuadamente discutindo reforma política é a falta de eficiência do Estado na prestação dos serviços públicos essenciais contra o que se põe o cidadão que paga o seu imposto e quer que isso se reverta como tem que se reverter mesmo em seu benefício mas eu comecei dizendo exatamente da necessidade da transformação das instituições políticas estatais brasileiras acho que isso é no mundo inteiro mas eu sou cidadã brasileira juíza brasileira e portanto meu compromisso principal é com o Brasil e por isso é que eu acho que é imprescindível uma transformação institucional no Brasil eu digo que eu acho que a reforma é necessária o poder judiciário pode atuar apenas fixando quais são os princípios que haverão de ser respeitados para que então nós tenhamos uma reforma de acordo com o que é posto pela Constituição mas eu acho que nós já mudamos e fizemos mutações constitucionais não no sentido tradicional professora Fernanda de mutações de interpretação da norma ou de dinâmica da norma fizemos mais do que isso o direito brasileiro está sendo cumprido estamos num estado de direito a Constituição tem tido eficácia jurídica sim o Supremo atua e determina podem como diz o ministro Gilmar podem nos xingar pode xingar a mãe pode criticar mas cumpre quando a gente decidir cumpre porque isso aqui é um estado de direito o que nos últimos tempos talvez seja uma mudança incipiente e que vai levar uma reforma eficaz é que nós estamos tendo um início de efetividade social da Constituição os cidadãos começam cada vez mais a exigir o cumprimento dos seus direitos constitucionais e a acreditar nisso porque até a promulgação dessa Constituição nós falávamos da Constituição para o Estado para os servidores e para os órgãos estatais e a despeito do cidadão hoje saber que existe a Constituição ele falava pouco da Constituição e hoje ele cobra muito mais até mesmo o número de processos a semana atrasada nós chegamos pelo menos em dados do CNJ a 91 milhões de processos em tramitação se é certo ou não não sou capaz de assegurar mas isto que é chamado síndrome de litigiosidade conflito ou que seja é porque o cidadão agora começa a ir atrás do seu direito quando eu era estudante tinha professor que tinha coragem audácio atrevimento a sem cerimônia a ousadia de em plena sala de aula dizer que era melhor um mau acordo que uma boa demanda porque não se acreditava no poder judiciário nem nas leis então é preciso ver sempre o outro lado antes de chegar a uma conclusão sobre porque as coisas estão acontecendo e eu digo que a reforma política será tanto mais legítima quanto mais houver a participação de todos os cidadãos e que os órgãos estatais têm de escutar para transformar segundo o que se tem na constituição e o que se quer por causa de uma experiência que eu tive há muito poucos dias eu me encontrei com uma pessoa dona geralda dona geralda é uma figura absolutamente singular para mim como exemplo meu ela recebeu há pouco tempo um prêmio na uno e ela chegou esteve em brasília por algum motivo foi ao supremo e me dizia assim professora eu virei uma cidadã olha só estava eu prefeito de nova nós assim iguais ali juntos quem era dona geralda ela dizia porque eu fui invisível até os 52 anos de idade ela era de itaúna e a mãe dela era uma pedinte na rua e como a região de itaúna é uma região de minas minas mesmo então o pó cobria e ela dizia como eu vivia na rua as pessoas nem me enxergavam porque eu era misturada ali com o lixo e tudo mais depois de um tempo ela foi para Belo Horizonte e em BH ainda morando na rua ela dizia eu também era invisível porque eu estava no meio do lixo ali e ninguém olha e ninguém vê que é um pouco o que nós mulheres hoje discutimos a invisibilidade faz por exemplo da violência algo que ninguém toma conhecimento porque não se vê o que não se vê não se reivindica para mudar mas a dona geralda começou então ali morando nas ruas a se associar com os outros e criar uma associação que hoje é uma associação reconhecida e que é modelo para outros estados e que já existem outros estados mas foi ela que começou em BH a associação dos catadores de papel porque ela dizia se nós moramos na rua no meio do lixo pelo menos nós temos que organizar isso aqui e limpar porque nós não somos o lixo e criaram as Brat associação dos catadores de papel e depois fizeram a reciclagem e as empresas se interessaram por isso e por isso é que ela ganhou o prêmio recebeu o prêmio agora na ONU porque houve uma transformação e quando ela veio aqui e fez essa visita ao meu gabinete ela dizia e eu virei cidadão eu que era invisível até os cinquenta e poucos anos agora as pessoas me veem me dão até prêmio porque eu agora apareço estava assim assim professora eu e o prefeito de Nova York nós dois ali os dois cidadãos o que é normal fica parecendo um grande acontecimento porque é um grande acontecimento um ser humano se ter a consciência a ciência a consciência de que é ele que muda o mundo e não o outro que muda por ele é que faz com que eu acredite que a reforma política dessa vez não vai acontecer no Brasil como o JK temia que não acontecesse ou seja fazem-se algumas mudanças para que não se mude nada a maneira do príncipe Tancred no leopardo vamos mudar para que nada mude não dessa vez vamos mudar para que o Brasil mude muito obrigada a todos nós agradecemos a senhora ministra Camilúcia pelas palavras pela conferência e ela vai precisar se ausentar por conta de uma sessão no CNJ mas nós agradecemos novamente a presença foi uma honra ouvir as suas palavras ter sua participação no nosso congresso passo a palavra ao professor Livalda Silva Ramos já apresentado ao início da conferência e professor da Universidade de São Paulo que nos brindará com o tema queria saudar a todos os presentes cumprimentar particularmente os colegas que acompanham a mesa o Rodrigo o Dovich e a ministra Carmen Lúcia cumprimentando-a pela brilhante palestra que proferiu mas sei dos seus compromissos institucionais e nós somos todos servidores desses deveres de ofício que às vezes nos impõem restrições às demais atividades então fique à vontade ministra foi um prazer ouvi-la queria também de início agradecer aos organizadores do evento ministro Gilmar Mendes o professor Paulo Gonebran que está ali presente pelo convite que me fizeram para estar novamente aqui no congresso brasileiro de direito constitucional organizado pelo IDP e poder aqui em conjunto fazer uma reflexão sobre temas da maior importância para o país como disse ainda há pouco a ministra Carmen Lúcia cumprimento também aos demais docentes colegas de universidades aqui presente eu faço na pessoa do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho aqui presente nosso presidente da associação brasileira dos constitucionalistas o Instituto Pimenta Bueno ele que ainda neste evento homenageou o nosso presidente de honra que é o professor e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal ex-ministro da Justiça ex-senador da República professor Paulo Grossar é sempre instigante refletir sobre a questão da reforma política a ministra Carmen Lúcia já fez um passeio geral sobre o tema eu diria que não discordo das colocações da ministra mas a questão aí é de foco talvez vá levar o foco das reflexões breves que pretendo fazer a um caminho próprio ligeiramente distinto embora tocando o mesmo assunto o tema que foi proposto a nós aqui neste painel que seria o sexto painel originariamente é o da reforma política interferência do poder judiciário esse é essencialmente o tema eu pretendo desenvolver esse assunto a partir de alguns tópicos o primeiro aspecto gerais da reforma política o segundo sobre o padrão de comportamento que a meu ver seria adequado em tese do poder judiciário diante de políticas legislativas em geral a reforma política é uma modalidade de política legislativa o terceiro item sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal após 1988 a luz da atual constituição em temas de reforma política um quarto assunto breve aqui que é um tema mais atual da reforma que é o financiamento de campanha e finalmente uma apreciação crítica enfim do que seria uma reforma política pela via judicial vou iniciar então sobre os aspectos que não poderia deixar de ser os aspectos gerais da reforma política ressaltar aqui a importância da reforma política me parece algo desnecessário nós antes de iniciar aqui este painel conversando ainda não tem sala o ministro Gilmar Mendes estava lembrando falou assim olha reforma política no Brasil se entrar ali hoje no Google e fizer uma pesquisa nós vamos encontrar reformas em vários momentos com sentidos completamente diferentes em alguns momentos alguma coisa mais pontual em outros momentos uma coisa mais estruturada enfim é um tema permanente eu diria como a reforma do judiciário no Brasil provavelmente porque não se faz a reforma de maneira adequada e nós então somos condenados como o Sísifo aqui a ficar repetindo o mesmo trabalho continuamente a de eterno acho que no campo da reforma do judiciário não é muito diferente e não diria que é tão diferente assim na reforma da previdência reforma tributária e algumas outras reformas que nós ainda não conseguimos concluir mas eu me lembro sempre do professor ex-governador do estado e ex-procurador do estado de São Paulo Franco Montoro André Franco Montoro e que dizia não há tanto tempo atrás sobre a reforma política que essa era a mãe de todas as reformas na verdade aqui no campo das reformas uma certa relação de precedência por quê porque nós vamos fazer uma reforma tributária previdenciária ou de qualquer outro assunto judiciário por exemplo através do instrumental político de instituições políticas então se as instituições não funcionam essas reformas não funcionaram bem nesse sentido o professor Montoro dizia que a mãe de todas as reformas é a reforma política então se nós temos alguma dificuldade de lidar com reformas então vamos começar direito começar direito o que tem que ser feito primeiro como se fosse uma casa usando aqui a metáfora da ministra Carmen Luz então nós começamos pelo alicerce nós vamos começar discutindo a chaminé a lareira não discutir o alicerce da casa e o alicerce de qualquer processo reformista no Brasil está na reforma das instituições políticas pelas quais se são tomadas as decisões políticas esse é o sentido das instituições políticas são os instrumentos para a tomada das decisões políticas no campo legislativo administrativo e mesmo no judiciário a reforma política a meu ver é exatamente está no processo de democratização do Brasil que é um processo contínuo contínuo e temos avançado bastante eu reconheço a partir da constituição de 88 com uma sucessão de governos eleitos democraticamente transferência de poder sucessiva mesmo com a reeleição adotamos uma reeleição limitada com algumas cautelas precisamos adotar aqui entre parênteses uma cautela a mais que era exigir a desincompatibilização para quem disputa a reeleição dos mesmos modos que dos demais cargos mas isso é um detalhe de aperfeiçoamento de um instituto mas enfim o amadeuscimento da democracia brasileira a meu ver passa exatamente pela concepção de que as instituições são mais importantes do que as pessoas e isto é que está na base do direito o direito é um processo civilizatório pelo qual se pretende que as pessoas passam gente que é importante hoje não será sequer lembrada daqui a algum tempo muitas vezes às vezes até injustamente mas é assim que se passa mas as instituições ficam e elas é que respondem pelo sucesso ou insucesso de um país isto hoje parece que no Brasil começa a se tomar uma consciência eu acho que há essa ideia da vontade do brasileiro cada vez mais de viver uma democracia de participar etc mas não basta vontade é preciso ter instrumentos adequados de participação aqui um foco um pouquinho diferente a democracia de fato é um processo complexo mas se nós formos simplificar o que isso não é uma democracia é um sistema de governo que pretende determinados fins e nesses fins nós podemos concebê-los de várias formas até na forma do artigo 3º da constituição mas essencialmente é ressaltar a dignidade da pessoa humana é colocar a pessoa humana acima do Estado o Estado existe para realizar as pessoas e não o contrário isso foi quando isso se afirmou na história da humanidade foi uma verdadeira revolução copernicana porque tradicionalmente nos Estados antigos os vários modelos de Estados da antiguidade mesmo avançando pela Idade Média muitas e muitas vezes invariavelmente era o cidadão a pessoa na realidade a serviço do Estado e aqui há uma inversão em determinado momento quando se implanta o processo democrático quando as democracias começam a vicejar e aí é claro associado a dignidade da pessoa humana vem os direitos fundamentais da pessoa humana vem enfim uma série de outras consequências mas esses são os fins que a democracia deve buscar e não se faz uma democracia apenas tendo clareza de fins porque se fosse só isso nós já seríamos um país democrático porque não há constituição mais trabalhada elaborada do que a constituição brasileira de 1988 em matéria de fins entretanto aí digo eu e não é tão comum essa segunda afirmação é uma constituição anã em matéria de meios então ela é uma constituição avançada progressista em matéria de fins mas não compreendeu talvez até por falta de maturidade democrática no país naquele momento em que foi adotado que para o processo democrático de certa maneira os meios são mais importantes do que os fins essa que é a questão e isso está um pouco na base do direito todos sabemos que alguém para ser julgado adequadamente um crime acontece nós podemos ter uma ideia já a respeito se o réu é culpado ou não é culpado então nós sabemos que o processo é para enfim em suma a sociedade é culpado nós vamos fazer um processo mas é para que ele no final provavelmente vai ser condenado mas tem que ser feito por normas mas aí vem alguém e diz assim mas como é que você tem certeza disso pode ter havido algum engano aquilo que parece tão claro não é e aí se destacam o que os meios tudo bem você tem uma ideia preconcebida mas vamos verificar então vai ter uma acusação que tem que ser bem descrita com todas as circunstâncias aí abre espaço para o réu ele vai se defender vai dizer alguma coisa bom mas depende de prova então vamos ouvir testemunhas na produção da prova tem que dar oportunidade ao réu para também fazer a contraprova portanto é um procedimento e quem trabalha por exemplo no campo de direito penal sabe que esse procedimento é o que há de mais importante no processo penal porque é aquilo que segura a liberdade das pessoas e evita a arbitrariedade então se nós trabalharmos só com fins a democracia será em primeiro lugar altamente subjetiva porque esses fins indicam mais às vezes valores quem é que é contra para erradicar a miséria a própria dignidade da pessoa humana ou a maior parte ou todos os direitos fundamentais da pessoa humana mas eles são genéricos enfeixam ou significam valores essencialmente importantes mas permeados de alta dose de subjetividade por isso sim dignidade da pessoa humana mas o que significa dignidade da pessoa humana num caso concreto isso resolve um caso concreto nós vamos ter tantas soluções possíveis quantas visões de dignidade da pessoa humana estiverem presentes isso é próprio da teoria dos valores os valores são relativos históricos e altamente subjetivos e o direito tenta trabalhar com os valores de maneira diferente objetivando os valores é por isso que na operacionalidade não é a moral mas é o direito e há uma diferença nisso que nós estamos de certa maneira no Brasil ainda não amadurecemos para perceber isso que não é exatamente a mesma coisa não significa dizer que a moral não é importante mas o que funciona na vida social é o direito é como o direito encarna esses valores morais e aí as instituições então para buscar esses fins uma democracia conta com um processo extremamente dinâmico que é construtivo e destrutivo ao mesmo tempo que é o da participação política é uma energia vontade de fazer as coisas que é a base da democracia não se imagina uma democracia de pessoas passivas que não participam que não se interessam por nada que se omitem nós queremos isso todos nós queremos e é importante que as pessoas vivam as instituições que vão reivindicar os seus direitos tudo isso é verdade só que essa participação política ela não é feita em abstrato ou de qualquer maneira e é isto um pouco a lição de 2013 em 2013 nós tivemos um momento que ali em São Paulo nós vivenciamos isso diretamente que a partir de uma questão pontual de reajuste tarifário questão tarifária de repente as pessoas iam às ruas e uma dessas ocasiões por acaso eu estava com o procurador-geral do estado voltando ali para casa e com o carro oficial aquela confusão toda a gente não conseguia andar eu falei assim olha motorista você dá a meia volta volta lá para a garagem eu vou a pé porque eu estou perto de casa liguei para a minha mulher você vai me esperar ali em tal lugar porque o resto eu vou passar até que tem uma passeata enorme na minha frente eu fiquei esperando passar não terminava nunca depois eu fiquei sabendo que foram mais de 100 mil pessoas é difícil terminar mas aí foi uma observação sociológica Rodrigo muito interessante porque eu fiquei encostado no muro porque não dava na frente do shopping JK ali em Pinheiros em São Paulo e passando as pessoas passando as pessoas eu verifiquei que era uma uma diferenciação de pontos de vista de condutas de maneira de ser impressionante havia por exemplo personagens que pareciam saído do Woodstock aquele movimento hippie quer dizer com o cabelão comprido falando inglês com cartaz em inglês inclusive deve ter sabido que no Brasil estava tendo alguma coisa interessante veio para cá depois ele vai para o Egito vai para não sei onde é manifestante internacional é a globalização do ativismo político então tinha ali tem de tudo até alunos meus eu encontrei lá um pouco delicado você sabe que agora que você gosta de tirar foto e tudo eles vêm professor o senhor aqui também vão te abar de bater foto tudo bem aí vai para a internet você tem que explicar depois não estava manifestando estava encostado no muro ali esperando passar tudo bem podia estar manifestando também mas o que se via era aquela vontade de fazer alguma coisa mas não havia a menor identidade de propósitos entre as pessoas a menor identidade e não sabia nem como é que ia levar isso adiante tanto isso é verdade que as manifestações vieram passaram e não houve aí grande alteração no cenário político brasileiro porque a participação em si ela pouco significa para a democracia se não for devidamente canalizada o processo participativo ele pode ser extremamente destrutivo e ruim para a democracia houve momentos em que ditadores aproveitaram essa energia participativa para permanecer no poder faz um plebiscito eu mando e vocês obedecem plebiscito todo mundo nas ruas as pessoas vão um processo emocional propaganda de massa ratificam isso depois volta todo mundo para casa em algum momento quando houver crise de legitimidade eu faço uma nova passeata para me legitimar isso é participação mal conduzida então não é por aí quer dizer nós precisamos na verdade aqui o papel do direito que eu procuro sempre destacar como pensador ligado ao direito e valorizando enfim a nossa pesquisa mas por acreditar nisso fundamentalmente no direito constitucional e no direito em geral é que o direito canaliza essa energia participativa de maneira construtiva através de instituições então as instituições significam exatamente como numa metáfora nós temos a água é uma energia extremamente importante a água está na hora do dia eu vim participar de uma audiência ontem no Supremo sobre esse assunto então está na minha cabeça mas essa água ela provoca inundações destrói casas mata pessoas mas também gera energia elétrica gera saneamento básico enfim ela pode ser positiva ou negativa depende como for canalizada é isso que as instituições fazem não é simplesmente enaltecer a participação política como se tem feito às vezes no Brasil dizer é importante a participação é eu não lego isso mas é preciso ir além disso e mostrar que essa participação é importante desde que criativa produtiva para realizar os valores democráticos é devidamente ordenada através de instituições adequadas então vem a questão da escolha das instituições se no Brasil todos nós estamos de acordo e estamos quanto aos fins acho que não há grande contestação quanto aos fins da constituição se nós todos estamos de acordo que é importante que as pessoas participem que acreditem na democracia que votem que cobrem os seus representantes então por que não funciona bem e a minha resposta é não funciona bem porque nós não amadurecemos ainda o processo institucional não escolhemos instituições adequadas não é simplesmente porque enfim os políticos que nós escolhemos nós temos azar escolhemos sempre pessoas que não lidam bem com a política muitas vezes são corruptos isto é um diagnóstico a meu ver pueril constata alguma coisa mas não se está chegando nem perto da razão existe um papel que as instituições representam fundamental nesse processo e isso no Brasil é ignorado tanto é verdade que na Constituição de 88 esse assunto todo mundo queria participar do subgrupo do grupo que discutiu na comissão que discutiu os direitos fundamentais quem é que queria participar da organização dos poderes discutir por exemplo o processo legislativo ninguém se interessava lá muito por isso pega ali a Constituição anterior dá uma reformadinha aqui muda o nome em vez de decreto lei que não pega bem porque é entulho autoritário coloca a medida provisória que é pior um pouco então é a maquilagem que se faz sem avançar é só comparar quem quiser fazer tem vários alunos aqui faça a pesquisa você pega o processo legislativo da Constituição de 67 e 69 compare com o processo legislativo da Constituição de 88 vocês vão ver que as mudanças são muito pequenas há mudanças importantes mas são mudanças pequenas nós até mantivemos um instituto é como se estivesse fazendo um código civil novo e vamos colocar no regime de bens o casamento dotal colocar lá dot quando isso já tinha desaparecido junto com as obras do José de Lencar com senhora então o casamento dotal e a Constituição de 88 coloca a figura da lei delegada eu costumava dizer em sala de aula que depois de 88 não tinha havido nenhuma outro dia me mostrando não professor houve sim tem umas três ou quatro é a exceção confirma a regra na medida que você tem a medida provisória muito mais eficaz para a mesma finalidade então para que a lei delegada é porque copiaram porque tinha na Constituição anterior copiaram ali não houve a menor reflexão sobre isso eu vou falar sobre o controle de constitucionalidade melhorou a legitimidade ativa não há dúvida mas se nós formos olhar do ponto de vista do órgão que faz o controle claro o Supremo se criou a grande mudança foi que se criou o STJ então aí o STJ ficou com competências que não eram constitucionais mas na verdade não houve uma discussão mais profunda de qual deve ser realmente o desenho do Supremo Tribunal Federal para fazer controle de constitucionalidade para ser essencialmente o guardião da Constituição se discutiu mais esse tema na Carta de 34 do que na Constituição de 34 do que agora então há vários exemplos que mostram que nós não caminhamos muito nisso bom e avançando aqui porque tenho fim que me ater ao tempo também o padrão de qual deve ser a meu ver e só a minha opinião modesta do Poder Judiciário diante das políticas legislativas em geral aqui eu falo pode ser reforma política pode ser qualquer outra política legislativa importante que deve ser a meu ver essencialmente um controle de constitucionalidade poderia ser também num outro plano de legalidade claro dessas políticas e não um controle de mérito isso a ministra acabou também dizendo em outras palavras o seu Judiciário ele não faz as políticas públicas ele controla as políticas públicas o que é algo extremamente diferente e que também no Brasil nós ainda não conseguimos maturidade no Judiciário para perceber a diferença para perceber a diferença o que é afirmar olha isto aqui está contra a Constituição pouco a ministra Carmelucci afirmou isto e eu diria que em termos gerais nós fazemos a mesma afirmação mas quando nós vamos para os casos concretos é isso que nós vamos fazer descer um pouco a nível concreto eu vou procurar demonstrar que não é bem assim que o Supremo ultrapasse em alguns momentos uma linha tênue do que é jurídico controle de judicidade e entra no mérito das políticas isso precisa ser bem examinado discutido em termos de quais são as causas desse processo algumas são de natureza de como encarar o direito inclusive como encarar a estrutura da Constituição como encarar o papel da Constituição e aí isto vai ter um impacto nos casos concretos eu vou dar um exemplo aqui estrangeiro até para não envolver aqui o processo brasileiro para mostrar um pouco a diferença disso vejam só a França adota o modelo de voto distrital o sistema eleitoral francês é o distrital é um sistema distrital em que eles usam os dois turnos também como nós usamos aqui para a eleição majoritária então se alguém tem mais de 50% dos votos valem já foi eleito pelo distrito se não tem vão os dois mais votados para o segundo turno naquele distrito só os dois mais votados aí se repete a eleição quem tem mais votos é eleito e ponto final então um processo feito a representação para o parlamento é um voto distrital em sistema de dois turnos entretanto qual é a grande dificuldade de todo o sistema de voto distrital é um dos aspectos técnicos mais complicados é o distritamento diria que no Brasil se fôssemos adotar o voto distrital isso demandaria um grande trabalho porque nós temos uma falta de uniformidade na distribuição da população isso é fundamental para o voto distrital que você consiga montar distritos aproximadamente com o mesmo contingente de eleitores porque se não um distrito com muito eleitor esse eleitor vai estar sendo prejudicado porque seu voto vale menos do que um outro com menos eleitores então isso é um aspecto fundamental na França em um determinado momento eles tem lá enfim uma área territorial chamada Nova Caledônia e que eles estavam cuidando discutindo o distritamento eleitoral dessa unidade territorial e aí fizeram de tal forma a lei que fez isso dizia assim estamos aqui preocupados em atender o princípio básico da democracia segundo o qual a cada homem um voto é a igualdade do direito de voto para todos essa é a finalidade do que nós estamos fazendo aqui e então vai ser feito o distritamento nesse padrão a divisão é essa aqui o que fez o conselho constitucional francês que examina em controle preventivo projetos de lei examinou o projeto e concluiu que havia ali uma inconstitucionalidade por um defeito que eles chamaram de erro manifesto de apreciação é algo que está na linha de um controle de finalidade da norma no fundo é adequação é um controle de adequação como diriam aí os alemães se aquela proposta legislativa é adequada para os fins que ela pretende atingir quer dizer não se discute os fins o fim é constitucional não há problema o problema é a maneira pela qual se pretende atingir o fim e a eficiência disso então lá se disse o seguinte olha o legislador embora tentando preservar o princípio da igualdade de voto na prática criou distritos extremamente desiguais claro que alguma desigualdade sempre haverá mas ultrapassou o limite do que é aceitável portanto esta medida legislativa é inadequada aos fins que se pretende poderia dizer que é um controle de adequação mas não dentro de um teste de proporcionalidade um controle de adequação isolado que lá eles chamam eles usam essa expressão erro manifesto de apreciação vejam que apesar de muito próximo da questão de mérito é um controle de juridicidade o que se afirma o conselho constitucional não está infirmando o voto distrital dizendo assim não é bom o voto distrital então vamos ele não está entrando portanto no mérito do sistema eleitoral não está entrando no mérito da necessidade de fazer um novo distritamento naquela área territorial nem mesmo está dando sugestões de como deve ser feita concretamente a divisão está só verificando o que o legislador fez dizendo olha do jeito que você fez você não atinge o fim isso é inconstitucional que é um prejuízo a grupos de eleitores que estão sendo aí desvalorizados que há uma desproporção muito grande é exatamente esse o padrão a meu ver que se espera de comportamento judiciário ele não discute o mérito mas ele verifica um pouco na linha da questão o judiciário vai então ver aquilo que não é lícito fazer e dizer olha você tem que refazer a proposta não sou eu que vou fazer você que vai fazer o novo projeto de distritamento observados esses limites e aqui também nesse aspecto acho que quanto ao que se pretende não há grande discussão mas qual tem sido então concretamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal após a constituição de 1988 vamos discutir o momento presente afinal de contas o Brasil viveu aí uma democracia mais estável apenas a partir de 1988 eu costumo dizer que eu estou verificando os vários critérios apesar das experiências importantes riquíssimas precedentes nós podemos afirmar que só há democracia no Brasil em dois períodos de 46 a 64 mas é um período extremamente instável politicamente com golpes e contra golpes então vivemos uma democracia estável a partir de 1988 e qual tem sido o padrão aí eu divido a jurisprudência do Supremo em dois períodos no período de 1988 a 2003 nós temos um padrão de autorrestrição nessa jurisprudência o Supremo e aí há vários casos muitos deles a maior parte deles é apreciação de medidas liminárias em ações diretas mas que se discute inclusive a lei orgânica dos partidos são discussões importantes mas com a a tendência do Supremo sempre de negar normalmente o reconhecimento de uma inconstitucionalidade ainda que incede de cautelar e preservar sempre a opção legislativa a visão do Supremo nesse período é basicamente essa não aqui olha há uma defesa razoável da proposta legislativa enfim da lei que está em vigor ela é razoável eu não quero não vou entrar no mérito e há essa experiência de autorrestrição mas isso muda profundamente a meu ver a partir de 2003 e aí nós temos então um segundo período que eu chamo de período intervencionista que vem até hoje da última década de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e aqui há vários exemplos mas eu vou focar em dois deles fundamentalmente eu vou começar então aqui examinando brevemente a ação direta de inconstitucionalidade 1354-8 do Distrito Federal que exatamente discutiu a questão da cláusula de desempenho aqui é preciso nós temos que usar sempre de linguagem precisa do direito que é ciência não é cláusula de barreira é cláusula de desempenho cláusula de barreira significaria quem não atingiu um certo percentual de votos não terá representante no Congresso Nacional e não se tratava disso se dizia o seguinte quem não atingiu um percentual de votos da lei orgânica dos partidos terá algumas restrições no acesso a propaganda gratuita por rádio e televisão no acesso aos recursos do fundo partidário e sobretudo na questão da liderança o papel da liderança nas casas legislativas então são restrições partido não perdia os deputados que elegeu por conta disso nada disso se perdesse seria a cláusula de barreira lógico cláusula de barreira é cláusula de barreira cláusula de desempenho é cláusula de desempenho o problema no Brasil nunca se teve aqui nos últimos anos cláusula de barreira é cláusula de desempenho bem a lei federal 9096 95 que é a lei orgânica dos partidos ela continha algumas exposições nesse sentido os artigos 13 41 inciso 1 e 48 exatamente estabeleciam que quem o partido que não obtivesse pelo menos 5% dos votos válidos na última eleição geral para o parlamento federal teriam restrições nesse campo não poderia usar os prerrogativos da liderança nós sem entrar aqui nos detalhes todos sabem o papel fundamental que tem aí a liderança nas casas legislativas que era para pedir verificação de presença para interromper o processo para falar e encaminhar propostas enfim é um papel essencial isso portanto torna o funcionamento desse partido menos produtivo menos eficiente e o acesso a propaganda gratuita pelo rádio e televisão dispensa qualquer comentário pela sua importância no sentido de divulgação das ideias do programa partidário do proselitismo político e também claro os recursos do fundo partidário que são essenciais para as agremiações partidárias exercer as suas atividades os partidos que não atingissem esses 5% sofreriam portanto restrições nesses três aspectos em 6 de dezembro de 2006 o Supremo Tribunal Federal num acordo da relatoria do ministro Marco Aurélio considerou inconstitucional a lei orgânica dos partidos e considerou inconstitucional nesses três pontos eu vou primeiro examinar isso de maneira geral a construção toda do ministro relator ministro Marco Aurélio foi fundada no princípio do pluralismo político que é um princípio de fato constitucional está aqui logo enfim no frontispício aqui da constituição está no artigo primeiro inciso quinto que é um dos fundamentos do Estado Democrático no Brasil o pluralismo político é verdade mas nós estamos falando de um princípio o que esse princípio significa e aqui vem talvez a grande discussão eu vou a partir daqui depois eu vou reforçar isso com outro caso é uma certa tendência a meu ver bem na linha da democracia de fins e não de meios que é a principiologização do direito constitucional brasileiro não é que os princípios eu esteja afirmando aqui que os princípios não são importantes claro os princípios são importantes uma constituição é feita para usar aqui uma coisa muito repetida Alex e tantos outros pensadores mas todos nós do direito constitucional afirmamos uma constituição tem princípios e tem regras os princípios são mais gerais são menos precisos as regras são comandos de conduta mais precisos o professor Humberto Ávila que escreveu talvez o melhor trabalho no Brasil sobre os princípios a teoria dos princípios o professor Humberto Ávila costuma dizer que os princípios estão mais justamente voltados aos valores e as regras às condutas concretamente os princípios são mais finalísticos as normas são mais reguladoras de conduta ora no processo de tomada de decisões que é fundamental no direito um juiz tem que decidir sempre questões ele decide com base em que? ele decide com base nas duas coisas mas o foco da decisão são regras e não princípios no momento que nós deslocamos isso para princípios nós temos uma elevada subjetivação das decisões os princípios tem leituras variadas como os valores os princípios são importantes para que? fundamentalmente no seu papel de nomogenético ou seja ajudar a construção de novas normas os princípios inspiram o legislador são importantes na interpretação são importantes na integração portanto preenchimento de lacunas então eles tem um papel fundamental para o direito mas isso o professor Ávila até diz também diz assim olha na verdade a decidibilidade dos princípios é muito menor do que a das regras logo se convencionou no Brasil durante uma certa época em enaltecer os princípios e dizer assim não os princípios são mais importantes do que regras porque não sei o que e tal para o processo pragmático do direito as regras são mais importantes que os princípios porque elas são objetivas se nós transferimos todo o processo decisório para os princípios nós na verdade estamos dando uma carta branca para quem decide que vai colocar em termos principiológicos o que bem entender e é esse processo nefasto que nós temos vivido no Brasil nos últimos anos agora começa a haver uma crítica a esse processo mas ela ainda é é necessário que nós avancemos isso e aqui é um bom exemplo o ministro Marco Aurélio usou aqui o princípio do pluralismo político eu podia contrapor esse princípio se fosse só para ficar no plano dos princípios e assim não, mas não existe um princípio é só pegar abrir a constituição olha eu faço isso assim de imediato vamos olhar lá mas há também não há os valores sociais do trabalho não há dignidade da pessoa humana não há aqui principalmente no artigo 3º nós não precisamos construir uma sociedade livre, justa e solidária não precisamos garantir o desenvolvimento nacional também não são princípios então aqui na constituição há são princípios mas dá para perceber que eles de certa maneira se contrapõem a alguma medida porque se nós exacerbarmos o princípio do pluralismo político então o ideal é que nós tenhamos 180 partidos políticos com representação no congresso porque não 500 o número de deputados o número de partidos nós vamos estar exacerbando o princípio do pluralismo só que nós vamos estar amesquinhando os demais princípios porque como é que nós vamos assegurar o desenvolvimento econômico que depende de decisões legislativas eficientes, rápidas há tempo se nós temos essa balbúrdia partidária no congresso nacional que não vai conseguir decidir há tempo uma coisa se contrapõe a outra exagerar colocar o foco num princípio normalmente é amesquinhar o outro se nós quisermos preservar o meio ambiente na Amazônia é fácil é só tirar todas as pessoas de lá para deixar os índios os índios têm uma cultura mais preservacionista os índios lá do início do descobrimento hoje em dia nem tanto nem tanto mas enfim tirar todas as pessoas de lá eventualmente até os índios pronto aí nós vamos ter a preservação completa da Amazônia mas isto é possível fazer sob o ponto de vista por exemplo do princípio da dignidade da pessoa humana da valorização do trabalho do desenvolvimento econômico claro que não então não vem a discussão não precisa ter uma a questão do meio ambiente ela tem que ser compatibilizada com o desenvolvimento econômico então nós temos que ter ali mecanismos de acomodação é isso que acontece no mundo dos princípios agora o problema é o seguinte os princípios tem sempre um núcleo essencial fora daquilo aqui não é possível discutir o assunto então se nós formos por exemplo no campo penal das penas isso a constituição já faz mas nós vamos discutir uma lei de natureza penal que vai colocar uma pena de açoite por exemplo nós vamos restabelecer o pelourinho aqui no Brasil pena de açoite ou restabelecer as ordenações filipinas que não me pergunto por que mas em alguns delitos amarravam ali a pessoa num saco junto com um galo um macaco e uma cobra devia ser uma coisa realmente terrível essa convivência pouco pacífica então penas dessa natureza ninguém vai discutir que isso olha temos que ponderar o princípio da dignidade ou interpretar isso claro que isso contraria frontalmente então o núcleo essencial que não tem discussão mas há toda uma área de abrangência do princípio que vai depender da acomodação entre princípios contraditórios ou que incidem simultaneamente e quem é que deve fazer isso já que nós estamos no terreno da subjetividade é o legislador e não o poder judiciário e é isto que no Brasil não se afirma com clareza eu estou aqui afirmando porque o judiciário assumiu o papel de acomodar princípios e mais do que isso assumiu o papel de desdobrar princípios o que é pior porque quando nós falamos por exemplo não estou entrando no mérito nós temos que aprender também a distinguir o que é mérito e o que é procedimento é claro que eu sou contra o nepotismo e todos nós somos aqui agora o princípio da moralidade administrativa ele em relação a sua relação com a súmula número 13 é que a súmula número 13 desdoba o princípio ela não implementa o princípio como se afirmou porque se não como é que eu vou entender que nomearam um sobrinho para um cargo de confiança fere a moralidade administrativa mas se for primo e irmão não fere que é o que diz assumo então isso não aplica o princípio ou implementa o princípio desdoba o princípio porque se quer dizer o seguinte isto favorece o princípio isso eu estou de acordo favorece o princípio e quem é que tem que desdobrar? o legislador não o poder judiciário não estou discutindo o mérito mais uma vez mas é o procedimento então quando um órgão judiciário faz isso ele acaba fazendo o papel do legislador e sofrendo todas as injunções porque o legislador é muito difícil fazer leis como disse a ministra Carmen Lúcia dificílimo é o papel mais difícil da área do direito e que é do direito da política é elaborar um ato legislativo então nós vamos cometer erros e aí certamente foram cometidos vários geram situações não, mas se for parente de um diretor que não é nem quem nomeia nada também bom, mas dependendo do tamanho da máquina administrativa isso já se perde já não é mais não está mais no terreno nem da moralidade administrativa mas da enfim qual o sentido disso dar essa abrangência tanto é que a proposta de revisão da súmula envolvendo esse tema até proposta pela própria pelo próprio Ministério Público Federal bem enfim eu tenho eu tenho aqui então essa questão dos princípios que está na hora do dia ali nesse julgamento de 1, 3, 5, 4 na realidade se colocou o princípio do pluralismo político como se fosse uma coisa objetiva óbvia significa o seguinte o princípio quanto mais partido melhor nesse sentido foi exemplar a decisão contribuiu para o agravamento de um gravíssimo problema do processo político brasileiro das instituições brasileiras que é a atomização do quadro partidário e a questão funciona um pouco assim o judiciário então partiu com o ativismo judicial argumentando que faz aquilo que o Congresso não faz mas ajuda a atrapalhar o Congresso para que ele possa não fazer o que deveria fazer na medida em que favorece a proliferação de partidos algo que no Brasil nós já estávamos tendo uma movimentação para a fusão de vários partidos eles abandonaram o projeto agora ao contrário estão se dividindo ainda mais então isto vem desse julgamento com o devido respeito pelo menos parcialmente equivocado eu digo parcialmente porque aí há outros dados eu entendo que não era essa a forma de julgar teria que verificar primeiro a questão da restrição à liderança não vejo nenhuma inconstitucionalidade nisso ali era de fato assim olha o partido que é menos expressivo teve menos votos ele vai ter um papel menos mais fraco no processo de decisão do Congresso não vejo nenhum problema nisso acho que isso era uma coisa até mais light do que a cláusula de barreira se fosse cláusula de barreira não teria nem deputado aí ele fica com os deputados mas perde aquelas prerrogativas de liderança agora talvez onde tenha havido de fato um erro na mão aí na dose tenha sido na questão do tempo da televisão e tal que isso o ministro Gilmar no seu voto destaca muito a questão do princípio da igualdade de oportunidades ou igualdade de chances como ele chamou e aí de fato a medida poderia ser melhor dosada isso eu não tenho dúvida então a questão da dose ali talvez tenha atrapalhado mas aí não é questão mais de pluralismo a questão ali de razoabilidade a questão talvez a mesma norma pudesse ser adotada com doses um pouco diferenciadas essa é uma outra discussão mas eu quero avançar e portanto preciso aliás então eu queria abranger um outro caso que é a questão mais uma vez aqui dos partidos políticos mas agora envolvendo os mandatos de segurança 26.602 603 604 e 890 que discutiram a questão da perda de mandato por desfiliação partidária não se trata da infidelidade partidária mais uma vez precisa ser preciso nas expressões infidelidade é praticar através de votos palavras condutas etc o parlamentar contrariar as diretrizes do seu partido o programa do seu partido aqui se trata de na verdade de desfiliação partidária e a desfiliação gerar aqui a perda de mandato então não é infidelidade mais uma vez como muitas vezes se diz isto o Supremo construiu a partir desse mandato de segurança entendendo e estribado essencialmente em princípios mais uma vez princípio da representação proporcional e o princípio eu diria que nem princípio é a regra que assegura o monopólio das candidaturas aos partidos então a regra do monopólio das candidaturas é clara uma das condições gerais de elegibilidade é estar filiado a um partido ninguém pode ser candidato sem estar filiado a um partido mesmo os magistrados quando se resolver se candidatar em algum momento vão ter que se filiar a partida ainda que no prazo menor etc então há uma regra nesse sentido essa regra é clara ela só diz isso ela não diz que alguém perde o mandato se desfiliar e passar para outro mas aí há o princípio da representação proporcional que significa o que? significa essencialmente seu núcleo essencial vamos chamar assim significa que o número de cadeiras atribuído a um partido deve ser proporcional ao número de votos obtidos quem teve 20% dos votos terá 20% das cadeiras e ponto o que que isso tem a ver com perda de mandato? ah não mas nós vamos a partir desses dois princípios construir um outro que é o princípio segundo o qual o mandato pertence ao partido aí já começamos a nos atrapalhar porque essa é uma meia verdade o mandato pertence ao partido sim mas também pertence ao representante eleito porque ele disputa uma eleição interna entre os candidatos do seu partido não há uma lista objetiva que esse vai ser o primeiro esse o segundo ele disputa os mesmos votos daquele partido portanto o mandato também pertence ao representante não é só o partido então é uma meia verdade que não serve para resolver portanto o caso concreto então no caso específico todos os elementos nós vamos olhar primeiro a interpretação usando a literalidade apanha o dispositivo que trata da perda de mandato procurem o caso da desfiliação partidária não vão encontrar se nós formos olhar o elemento histórico havia no direito constitucional brasileiro uma regra determinando isso na Constituição anterior e foi suprimida suprimida porque se entendeu que a questão da desfiliação e mesmo da infidelidade partidária é assunto interno ao partido o artigo 17 da Constituição expressamente coloca este é um problema que o partido tem que regular nos seus estatutos portanto tirou isso do campo da perda de mandato para colocar no campo das sanções internas ao partido podendo gerar até a figura daquele que embora não possa ser candidato sem estar afiliado ele pode eventualmente ter mandato sem estar afiliado ao partido porque foi exposto do seu partido isto era perfeitamente possível na lógica eu não estou dizendo que isso é bom mais uma vez não é questão de avaliar o mérito eu estou dizendo aquilo que o direito constitucional brasileiro estabelece e aí mais uma vez então o Supremo Tribunal Federal vai longe constrói uma regra da desfiliação e pior quando colocou isso claro que como ele está no terreno legislativo alguém lembrou mas desde lá é difícil mesmo vejam só e se alguém está sendo perseguido pela direção partidária e portanto tem que se desfiliar para se defender até para ser fiel ao programa do partido como de certa forma dizem que já aconteceu aqui entre nós várias vezes mas se é assim não posso também se é uma coisa automática mas se não é automática nós temos que criar um procedimento e procedimento tem que ter prazo tem que ter hipóteses mas como é que nós vamos fazer isso uma decisão que deve declarar o direito e não criar novas regras então o Supremo usou um braço normativo que é o poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral editar resoluções mas editou uma resolução que é na verdade ocupa o lugar da legislação porque as resoluções da justiça eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral servem na verdade para ajudar na aplicação de dispositivos da legislação eleitoral e não para substituir a legislação eleitoral e nesse caso claramente substitui porque onde é que está a norma da legislação eleitoral que trata dessas hipóteses todas não há e não há pelas razões que eu apontei anteriormente até de natureza histórica então mais uma vez nós vemos ali uma reforma política sendo promovida num aspecto pelo menos pelo poder judiciário no terreno do mérito é a visão por exemplo ultraliberal de que quanto mais partido melhor é a visão de que enfim nós temos que interferir no processo de fato algo pernicioso de cooptação pelo governo em geral dos parlamentares eleitos pela oposição que são atraídos por benesse e tal isso tudo é verdade tem que ser combatido mas cabe enfim ao cidadão a quem tem a incumbência de fazer normas tomar as providências adequadas e não o judiciário substitui e vai fazer aí cria situações paradoxais porque tem que admitir procedimentos defesas eles se eternizam e na prática não funciona essas leis entre aspas feitas pelo judiciário tem essa outra característica não funcionam porque não tem algo importante que é a maturação do processo de elaboração normativa e olha e a questão para terminar aqui do financiamento de campanha está indo pelo mesmo caminho eu estou avisando antes depois nós vamos ver o que vai acontecer vejam no mundo inteiro se discute financiamento de campanha existem há quem defenda o financiamento totalmente público há quem defenda o financiamento totalmente privado e há quem defenda o que há no Brasil que é um misto entre público e privado e aí os critérios de controle também são extremamente variados os mecanismos etc a legislação no mundo todo é muito variada e está sempre sendo discutida então é algo complexo difícil é difícil encontrar um mecanismo totalmente satisfatório eu diria que o voto estrital melhora bastante porque reduz o espaço no qual você vai verificar os abusos então até nisso seria algo importante no Brasil mas enfim aí não vai eliminar evidentemente a questão do financiamento então discutir se é bom se não é como é que deve ser é algo que nós estamos fazendo aonde? Congresso Nacional aliás isso está sendo feito tem comissão tratando disso lá momento em que eu vou querer fazer fazer uma reforma bom mas eu não gosto do financiamento feito por meio quer dizer doação de empresas então eu não gosto disso a legislação permite mas eu não gosto então eu vou para uma pseudo argumentação jurídica que vai dizer o seguinte não mas a empresa as sociedades comerciais elas tem finalidade lucrativa se elas tem finalidade lucrativa se ela está fazendo uma doação de campanha então como é que isso compatibiliza então é reconhecimento aqui de um processo espúrio etc eu diria que essa é uma visão algo simplória do que é uma empresa do que é uma sociedade comercial uma sociedade comercial por exemplo não tem interesse e legitimidade dentro das regras comerciais para fazer por exemplo gastos favorecendo um determinado ambiente institucional por exemplo vamos dizer que favorecendo uma empresa que trabalhe com produtos voltados a mulher por exemplo de maquilagem etc não pode fazer uma campanha mostrando que isso não transforma a mulher num bibelô etc mas ao contrário tem a sua razão de ser você pode se tratar embelezar etc e manter ser uma profissional que trabalha que impede igualdade com o homem etc uma empresa não tem interesse em fazer isso e não está fazendo um investimento direto para vender um produto está fazendo um investimento para criar um ambiente que parece favorável a que eventualmente ele possa trabalhar melhor o seu produto mas não é um gasto direto então no campo uma empresa fazer doação uma empresa que vive do que? a empresa ela vive do sistema capitalista de produção ela fazer doações distribuídas apenas para partidos que defendam o sistema capitalista de produção e não fazer doação alguma para quem defende a eliminação desse sistema isso é ilegítimo? que democracia é essa? quer dizer agora o que nós podemos discutir é o seguinte mas qual é o limite disso? nós vamos permitir que faça doações em qualquer limite? essa é uma outra discussão eu digo até é pertinente discutir eventualmente até podia ser adotada a solução do financiamento inteiramente público mas o que eu digo é que não é o judiciário que tem que decidir isso até porque não há uma regra clara na Constituição que dê base para declarar isso inconstitucional que inconstitucionalidade é essa que depois de décadas só agora nós percebemos só agora nós percebemos que não pode porque o partido para ser cidadão cidadão é pessoa física é outra não é bem assim para começar o partido político é uma associação de cidadãos que participa ativamente do processo político que é pessoa jurídica tem CNPJ partido político mas a empresa é diferente mas ela tem os seus interesses então a pessoa física uma entidade clássica uma associação não pode dizer assim olha meus filiados não votem nos candidatos do partido tal porque o que eles propõem é totalmente contra aquilo que nós defendemos uma associação qualquer de natureza religiosa ou qualquer outra coisa isso é um processo democrático desde que mantidas as regras de boa convivência respeitado o outro não incide em crime contra a honra etc atos de corrupção comprando voto de pessoas enfim desde que não faça nada disso é perfeitamente ilícito então mais uma vez é o vez de tentar vejam que esse período intervencionista da jurisprudência do Supremo leva a situações como essa e qual a grande crítica para terminar aqui que se pode fazer essa reforma política pela via judicial é a falta de algo essencial para dar certo qualquer processo de reforma que é o consenso a democracia ela vive de dois processos complementares o consenso e o dissenso nós temos que discordar mesmo senão não é democrático discordar quanto as políticas públicas adequadas discutir questões econômicas discutir como organizar a família como enfim todos os assuntos são passíveis de discussão e há muitas vezes dissenso mas nós temos que procurar um consenso mínimo a respeito das instituições pelas quais nós tomamos decisão que são exatamente as instituições políticas então tem que haver um consenso quanto aos meios para nós podemos discutir quantas maneiras implementar os fins da constituição é isso que é o processo democrático então a construção dessas instituições deve passar por um consenso e esse consenso só é passível de obtenção num processo político complexo que é o processo de decisão no parlamento não há como fazer isso no judiciário a começar porque os juízes não são eleitos então não tem ali a representação da sociedade na verdade nós temos na magistratura isso não vai nenhuma novidade os franceses quando começaram ali as reformas das suas instituições as revoluções liberais a revolução liberal francesa afirmava que havia uma aristocracia de sangue e uma aristocracia togada a magistratura está muito mais para a aristocracia do que para qualquer outra coisa porque as pessoas são eleitas por um critério de mérito que exige investimento condição social muitas vezes melhor ter condições econômicas fazer um bom curso fazer um concurso eventualmente de se posicionar socialmente em condições de vantagem é diferente do processo de escolha política que tem esses ingredientes também mas é muito mais aberto então é importante que esse consenso seja construído no lugar adequado em qualquer democracia que é o parlamento em outras palavras não se faz democracia sem congresso nacional sem parlamento se nós não gostamos do congresso que nós temos dos seus procedimentos nós temos que trabalhar intensamente para reformar e o judiciário pode ajudar nisso apontando eventuais inconstitucionalidades nesse processo de construção mas não tomar o lugar de quem deveria estar recebendo enfim essas reformas essas alterações fazendo o seu papel porque é ineficaz e sobretudo porque não é isso que nós queremos como uma autêntica democracia pela qual os nossos representantes excelentes por nós tomem as principais decisões era isso muito obrigado pela atenção eu agradeço ao professor Elival pela valiosa conferência e com isso nós encerramos o nosso painel e agora teremos o intervalo muito obrigado para este painel que versa sobre ordem econômica constitucional cooperativismo e desenvolvimento social temos o prazer de convidar na qualidade de moderador o doutor César Eduardo Zilotto do departamento jurídico da Itaipu Binacional na qualidade de painelista convidamos agora doutor Jurandir Souza Júnior do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná também na qualidade de painelista doutor Lineu Peinado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluindo nossos painelistas convidamos agora doutor Paulo Roberto Stobel da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná OCEPAR podem ocupar os seus lugares por gentileza com a palavra para a condução e moderação deste painel doutor César Eduardo Zilotto bom dia a todos boa tarde quase já é prazer poder ser o moderador deste painel neste dia de hoje contar com a presença doutor Jurandir nosso grande magistrado lá do Estado do Paraná doutor Lineu de São Paulo doutor Paulo em nome de quem eu já cumprimentando-vos cumprimento a todos os presentes e agradeço a honra aqui agradeço ao ministro Gilmar doutor Jaro a honra de poder participar doutora Dalide como moderador neste painel rapidamente porque eu sei que os senhores não vieram me ouvir mas vieram ouvir os nossos panelistas eu indico o primeiro tema que será da teremos a honra de ouvir o doutor Jurandir Sousa Júnior tema ordem econômica constitucional cooperativismo e desenvolvimento social doutor Jurandir é desembagador aposentado do Tribunal de Justiça do Paraná pós-graduado em direito público administrativo atua no magistério superior lecionando na escola superior da magistratura do Paraná Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos Centro de Estudos Jurídicos do Paraná e Fundação Estadual de Ciências Econômicas e ele além disso foi juiz eleitoral esse obviamente é um pequeno currículo um mini currículo de sua excelência e eu já desde já passo a a palavra excelentíssimo conferentista doutor Jurandira que eu espero que seja recebido com uma salva de palmas muito obrigado bom dia a todos é com com imenso prazer que nós participamos desse evento faço aqui um agradecimento pessoal aos coordenadores científicos o ministro Gilmar Mendes professor professor doutor Paulo Gustavo Branco a doutora Maria de Fátima Melo Cartacho e todos aqueles que participam da organização desse maravilhoso evento na minha apresentação o doutor colocou a minha profissão como desembargador aposentado hoje estou na consultoria jurídica mas esse tema constitucional afeto ao cooperativismo vem venho enfrentando nos meus mais de 30 anos de magistratura por diversas comarcas do estado do Paraná é um tema do nosso cotidiano e para muitos aqui presentes por vezes se perguntam qual é essa importância desse tema cooperativismo qual a sua ligação com o nosso sistema constitucional durante esses vários anos de magistratura principalmente atuando e licionando na área na área cível alguns anos como juiz do tribunal de alçada hoje já extinto esse sistema vários anos como desembargador em câmara civis no tribunal nós vemos cotidianamente o aumento de casos concretos que envolvem relações jurídicas com o cooperativismo eu podia até colocar primeiramente eu sei que aqui está o doutor Paulo Roberto Stobel que é do departamento jurídico com quem temos mantido há muitos anos contatos em eventos que estão afetos ao cooperativismo e que irá fazer uma explanação mais detalhada aos senhores mas eu conversava há pouco quando cheguei ao recinto e vi que tem muitos estudantes não só na área do direito mas também na área de administração e vou fazer uma digressão rápida só para que vocês possam lembrar aqueles mais jovens principalmente qual a importância desse chamado ente ou sociedade cooperativa como nosso tempo é escasso e eu já vou pedir a pedir a mesa que me lembre que é muito importante aquele cartãozinho vermelho de expulsão porque às vezes por vezes o assunto se torna interessante e a gente esquece do nosso tema para que possamos ir controlando mas a sociedade cooperativa em si eu vou dar um exemplo de destaque no Paraná e a sociedade cooperativa se espalha por todo todo o Brasil basta ver que aqui chegando no local do evento vocês têm um ponto de táxi e veja o que está escrito ali coopertaxi é uma entidade cooperativa cooperativas de táxi nós utilizamos do sistema cooperativo constantemente diariamente e às vezes não nos damos conta de que tipo de sociedade e tipo econômico está envolvido naquilo no Paraná só para exemplificar rapidamente temos duas cooperativas são as maiores cooperativas da América Latina e qual é a importância disso vejam a importância econômica Cocamar e Cuamo Maringá e Campo Morão não é doutor Paulo representam nada mais um faturamento do que o fato do que o que anualmente arrecadam os seis maiores municípios do Paraná juntos inclusive a capital do estado com industrialização as duas maiores cidades uma delas onde está Cocamar Maringá e a outra Londrina se o faturamento dessas duas cooperativas como entidades como sociedades é superior a esses seis municípios de pujança juntos podemos ter aqui uma noção básica do que o cooperativismo em termos socioeconômico gera de relações em nosso país essas relações são muito importantes por isso nós vamos aqui tratar nós vamos aqui tratar do direito cooperativo como nós podemos conguminar essa disposição de uma lei especial uma lei federal que é a lei do cooperativismo a lei 5764 essa legislação é de 1971 por isso eu digo que são mais de 30 anos que atuei na magistratura e antes na advocacia em que cotidianamente nos deparamos com relações jurídicas qual é a diferença básica antes que nós estudemos e passamos aqui a dispor sobre essa importância jurídica e constitucional do tema a definição básica vem já desde Pontes de Miranda o que diferencia uma sociedade cooperativa de uma sociedade empresarial das sociedades comerciais como um todo justamente a sua característica maior de ser uma sociedade de pessoas mas um ente que em si mesmo não vivencia e não obtém lucro é uma sociedade de prestação de serviço de administração em que cada um dos seus cooperados ou associados é sócio e ao mesmo tempo dono do empreendimento que existe para servir a si mesmo vocês podem imaginar que uma cooperativa como aqui nós citamos como exemplo a Cocamar que tem dentro de si todo um complexo industrial quando nós no dia a dia nos deparamos com óleo iogurte todo o nosso material de alimentação de limpeza às vezes não sabemos que entre inúmeras cooperativas estou citando uma como exemplo pela sua pujança ela traz todo esse agronegócio essa agroindústria embutida em si mesmo e vejam a diferenciação quando muito importante para as relações jurídicas quando participamos de qualquer sociedade empresária qual é a forma de representação dos sócios o capital seu capital social digamos até uma entidade civil para fazer uma comparação mais do nosso dia a dia se vocês possuem como advogados como estudantes uma pequena sala comercial num edifício comercial de Brasília como é que se estipulam os interesses daquela edificação de propriedade conjunta pela sua assembleia geral de proprietários de condôminos proprietários e se nesse edifício em que vocês comparecem com uma sala comercial existe um dos proprietários que possui mais do que 50% das salas do edifício é muito comum nós temos empresas com um grande número de pessoas nas assembleias gerais o voto vai ser por unidade que ele possui na sociedade empresarial pelo número representativo do seu capital social na sociedade na entidade cooperativa cada membro independentemente do seu sistema de aporte do que ele utiliza e aportou na cooperativa tem em si um voto idêntico àquele maior ou menor o que diferencia nessas sociedades realmente com previsão legislativa expressa é aquela movimentação específica que ele traz à sociedade para o interesse comum então rapidamente porque nós temos um mestre nesse assunto também aqui na mesa doutor Lineu também que é desembargador aposentado do tribunal de São Paulo também deverá traçar algumas normas mas para que nós possamos ter ideia do despertar do interesse dessa matéria e quando nós falamos no sistema cooperativo nós vamos imaginar sua regulamentação constitucional e temos aqui que pensar na sua inter-relação com o sistema normativo brasileiro só dessa maneira nós podemos estudar e analisar as relações jurídicas que envolvem as relações cooperativistas vejam bem durante todos esses anos obviamente nós passamos pelos estudos pelos ensinos desse tema através da doutrina e também através da jurisprudência que dita o direito vivo os casos concretos através do poder judiciário nós ao examinarmos regras de regulamentação legal do cooperativismo vai nos exigir aqui que possamos fazer uma comparação um cotejo uma convivência com diversas outras normas como o código civil a lei 10 416 de 2002 além da constituição federal é lógico que inicia como base em tudo o código tributário nacional o código do consumidor a lei 8.078 de 90 entre outras ou todo o nosso sistema normativo vigente a constituição delimitou vejam bem a função social e como garantia fundamental em seu título específico no artigo 5º vocês encontram no inciso 18º o acolhimento do sistema cooperativo instituiu no sistema cooperativo como um direito fundamental como um interesse social com destaque e com base na própria constituição vejam a importância do tema nós temos no artigo 146 por exemplo da constituição a delimitação de um tratamento tributário vemos no artigo 174 uma instituição que determina apoio específico na ordem pela ordem econômica estatal um estímulo ao cooperativismo no seu setor de agronegócio e temos que parece que é o tema que atualmente desperta mais divergência e vamos analisar no artigo 192 da constituição federal a autorização e a proteção daquilo que nós chamamos do sistema cooperativo de crédito que tem em si a juventude e consequentemente um crescimento muito rápido nós temos dentro do sistema de crédito hoje já o quarto classificado entre as instituições bancárias em arrecadação vejam a importância desse sistema que é jovem perto dos outros sistemas empresariais que nós temos mas quando nós imaginamos esse enquadramento constitucional na constituição da cooperativa vamos imaginar uma não raras vezes uma aplicação de normas em confronto é comum e é preciso compreender aqui que o nosso sistema jurídico como o próprio termo diz sistema vem de unidade de convivência e vocês os mais jovens têm participado daqueles que estão na área do direito com maior experiência do sistema que sempre vigiu no conflito de normas por vezes com base na previsão do próprio artigo segundo daquela cognominada lei de introdução ao código civil em verdade um decreto lei que é de 4.657 uma coisa assim que é de 1942 que está vigente entre nós e a primeira premissa que sempre nos vem à cabeça como estudantes do direito quando se fala em lei nova em lei posterior lei anterior lei posterior é aqueles princípios que vem do banco acadêmico revogação derrogação é o primeiro tema que nos vem era muito comum no nosso sistema antigo essa política de interpretação legislativa de confronto e consequentemente de exclusão passávamos a só imaginar por aqueles princípios básicos que nós temos princípio da anterioridade princípio da hierarquia princípio da hierarquia das normas e imaginar será que com o surgimento dessa nova lei ela revogou lei anterior ela derrogou parcialmente alguma coisa dessa legislação e aí começamos já a analisar espera um pouco a lei do cooperativismo a lei 5764 é de 1971 o código civil nós acabamos de citar é de 2002 o código de defesa do consumidor o microsistema que traz muito interesse jurídico porque é uma lei de uma espécie mista ela é tanto de direito material quanto traz grandes prerrogativas de interesse de direito processual vejam a exemplo quando ela trata no artigo 6 da inversão da regra do ônus da prova que o código de processo civil delimita para todos os feitos em tramitação e juízo será que nós podemos olhar só pelo sistema antigo podemos olhar simplesmente pelo que nós traímos como hierarquia senhores que estão num nível de debate constitucional sabem melhor do que ninguém que a própria constituição tem dentro de si confrontos tanto de normas quanto de princípios e como é que nós resolveríamos por esse sistema que acabamos de colocar da anterioridade da hierarquia não haveria não haveria como nós trazemos esse debate a nível de normas que ambas estão na constituição e aí eu sei que alguém já está pensando ora mas veja o código de defesa do consumidor também foi pelo legislador constitucional arraigado como um direito fundamental e consequentemente com proteção na própria norma constitucional também lá no seu artigo quinto que trata dos direitos fundamentais agora ficou mais difícil se nós formos confrontar essas normas vamos estabelecer um confronto entre as duas que estão pontuadas como proteção constitucional será que sim será que não me parece que não nós temos que pensar hoje como um legislador moderno nos chama muito a atenção aquilo que todos nós vimos no banco escolar e que está mais em voga hoje do que nunca aquela chamada teoria do diálogo das fontes normativas o que significa isso diálogo convivência subsidiariedade complementariedade é assim que o aplicador do direito precisa hoje ver o direito não com regras de confronto com regras de exclusão e esse entróito que eu faço aqui nos interessa muito quando eu trato do direito cooperativo das relações socioeconômicas e das relações jurídicas que envolvem atos ou contratos cooperativos das cooperativas entre si e que são milhares de diversas espécies de relações jurídicas como nós pudemos dar essa ideia pela importância econômica pelo número de atividades que essas entidades cooperativas trazem no nosso cotidiano no nosso dia a dia as espécies de cooperativismos os princípios do cooperativismo certamente serão aqui colocados pelos meus companheiros de mesa que estão nessa nessa função eu trago então nessa nessa ideia veja bem não mais de confronto mas de um exame de subsidiariedade de complementariedade pelo aplicador da lei e aqui principalmente nos casos concretos pelo poder judiciário essa premissa vamos começar dando uma ideia o código civil ele é de 2002 a lei cooperativista o código civil a 10 1046 de 2002 entrou em vigor em 2003 a lei cooperativista é de 1971 vamos ficar no sistema antigo é muito mais fácil é a lei nova revogou a lei antiga vamos lembrar lá do artigo segundo da lei de introdução ao código civil decreto lei de 1942 artigo segundo a lei nova ou a lei posterior ela só revoga a anterior quando os senhores sabem bem quando expressamente nela o declare quando quando houver um conflito direto né de incompatibilidade ou quando ela regula integralmente novamente a mesma matéria esses são os princípios básicos da lei da introdução ao código civil e vejam bem falamos do código civil de 2002 ele foi um marco no cooperativismo brasileiro como foi em diversos outros pontos por quê? porque só no código civil de 2002 é que se introduziu o cooperativismo num capítulo próprio do código civil o código civil fez isso com o código comercial os senhores lembram muito bem e excluiu do código comercial 60 ou 70% quem sabe mais da sua matéria deixou sua parte praticamente marítima e trouxe para dentro de si a regulamentação mas não o fez com o cooperativismo dessa forma o código civil de 2002 se nós observarmos esse título específico do cooperativismo esse tipo de microfone nos prende um pouco de vez em quando eu quero sair lembro tenho que voltar nele estou preso aqui eu sou eu não consigo ficar muito parado não é doutor Paulo ontem nós estávamos juntos então quase que eu já saí levando o microfone junto mas eu vou fazer de conta que eu sou Roberto Carlos vou pôr a perna de lado e vou ficar aqui sabe ficar no microfone fixo vejam código civil me perdoem de eu estar estático aqui então código civil dedicou apenas sete artigos a sistema cooperativo destes apenas quatro especificamente o cooperativismo do artigo 1093 ao artigo 1096 os outros é o artigo 900 e me lembre doutor Paulo 982 983 que tratam mais da espécie de sociedade deixando a sociedade cooperativa como um aspecto de uma sociedade simples no mais foram quatro artigos e o artigo 1093 em poucas palavras em uma linha e meia ele diz claramente a aplicação ao código civil respeitada a legislação especial qual é a legislação especial que ele se refere a lei 5764 de 1971 que regula o cooperativismo em diversos diversos artigos umas centenas de artigos no artigo 1094 ele repete os requisitos os elementos básicos da definição do cooperativismo e ah agora agora me liberaram dizem principalmente no direito vocês que são operadores do direito que a primeira coisa que nós temos que fazer é reclamar em voz alta senão nós não vamos ser nunca atendidos então funcionou dessa vez vocês vejam que a premissa é verdadeira então nós quando observamos lá no artigo 1094 vamos ver que ele fez uma pequena modificação formal apenas uma derrogação de parte dessa legislação no mais aqueles que de imediato perguntavam pois é agora está no código civil revogou a lei do cooperativismo claro que não lembre do diálogo das fontes ele veio foi reforçar a importância do cooperativismo da lei especial da lei federal no que? no sistema normativo o legislador vem mais do que nunca agora puxar essa interpretação pelo diálogo das fontes e não do confronto não da exclusão não há não há por que nós admitirmos isso mas a coisa fica um pouquinho mais complicada senão não tem graça para nós operadores do direito eu sempre digo que se não houvesse dificuldade nessa interpretação se tudo fosse informatizado se não houvesse tanta encrenca nós estaríamos hoje aqui não tínhamos advogada não tínhamos juiz não tínhamos procuradores membros do ministério público essa é a nossa função discutir falar em voz alta já é da categoria mas acima de tudo apaziguar procurar o que soluções para um bom consenso social uma melhor vida socioeconômica vejam vamos piorar um pouquinho a situação vamos complicar o código de defesa do consumidor o próprio título desta lei federal que está como um patamar de direito fundamental na constituição no artigo 5º vamos lembrar abrir um parênteses cooperativismo também está outras normas também estão mas essa legislação ela é um microsistema muito específico diferente totalmente diferente de outras legislações específicas por quê? porque ela tem uma característica como eu disse muito forte de divisão de direito material e de direito processual e ela estabelece em toda e qualquer outra norma do sistema a sua incidência quando a lei diz no seu artigo 1º no artigo 2º e no artigo 3º basicamente quando ela interfere quando existir aquilo que ela chama de que é objeto da sua existência relação de consumo e quando que é a relação de consumo? quando existem duas figuras obrigatórias entre si a figura do consumidor que está lá com seus requisitos e definição no artigo 2º e quando existe do outro lado no confronto da relação obrigatoriamente a segunda figura que é a figura do fornecedor que tem seus elementos seus requisitos sua definição pré-estabelecida no artigo 3º não vamos nem entrar em detalhes o artigo 29 traz o consumidor por equiparação e assim por diante mas aqui é a base da relação de consumo e se nós estamos no sistema hoje do diálogo das fontes daquela sistema de cooperação e de inter-relação o aplicador do direito tem que ter em cada caso concreto cada caso concreto que lhe é submetido como poder judiciário a obrigatoriedade de examinar nesse sistema de subsidiariedade de complementariedade o que no caso concreto será mais justo e possível aí pergunto mas afinal de contas incide ou não incide o código do consumidor nas relações cooperativistas incide ou não incide eu digo que sim e também digo que não por quê porque estão né me desculpem equivocados aqueles que de uma maneira estanque dizem que sim equivocados aqueles de uma maneira estanque dizem que não por quê porque não se mede a incidência de uma norma e o seu relacionamento com o outro simplesmente pelo tipo de relação jurídica que ali está apresentada em alguns atos do cooperativismo a lei especial traz na lei cooperativa no seu artigo 79 o núcleo da sua existência que é o chamado ato cooperativo é a relação pura entre as necessidades as obrigações os interesses do cooperado com o seu ente do qual ele é sócio é dono é proprietário com participação equitativa de voto de formação nas decisões por cabeça por pessoa e não pelo seu nível econômico que ali investiu quando ele mantém relações com seu próprio ente não vou dizer sempre via de regra porque no direito não existe sempre nós lembramos disso é o ato cooperativo puro e não incidirá a norma relativa ao microsistema do código do consumidor mas nunca no ato cooperativo nunca não incidirá se houver o que desvirtuamento da sua finalidade nós sabemos do nosso sistema e do código civil vejam que nós estamos dialogando as fontes que o vício anula o ato o vício por vezes traz a própria nulidade do ato nesses casos sim mas são exceções a regra não mas e quando a cooperativa como um ente como uma grande empresa vai ao público em geral vai ao mercado e está vendendo produtos aí sim via de regra ela está trazendo a si aquilo que no diálogo das fontes o microsistema do código do consumidor diz o que está agindo como um fornecedor prestando serviço vendendo produtos a quem há uma comunidade há uma despersonalização de pessoas que estão ali para adquirir aqueles produtos que estão tipificados no artigo segundo como consumidores estabelecendo o elo relação de consumo nesse momento a cooperativa como sociedade ela participa de uma relação de consumo o próprio cooperado em si pode estar vendendo esse entendimento para nós é muito simples nós fazemos isso no dia a dia fazemos isso no dia a dia se nós temos uma relação com uma pessoa física com um amigo vendemos um veículo um carro alguém aqui consumidor alguém fornecedor me parece que não veja que não estão elementos é lógico que não se nós numa atividade profissional produzimos a venda de um produto ou a prestação no serviço ou alguém nós estamos aí nos transformando num fornecedor ou vice-versa se nós vamos ao mercado fornecedor e atuamos como consumidor então essa relação não é simplista assim de dizermos e que sempre vem aquela pergunta leiga incide o código do consumidor não incide o código do consumidor e aonde que eu estou querendo chegar com isso o que que me preocupa o que que me preocupa é a análise justamente pelo poder judiciário do princípio da razoabilidade do princípio da proporcionalidade da existência de colisões de normas que tem que ser reguladas com o nosso sistema no código do consumidor em si eu não tenho tempo aqui mas nós poderíamos dizer mas como assim uma regra como que nós delimitaríamos a incidência ou não nas relações do cooperativismo temos dois métodos básicos o primeiro que estabelece a análise dos princípios do próprio cooperativismo que nós acabamos de explanar para que se dê o ato cooperativo puro sociedade de pessoas o ente não tem fim lucrativo quem lucra é o próprio sócio essa formação dessa sociedade típica ou essa outra que nós acabamos de colocar os requisitos os elementos do próprio código do consumidor que você usa como parâmetro como segundo método para saber se naquela relação jurídica em que você está como operador do direito você vai utilizar sempre além da norma regulamentar seja uma relação civil lá o código civil seja uma relação de cooperativismo pela lei especial a lei 5764 se aquele microsistema que está como uma nuvem sobre as outras normas que é o de consumo se ele pode ali incidir eu sempre brinco será que chove relação de consumo aqui ou não sempre digo isso quando estou com meus alunos será que chove uma relação de consumo aqui ou não vamos analisar os requisitos e aqui eu trago aos senhores me salve a mesa como é que está meu tempo senão eu eu trago aqui os senhores uma análise dessa situação em casos concretos nós vemos nós eu vejo aqui colegas desembargadores colega do Mato Grosso do Sul colega de São Paulo nós temos às vezes que fazer uma meia culpa nas jurisprudências dos nossos tribunais e com sinceridade às vezes até na jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça temos que fazer a meia culpa que por vezes há equívocos nessa forma de interpretação e na maioria das vezes há uma falha na técnica de elaboração de emendas e essas emendas é que servem normalmente de parâmetro sem que se analise lá dentro o caso concreto que serve de parâmetro para julgamentos os senhores que atuam na área do direito tem gente que dá da administração sabem muito bem o dilema que é nós nos basearmos em decisões por exemplo vou dar o exemplo típico do STJ em decisões monocráticas não porque ela não tem a mesma força da decisão colegiada do acórdão é porque a forma técnica de exposição as vezes ela vem chamando na emenda a matéria mas chega lá embaixo a matéria não foi nem conhecida quer pela súmula número 7 que era uma questão de prova ou não e muitas vezes nós vemos citações destes temas como se fosse decisão do próprio STJ e não foi ele nem examinou a matéria nós vemos equívocos como eu disse na formação de emendas vou exemplificar vou exemplificar para os senhores nós temos aqui casos vou deixar por último o sistema cooperativo de crédito que aqui é que estão os maiores debates mas nós temos aqui diversas jurisprudências trago aqui do Superior Tribunal de Justiça uma dela analisando aqui a representação processual das cooperativas como entidade de classe outra que trata de cooperativas de saúde nós falamos sobre isso por exemplo todos os senhores conhecem a Unimed a Unimed de uma cooperativa de saúde uma cooperativa médica quando é que ela atua com a sua relação da legislação consumirista da relação perdão cooperativista com os seus cooperados quem são os seus cooperados? os médicos então para nós todos é muito claro se houver uma relação dessa cooperativa da ajuda de se médio com qualquer um dos associados hoje está claro isso o que acontece há uma relação de consumo não podemos excluir há uma relação de consumo entre seus cooperados e a cooperativa não mas não temos tempos de entrar em detalhes maiores mas mesmo nesse ato cooperativo por vezes há aquele conflito de normas e princípios inclusive constitucionais que gera interpretação por exemplo como aquela cláusula de exclusividade de proibição do médico que está naquela cooperativa atuar fora nós vemos aqui novamente aquele diálogo das fontes aquela complementariedade subsidiariedade em que se trazem princípios de proteção ao que a própria saúde pública ao próprio interesse maior e conforme o caso concreto ele vai ser analisado e coibido aquilo que está previsto na própria legislação cooperativista nós temos casos específicos e que trouxe mais celeumas que eu tinha dito que são as cooperativas de crédito porque muito comum no início a jurisprudência brasileira iniciou uma confusão e óbvio isso vem que o que chega aos tribunais vem através dos senhores advogados do interesse das partes do entendimento das partes o que é o seu direito que ele quer pleitear em juízo veio aquele entendimento básico hoje já superado de que cooperativa de crédito era banco tinha relação jurídica e recebia um tratamento jurídico igual dos bancos instituições financeiras é uma espécie com gêneros Leandro cada uma com sua regulamentação as áreas de crédito são muito diversificadas o que a legislação brasileira fez foi regulamentando as cooperativas que tem como produto crédito regulamentando e se dir obviamente que elas estão sujeitas aos regulamentos do sistema financeiro do conselho monetário nacional do banco central porque o seu aspecto fiscal o seu aspecto financeiro tem que ter regulamentação nas nossas normas mas não quer dizer com isso que elas tenham o mesmo tratamento que tem os bancos e a confusão no nosso direito se gerou com a súmula 297 do superior tribunal de justiça o que diz a súmula quem lembra para mim quem lembra para mim as instituições bancárias ou instituições financeiras estão sujeitas ao código do consumidor aí vem aquele erro de técnica de elaboração e entendimento o que o legislador fez ao trazer esse enunciado que quer fazer com que a jurisprudência tenha um norte foi simplesmente terminar com aquela discussão entre os tribunais se a prestação de serviço a cessão de crédito pelo sistema das instituições financeiras principalmente pelas instituições financeiras bancárias os tornava dentro daqueles requisitos do que nós chamamos fornecedor essa é a premissa da súmula e aí hoje infelizmente eu tenho aqui várias depois eu posso disponibilizar nós vamos ver citações de emenda que dizem assim cooperativa de crédito instituição financeira aplicação do código de defesa do consumidor súmula do superior tribunal de justiça precedente súmula gente não pode até acontecer que haja num caso concreto uma relação mas por si só não eu dou um exemplo nós lá no Paraná tem muitos aqui São Paulo tem fundamos uma cooperativa dos magistrados que depois estendemos ao ministério público então dentro do Paraná nós somos um grupo homogêneo que não teve tempo aqui de debater sobre isso o doutor Paulo pode trazer dos tipos de cooperativas singulares somos um grupo homogêneo fechado que aqueles produtos que nós como sócios ali criamos para o nosso interesse não é ofertado ao público aberto a um público comum e que as nossas relações obviamente são relações puras do ato cooperativo e ali se houver uma discussão de alguma relação jurídica de um dos nossos sócios associados cooperado com o ente cooperativo não pode o magistrado adaptar a relação de consumo nem a nossa cooperativa de crédito porque nós estamos dentro de um ato estanque desse confronto das leis especiais em que o microsistema não tem não teria incidência não deve ter mas é muito comum esses erros e me preocupa esses dias dizia isso numa palestra para advogados de cooperativismo tinha alguns de Brasília do Rio de Janeiro que nós tivemos a oportunidade de fazer com a OCEPAR me preocupa mais aqui estamos abrindo emendas e aqui eu faço uma crítica técnica é claro do próprio STJ tem aqui os números essa aqui é do Paraná tem uma outra do Rio Grande do Sul cooperativa agroindustrial ato cooperativo típico essa aqui corretamente veja aplicação do CDC descabimento aí tem outra que nos preocupa cooperativa agropecuária uma cédula de crédito rural aplicação do código do consumidor ao seu cooperado incidência da súmula 297 porque as instituições financeiras e a cooperativa de crédito seria uma instituição financeira é uma regulamentação dos atos da instituição financeira no caso essa cooperativa ao fazer um mútuo empréstimo ao seu próprio cooperado para o seu interesse está tirando o capital da onde? de dentro do próprio ente dos outros associados e está fazendo esse empréstimo com interesse naquilo que foi estabelecido na assembleia que o cooperado participou se não participou como em qualquer outro tipo de assembleia a ela está obrigado e surge um descontentamento desse associado e ele vai ao judiciário que é o que aconteceu ali e puxa uma relação e se diz relação de consumo não há relação de consumo esse mútuo foi praticado com a base do pleno ato cooperativo isso não quer dizer que as relações não estejam nesse diálogo a das fontes afeta as outras normas porque caso típico a cédula de crédito rural tem legislação especial nela o legislador impõe a qualquer tipo de ente que a pratique seja o sistema de crédito cooperativo seja o sistema de crédito bancário juros por exemplo de 1% ao ano capitalização anual e eu até finalizando até faço um desabafo passa a ser um crime que devia ter punição específica no Brasil entidades bancárias se acontecer com as cooperativas para elas também desrespeitarem nos contratos aquilo que está na lei especial como por exemplo a cédula de crédito rural cédula de crédito industrial e se lançam nos contratos juros absurdos fórmula de capitalização mensal fórmula de capitalização diária porque se parte daquela premissa no Brasil 1% vai ao judiciário 10% e desse todo quem sabe muitos ainda vão perder porque pode ter uma interpretação errada do judiciário quando se ouve isso é uma questão de cultura de normatização então a cooperativa sim está obrigada a essas normas especiais mas com o seu cooperado por exemplo não há incidência aqui da regra por quê? porque não há fornecedor e não há consumidor com ente especial eu vou ter aqui encerrando gostaria de ter muito mais tempo para a gente discutir mas sei que os senhores tem outras matérias e outros palestrantes que poderão trazer um conteúdo muito bom e muito melhor e que eu espero ter dado uma pequena participação no evento muito obrigado desejar passar a palavra ao doutor Lineu Peinado desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo membro da comissão de análise do projeto do novo código de processo civil instituída pela Associação dos Magistrados Brasileiros então com a palavra por favor doutor Lineu que eu peço também seja recebido com uma salva de palmas Obrigado, boa tarde eu quero primeiro pedir desculpas porque eu sou o sujeito mais perdido do mundo então vou precisar colar porque escrever eu aprendi mesmo porque eu precisei aprender senão eu não conseguiria me graduar em direito porque fazer prova dissertativa era um tormento as ideias vão vindo eu vou passando e como disse um professor para mim ele falou assim o tema do seu do seu trabalho era o elefante você começou bem dizendo que o elefante é um animal grande maior que uma formiga a formiga por isso daí eu falei sobre o formigueiro e esqueci do maldito elefante falou como eu te conheço eu sei que você não quis me enrolar mas na próxima vez não faça isso então eu vou colar depois eu quero cumprimentar os heróis que aqui ficam né já passa de meio dia de sexta-feira eu ia dizer assim agora eu vou como é que foi a sua palestra perdi para picanha porque fica todo mundo eu ia falar picanha não vamos falar peixe grelhado para as senhoritas para as mulheres e picanha para os homens picanha é tudo sem vergonha mas não tem jeito o tema tem uma ordem econômica constitucional cooperativismo e desenvolvimento social eu vou fazer uma abordagem rápida doutor César é o dono do tempo então a César o que é de César qualquer coisa você me dá uma cacetada que eu paro de falar se me deixar eu vou até amanhã também direito constitucional e a norma constitucional é um ramo que hoje não pode não é mais objeto de estudo de juristas porque ele necessita de uma abordagem multidisciplinar nós não podemos mais interpretar uma norma constitucional pura e simplesmente do ponto estritamente jurídico da norma é preciso que se avance um pouco porque a norma constitucional é o que dá o balizamento para o aplicador do direito para o julgador nos casos concretos e especialmente para o governante hoje em dia os temas de direito constitucional eles são de alta relevância basta eu dizer por exemplo o tema dos direitos fundamentais do ser humano porque era direito fundamental do homem não, homem não porque tem que incluir a mulher então é ser humano não, um minutinho os cachorros, os gatos então o tema dos direitos fundamentais dos seres vivos é um tema que se eu não colocar isso dentro de um contexto fora da área jurídica eu não vou entender direitos sociais a mesma coisa interessante que a gente vai examinando a norma e ela vai se desdobrando então alguns como o Norberto Braub por exemplo disse que os direitos fundamentais do ser humano que é um tema muito caro a todos nós ele é descoberto por gerações então é muito interessante porque nessa hora você pensa que tudo começou com olho por olho dente por dente dali a gente vai tirando tudo é um exercício que para quem pensa direito é interessante fazer agora essa história de gerações eu vou citar muito o ministro Gilmar porque o livro dele é muito bom e eu acompanho muito uma palestra dessa eu achei que não precisaria citar outros mas ele cita o ministro Cansado Trindade que é um jurista de Minas Gerais não sei se vocês conhecem que é muito bom para quem quer direito internacional ele foi juiz na corte da Costa Rica ele diz o seguinte que essa questão de geração de direitos além de inconveniente historicamente indemonstrável e juridicamente infundada ou seja nós não podemos fatiar os direitos fundamentais ou eles tem que ser como um todo porque se eu vou fatiar esses direitos eu vou permitir que um governo diga o seguinte eu te dou uma cesta básica você não pode reclamar de mim porque você não tem liberdade de pensamento eu te dou cesta básica você tem comida é o que você precisa e o outro fala você vai morrer de fome mas você tem direito de pensar o que você quiser então você não pode fatiar e essa é uma crítica pertinente mas para efeito de estudos nós podemos até pensar em direitos geração de direitos o fato é que uma constituição que se preze ela sempre vai enfrentar esses problemas constituição é difícil a gente definir o que é uma constituição especialmente em uma palestra simples porque são vários os conceitos de constituição é a norma base que é o ponto balizador do governo ele é a proteção do cidadão contra o governo ele é o limite que o governo pode oprimir o cidadão dependendo do lado que você olha mas o Conrad Hess ele diz que isso pode ser também um processo faz um pouco de sentido quando nós vamos examinamos ontem nós vimos isso quando europeus estão remodelando uma constituição em razão de um processo de integração de blocos de uma vamos chamar isso de blocagem os blocos estão se formando então cada país precisa remodelar sua constituição no caso nosso do Brasil nós temos um grande problema que nós precisamos pensar nisso seriamente nós não somos uma nação ainda primeiro porque nós chegamos aqui há muito pouco tempo 500 e poucos anos é muito pouco tempo nós precisamos pelo menos mais mil até que nós possamos nos denominar brasileiros e não mais paulistas gaúchos paranaenses baianos e pernambucanos às vezes a gente ouve isso e não presta atenção mas se vocês passarem a ouvir tem gente que fala eu sou mineiro pensei que você fosse brasileiro não, não eu sou mineiro eu sou paulista sou carioca então essa nação brasileira ainda não existe então a gente pensar um futuro eu não sei como vai ser essa nação como ela vai se formar então é complicado a gente pensar em futuro no Brasil aliás isso me lembra o ex-ministro Pedro Malan que perguntaram pelo que o senhor achou do julgamento do Supremo Tribunal a respeito do plano econômico no Brasil até o passado é incerto porque a gente vai dizer o futuro como é que nós fizemos a nossa constituição nós vamos lembrar um pouquinho primeiro na época que se tinha constituinte nos anos 80 nós estávamos saindo de um regime militar ou ditadura como preferirem e o direito constitucional tinha várias teorias de constituição que nós fomos olhar para aplicar para nós vamos ver o que é bom que serve para a gente vamos resumir reduzir a duas uma de caráter liberal que é a maioria da constituição um balizamento para o governo aquilo que a gente chama de uma constituição liberal social-democrata cujos maiores exemplos são os países da Europa Ocidental outros são que o professor Canotilio falou muito aqui no Brasil era a constituição dirigente a constituição dirigente é uma uma norma que quer regular tudo não só é uma lei do Estado mas o estatuto jurídico do fenômeno político em sua totalidade é um plano normativo global então esse embate que se travava quando se foi fazer a constituição no Brasil eu lembrei agora por isso que eu falo eu tenho que me seguir aqui mas essa eu preciso contar para vocês eu estava em uma palestra no Canadá quando foi falar o primeiro lord da primeira corte da rainha sobre constituição inglesa e ele começou dizendo o seguinte olha nós não temos uma constituição a não ser que vocês considerem aquela carta que o rei mandou uma constituição é a magna carta está exposta lá e então a constituição deles é uma carta de 1215 não me consta que eles estejam tem os problemas deles lá mas não consta que estejam tão ruins o fato é que tudo isso veio cair aqui em Brasília no congresso constituinte e nesse congresso nós tínhamos vários e inúmeros grupos todos evidentemente querendo fazer prevalecer seu ponto de vista mas nós podemos dividir entre progressistas ou esquerda e o centrão ou conservadores os mais velhos se lembram disso os mais novos já ficou história já a gente precisa contar para que os mais novos se lembrem são dois grandes grupos que conseguiam em alguns temas formar a maioria e com isso fazer a nossa constituição nós podemos resumir o posicionamento desses dois grupos no que diz respeito a ordem econômica em dois pontos o grupo progressista entende que empresa estatal é patrimônio do povo quanto mais empresas estatal existirem melhor para o povo e o estado pode regular fiscalizar toda atividade permitindo em casos excepcionais a atividade privada o outro lado diz não o estado não tem competência para realizar essas tarefas empresa estatal só as de soberania e de segurança nacional e quanto menos melhor o que vale é atividade privada vocês ouvindo isso veem que a nossa discussão de 1988 continua em 2014 e não chegamos a conclusão nenhuma porque hoje nós chamamos isso de estado mínimo não é e na época a gente chamava isso antes dos anos 80 era capitalista e comunista depois passou a progressista e conservador agora é estado mínimo e estado dirigente essa era a grande cúpula teórica da nossa constituinte e esses grupos foram então mudando para vocês eu posso lembrar aqui por exemplo que como vocês verem como é que funcionava essa coisa como é que surgiu esse texto que nós chamamos de constituição alguns dizem que é um periódico porque emendam toda hora mas enfim é a nossa constituição os conservadores queriam na ordem econômica que a atividade privada fosse livre os progressistas diziam não nós temos que controlar banco tem que fazer isso e vão fixar tudo inclusive juros conseguiram formaram uma maioria e fixaram juros em 12% ainda bem que revogaram isso aí porque hoje está em 11,25 senão nós teremos condenados a pagar 0,75 a mais de juros no campo da liberdade sindical os conservadores diziam o seguinte ah sindicato tem que ser livre os trabalhadores se reúnem e fazem quantos sindicatos quiserem acabou a base territorial acabou a unicidade sindical e os progressistas de jeito nenhum ninguém mexe com o sindicato quem era progressista virou conservador quem era conservador virou progressista é esse o quadro e que surgiu o capítulo da ordem econômica da constituição que nós vamos passar rapidamente por ele isso tem 20 artigos do 170 ao 192 a ordem econômica na nossa constituição foi tratada nos artigos 180 a 181 e 192 da 12 porque lá nós enfiamos reforma agrária garimpagem cidade enfim são temas relevantes são mas na ordem econômica vamos lá está lá nós fomos atrás de um consenso como é que nós conseguimos o consenso porque a gente tem que lembrar que os constituintes nós elegemos todos então se tem algum responsável pelo parlamento somos nós eleitores é preciso que a gente lembre disso outro dia uma pessoa criticava dizendo que como é que um parlamento pode existir com um deputado como tiririca eu não resisti levantei e falei assim o senhor não prefere um deputado que compareça a todas as sessões esteja todos os dias presente na câmara não tem uma falta e está sempre presente nos debates claro esse é o deputado que eu quero o senhor quer o tiririca ele não faltou um dia o senhor está reclamando mas o senhor não sabe o que quer então mas para conseguir fazer a constituição os constituintes fizeram um consenso e o consenso como é que se fez consenso na ordem econômica nós fizemos uma ordem econômica que é uma declaração de princípios então todos os artigos tem na forma da lei a lei de exporá nos termos da lei a lei complementar fará isso fará aquilo não sei o que é uma divisão ideológica mas isso é normal é ruim pode ser que sim pode ser que não o que releva notar é que esses grupos isso é interessante nós caminhamos dentro de um conjunto de nações nas nações que interessam para a ordem mundial porque tem país que não interessa para a ordem mundial desculpem Afeganistão Coreia do Norte isso aí ninguém quer saber nem precisa deixa lá fica aí no seu canto aí quieto só não pode jogar bomba na gente o resto o resto pode nesses países que interessam França Itália Alemanha eles também tiveram um processo em que vários grupos se formaram e depois eles se cristalizaram em dois grandes grupos então nos Estados Unidos nós temos democratas e republicanos e mais 99 candidatos que a gente não sabia que existia inclusive o Ralf Nader que foi o pioneiro da defesa do consumidor também ele foi candidato aos Estados Unidos mas cinco vezes e eu fui descobrir sem querer mas só tinha dois candidatos só dois o democrata e o republicano que são eleitos na Espanha nós temos o Partido Popular que hoje está no poder e o Partido Socialista Operário Espanhol do Adolfo Soares que também já esteve no poder e eventualmente volta e continua como nós ouvimos ontem um grande número de partidos que formam que são minoritários na Inglaterra conservadores e trabalhistas o que acontece hoje no Brasil é a mesma coisa nós vamos ter o PT e o PSDB isso não é segredo para ninguém e um sem número de partidos e os grupos das ruas eles são altamente estridentes mas são absolutamente minoritários ah mas eu coloco cinco mil pessoas na Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro ou na Avenida Paulista em São Paulo tá nós somos duzentos milhões você não colocou ninguém lá em termos de representação política com isso a nossa ordem constitucional para ter consenso ela foi buscar dentro desses grupos um consenso e esse consenso fez o que? que nós criássemos uma norma programática as normas programáticas são aquelas de aplicação de ferida no tempo aquelas que são baliza para o legislador futuro etc só que nós não podemos nos contentar com isso porque uma norma programática ela sempre tem uma concretude nós vamos falar disso rapidamente eu só vou fazer um pequeno intervalo por que que eu não critico o constituinte na parte da ordem econômica porque ele fez bem de 1988 para cá caiu o muro de Berlim fizeram a comunidade europeia está formada fizemos até o Mercosul aqui não funciona mas nós temos o Mercosul a África está fazendo os países estão se unindo em blocos o mundo mudou agora está globalizado antigamente eu punho uma fábrica e produzia tudo o que eu precisava ali hoje não melhor exemplo disso automóvel nenhum país do mundo fabrica automóvel só tem eu posso dar exemplo de exceção Rolls Royce e uma Ferrari primeira Ferrari é sempre uma Ferrari os meninos aqui sabem o que eu estou falando é como falar lebotão para as mulheres que é sapato elas sabem o que também eu estou falando é a mesma coisa sola vermelha Ferrari vermelha vai Rolls Royce também que eles são feitos a mão sob encomenda e é tudo feito lá o resto só para vocês terem uma ideia um dos maiores fabricantes de cinto de segurança do mundo fica no Brasil ele vende cinto de segurança para os Estados Unidos para a Itália para o Japão porque ele produz bem e produz barato isso é globalização globalização não é empresas multinacionais que querem explorar os coitados eu vou tirar dinheiro de pobre quem vai eu quero ter que tirar dinheiro de rico não de pobre o que você foi fazer eu fui roubar quanto você roubou roubei dois real e um selo um passe de ônibus usado porque eu fui pegar um cara na rua um motoboy tinha que pegar o simples não precisa ver isso então globalização e eliminação de fronteiras nós estamos vendo isso espero que nós acordemos a tempo para isso porque a nossa constituição ainda bem ela é uma declaração de princípios ou seja ela é flexível então eu não vou precisar ficar mexendo na minha lei fundamental cada vez que acontecer uma coisa dessa porque eu realmente não sei o que vai acontecer daqui a cinco anos eu fiquei sabendo que os americanos e a comunidade europeia vai só juntar Estados Unidos Canadá e México França Itália Alemanha Portugal Espanha e toda a comunidade europeia eles vão fazer um tratadinho de livre comércio entre eles isso vai dar uns 50% do PIB mundial ou seja os outros mercados tem uma forte tendência de se tornarem irrelevantes porque eu não vou mais conseguir vender produtos na Europa porque eles vão dar preferência de comprar de quem? dos americanos e aí então os empresários brasileiros mais espertos já estão comprando empresas americanas vão lá compram as falidas fica com nome faz certas continhas lá por quê? porque agora eu sou americano eu não sou mais brasileiro porque eu tenho que fazer parte desse bloco senão eu vou ficar fora do mercado a nossa constituição então é boa porque permite isso e nesse consenso que a ordem econômica de nossa nação deve se pautar na dignidade humana esse é o primeiro artigo acho que é o 170 se não me engano 170 é 170 que começa a ordem econômica o princípio o que é? dignidade humana dignidade humana é uma coisa assim é como padrão FIFA é difícil de você conceituar na Copa era muito comum falar o que você quer eu quero hospital padrão FIFA depende você tem doente padrão FIFA também porque eu não posso tem que o que que é então por que que eu estou falando da dignidade humana e que é difícil concentrar porque agora eu volto para o tema viu eu sou meio perdido por isso que eu tenho que colar eu já ia desviar aqui ainda bem que eu olhei porque essa dignidade humana envolve o sistema cooperativista porque o sistema cooperativista ele o Enio Menem fala bem disso ele se pauta nessa dignidade humana ele se pauta na cidadania no valor social do trabalho na livre licitativa no pluralismo o sistema cooperativo é uma cooperativa é uma associação de pessoas começou na Inglaterra em Rochdale quando eles os operários ingleses que ganhavam pouco eles tinham que comprar comida para a família e para comprar comida eles tinham que comprar ali do não tinha supermercado eles iam do lado então quando eles descobriram que se eles fossem para Londres eles eliminavam o custo e tiravam o lucro do dono da mercearia então eles fizeram a primeira cooperativa cooperativa não se confunde com coletivismo ou se preferir em comunismo ou como querem alguns agora socialismo porque essas coisas vão mudando com o tempo o Charles Guide que foi na França em 1885 ele fez uma distinção fantástica ele disse o seguinte o cooperativismo quer que cada trabalhador tenha a sua ferramenta o coletivismo quer que a ferramenta seja de uma entidade abstrata chamada coletividade essa é a diferença do cooperativismo com o o coletivismo ou com o comunismo que eu nem sei se vale a pena tocar nisso aí o fato é que como associação de pessoas isso é um direito fundamental da pessoa humana está encartado no artigo 5º incisos 17 e 18 da constituição que inclusive falam em liberdade de associação e cooperativa é uma forma de associação mas essa cláusula é bom lembrar que ela é petra ela não pode ser mudada a constituição é flexível pode ser alterada mas não na cláusula petra eu também quero lembrar que uma associação de pessoas por si só não forma uma cooperativa precisamos cooperativa é mais que uma associação se eu juntar 200 mil pessoas dentro de um ideário político eu tenho um partido político não uma cooperativa se eu juntar 5 e for roubar a banca eu tenho uma quadrilha não tenho cooperativa precisamos separar bem o cooperativa na definição da aliança cooperativa internacional é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer as aspirações econômicas sociais e culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade comum e democraticamente gerida esse conceito de cooperativa como empresa às vezes me espanta um pouco mas a cooperativa pode sim assumir a forma de empresa e ser tratada como empresa como por exemplo Unimed ela é cooperativa para o médico e empresa do outro lado não há problema nenhum nisso que não se pode tentar confundir cooperativismo de crédito e outra coisa toda vez que a gente fala cooperativa todo mundo fala assim ah é aquele coitadinho pega aquele agricultor sem sapato que fica lá na plantação de milho de mandioca dele vamos comprar três inchados para ele dividir não cooperativa é muito mais que isso a maior exportadora de suco de laranja do mundo é a Citrusuco que é uma cooperativa a Coca-Mar no Paraná é uma das maiores exportadoras de soja do Brasil e consequentemente do mundo também opera na Bolsa de Chicago de mercadorias de Chicago com grande peso e é uma cooperativa cooperativismo de crédito no Brasil hoje concentra aproximadamente 3% de todo o volume de crédito brasileiro só para vocês terem uma ideia do que é isso dá para comprar Honduras Costa Rica e Venezuela porteira fechada eu ia falar Paraguai e Bolívia mas aí também é troco desculpem não é ofensa mas o PIB é muito pequeno o produto interno bruto desse país é muito pequeno o Paraguai está começando a se organizar agora para vocês terem uma ideia o Paraguai não tinha imposto era uma contribuição que se fazia como é que o Estado ia se manter agora não agora fizeram imposto de renda estão cobrando então o país vai desenvolver graças a Itaipu que começou a dar dinheiro para o Paraguai comprar energia então opa agora vamos tomar conta do dinheiro o cooperativismo de crédito está no artigo 192 inciso 8 da Constituição e aí sim embora a Constituição garanta que as associações não podem me cutuca eu vou terminar a associação da liberdade não pode o governo na cooperativa de crédito precisa porque é uma instituição financeira então nós temos tem que se sujeitar a fiscalização da autoridade financeira 3% do crédito no Brasil pode parecer pouco brasileiro quanto que é esse 3% pouquinho vai ver quanto é que dá isso aí ontem eu fiquei sabendo conversando com o Paulo ele falou se juntarem os dois bancos cooperativos do Brasil dá o quarto maior banco do Brasil se juntar o Bancicred e o Bancoobi nós temos o quarto maior banco então ficaria Bradesco Itaú Caixa Econômica Bradesco Itaú Caixa Econômica Banco do Brasil e o Banco Cooperativo ou seja isso aqui é um volume de dinheiro enorme acabou eu vou só encerrar eu só queria falar dessas normas programáticas do 174 parágrafo segundo que nós temos que extrair com concretude o que que diz a lei o que que diz o artigo ele diz que a lei estimulará a cooperativa basicamente bom isso é uma norma programática ah é claro mas não é necessariamente eu tenho que extrair uma concretude por quê porque a lei que vier estimulará e a atuação do governo na lei já existente no arcabouço jurídico existente tem que ser feita e atuada de acordo com a norma que manda estimular e apoiar o cooperativismo aí você entende porque que o Supremo Tribunal Federal até em julgamento recente disse o seguinte ato cooperativo é isento de imposto só o ato cooperativo aquele praticado entre a cooperativa e o seu associado isto é um ato cooperativo este é isento de imposto não é entre a cooperativa e terceiro então essa é a concretude da norma eu não preciso mais que isso tá eu ainda ia falar sobre desenvolvimento social mas esse é um tema tão árido que ninguém consegue uma definição do que seja desenvolvimento social então em razão do tempo e para a sorte de vocês eu vou agradecendo a atenção cumprimentando a todos mais uma vez por estarem aqui pelo esforço e pedindo que vocês operadores do direito estudantes advogados juízes ministério público pelo amor de Deus pensem o direito parem de achar que é tudo uma norma que eu leio eu li no livro pronto acabou é assim tem que pensar isso serve isto vale o direito não é aquela coisa morta coberta de pó como eu disse no começo se eu pegar uma regra simples escrita olho por olho dente por dente dali eu tiro todo o direito fundamental dos seres vivos por quê? porque eu pensei a norma eu não fiquei restrito ao dente e ao olho então eu quero encerrar mais uma vez agradecendo e pedindo para vocês que passem a pensar o direito obrigado desde já passar a palavra ao doutor Paulo Roberto Stober que é coordenador do departamento jurídico do sistema organização das cooperativas do estado do Paraná do SEPAR desde 1996 especialista em direito tributário pela PUC Paraná também mestre em direito econômico e social pela PUC Paraná então por favor eu passo a palavra do doutor Paulo a quem eu peço novamente que seja recebido com a salva de palmas bem eu não sei se cumprimento com boa tarde ou com bom dia ainda e quero fazer em primeiro lugar dois agradecimentos o convite que me possibilitou estar aqui hoje falando de cooperativismo e a paciência de vocês estarem aqui me ouvindo muito obrigado nós ouvimos com os dois palestrantes e agora comigo nós estamos falando sobre o cooperativismo cooperativismo e a ordem social cooperativismo e seus artigos constitucionais mas mais uma abordagem da questão da aplicação do código de defesa do direito consumidor às relações de direito cooperativo também não vou me estender poderia falar um pouco do direito cooperativo principalmente para os estudantes de direito que é um ramo pouco falado pouco estudado e até alguma parte da doutrina não o reconhece entendendo que é uma parte só do direito societário agora do direito empresarial mas enfim esse tema esteve muito em voga há mais ou menos dez anos atrás 2000 2002 foi inclusive o tema que eu escolhi para a minha dissertação de mestrado aplicação ou não aplicação do direito de defesa ao consumidor nas relações cooperativas e agora o tema é atual em relação às cooperativas de crédito como disse o doutor Jurandir eu não posso como aplicador do direito apontar se é uma relação de direito do consumidor uma relação de direito cooperativo sem estudar os elementos que constituem o que estão presentes naquela relação jurídica esse foi o grande resultado da minha dissertação e que eu confesso que sofri muito porque meu orientador era consumerista imagine sustentar uma tese sobre a não aplicação desse microsistema protetivo em uma relação que parece haver consumo então a banca também me judiou um pouquinho mas a tese final então já resumindo é que diante de uma relação você não consegue identificar de imediato se é uma relação de direito cooperativo ou uma relação de direito consumidor é necessário a análise da presença de elementos que constituem uma ou outra relação mas o cooperativismo é muito mais do que a cooperativa o cooperativismo é um sistema social e econômico com outras formas de produção distribuição circulação e consumição de riquezas é em si um fenômeno da produção da economia isso foi dito por um jurista famoso da década de 40 e 50 e ele escreveu esse livro em 1962 o cooperativismo como sistema econômico ou como doutrina aparece no mundo em 1844 que é a data da fundação da cooperativa de Rochdale na Inglaterra 1844 também é a data do manifesto comunista a revolução industrial então todo o mundo ocidental a Europa pensava sobre as relações econômicas o sistema econômico as relações de trabalho e capital e surge então uma nova forma o sistema econômico uma forma diferenciada onde os meios de produção são coletivos mas de um grupo as coisas não acontecem por si só e o cooperativismo não foi muito bem entendido pelo Estado brasileiro em 1903 existia uma legislação aqui no Brasil que tratava do sindicato agrícola e em um desses artigos desse decreto de 1903 uma das funções do sindicato agrícola era a possibilidade de comercialização da produção agropecuária dos seus sindicalizados dos seus associados era ali a única menção que o Estado brasileiro falava o tratava sobre cooperativa em 1907 quatro anos depois é o marco do direito cooperativo no Brasil a legislação também um decreto tratava em dois momentos no mesmo texto na primeira parte tratava do sindicato agrícola na segunda metade do decreto tratava de cooperativa então o Estado brasileiro não trabalhava bem com a ideia do que era o cooperativismo do que era aquele ente que se apresentava ao mundo sob a forma de cooperativa por quê? porque é uma reunião de pessoas uma sociedade de pessoas mas era uma reunião de pessoas que se agrupavam para que aquela entidade as representasse tanto no mundo econômico mas também um agrupamento social é a dupla característica da cooperativa e essa forma de agrupamento na verdade causava a representação natural dessas pessoas e essa representação então se dava pela forma de sindicato porque a própria cooperativa como deve trabalhar em escala agrupava um número maior de sócios diferente dos outros tipos de sociedade então o Estado brasileiro olhava para aquela entidade não sabendo definir ao certo se aquilo se tratava de um sindicato com um braço econômico ou na verdade uma sociedade em 1932 a legislação então toma um rumo e adota a questão da cooperativa como uma sociedade uma pessoa jurídica uma sociedade e não mais como um sindicato só que em 1933 era getulista esse decreto ele é parcialmente revogado essa legislação ela é parcialmente revogada e há necessidade antes de se criar uma cooperativa se criar uma associação de representação um sindicato que então a partir dessa associação criar-se uma cooperativa quer dizer o Estado continua confundindo essa própria entidade isso só acaba em 1938 veja na própria definição do corporativismo brasileiro toda a questão sindical de representação nós estamos nessa época na CLT Getúlio Vargas o Estado brasileiro então decide revogar a legislação de 1933 voltando a vida a legislação de 1932 e o cooperativismo então é encarado e definido conceitualmente na legislação como uma sociedade houve um preço o preço foi uma tutela pesadíssima da mão do Estado que deveria fiscalizar e autorizar a criação e também determinar a extinção daquela sociedade então veja uma sociedade privada devendo buscar do Estado uma autorização de existência e uma fiscalização rígida na própria estrutura societária pois bem essa tutela dura exatos 50 anos de 1938 a 1988 essa tutela acaba com o comando do artigo 5º inciso 18 da Constituição Federal é vedado a interferência estatal no funcionamento da sociedade cooperativa ela passa então a ser uma sociedade livre como são ou são as outras sociedades de direito privado então esse entróito essa história do cooperativismo e da relação conceitual do cooperativismo com o Estado é importante para se entender uma série de questões principalmente como falou o doutor Lineu o porquê de haver um artigo um comando um parágrafo quarto do artigo parágrafo segundo do artigo 174 que a lei deve apoiar e estimular o cooperativismo por quê? por quê? por quê? é um ente uma sociedade diferente dos outros tipos societários veja a diferença não é nem melhor e nem pior eu não estou valorando nesse momento que venha a ser uma sociedade cooperativa perante os outros tipos societários mas ela é diferente e tem que ser tratada de forma diferente no seu nascedor ela o Estado não conseguia saber se aquilo era uma entidade de representação ou era uma entidade puramente econômica e ela congrega os dois interesses pois bem esse entendimento da sociedade cooperativa atravessa alguns elementos fundamentais de constituição e de fixação dessa natureza jurídica frente aos outros tipos societários primeiro lugar eu não posso esquecer que a cooperativa é tão somente um braço econômico de um sistema econômico próprio de uma doutrina social como toda doutrina social também o cooperativismo possui o seu instrumento de ação para realizar objetivamente fins econômicos que visa esse instrumento e a sociedade cooperativa então ela está envolvida por toda uma doutrina por todo um conjunto de princípios que institui aquela entidade como uma entidade diferenciada como um sistema econômico já dizia Hans Jürgen na década de 40 citado por Frank que a sociedade cooperativista é imbuída pelo princípio do solidarismo que eu já complemento pois bem esse tipo de sociedade conceituada dessa forma pelo Brasil não pode ser agora descaracterizado como sociedade e o que vem a ser uma sociedade o artigo 3º da lei 5764 define que tipo de relação jurídica está existindo naquele momento aspas artigo 3º celebra um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro bem só que eu tenho alguns elementos distintivos dos outros tipos de sociedade primeiro eu tenho um contrato coletivo então eu estou diante de uma relação de direito obrigacional contrato coletivo de sociedade então todos os associados se reúnem e firmam normas e mandam a vontade a uma concordância de regras de existência daquela sociedade só que essas regras então eu não tenho nesse momento a figura da sociedade eu tenho a figura dos envolvidos e isso acontece justamente porque o sócio cooperado diferentemente dos outros associados sócio cotista ou acionista ele ao mesmo tempo na sociedade cooperativa dono proprietário de cotas então ele tem parcela da sociedade ele é fornecedor de matéria-prima produtos ou serviços um parênteses nos outros tipos de sociedade pode até haver em dado momento que a sociedade trabalha ou joga para o mercado produtos ou serviços dos próprios cooperados dos próprios sócios cotistas principalmente só que é uma relação diferente porque há a pessoa da sociedade na frente do mercado no cooperativismo não há e ele é usuário porque ele constituiu aquela criatura ele é o criador da criatura de forma tal que ela lhe preste serviços assumindo uma posição de atividade econômica secundária onde ele detém a atividade econômica primária e ela vai executar todas as atividades para implementar esse status econômico do cooperado hoje a ministra Carmen falou em uma casa vou usar o mesmo exemplo imaginem vocês que nós estamos em uma casa de uma peça só com uma porta que dá para a rua a cooperativa poderia ser encarada como essa porta que possibilita o contato do cooperado que está naquele ambiente fechado com o mercado que está fora e isso se dá através dessa porta a cooperativa então ela é responsável pelas relações do mercado com o próprio cooperado ela estende ela é uma mão longa ela estende essa atividade econômica do cooperado até o mercado veja isso são alguns diferenciais frente aos outros tipos societários a isso nós chamamos de princípio da identidade ou mesmo como chamou Hans Jürgen princípio da solidarismo a cooperativa não existe para explorar serviços no seu próprio interesse mas para prestá-los desinteressadamente aos seus cooperados essa atitude básica pressupõe um ideário socioeconômico que chama-se solidarismo o interesse da cooperativa se identifica com o interesse do cooperado então só fazendo um breve parênteses eu não teria aqui em tese a figura do fornecedor nem do mercado porque eu estou numa relação como disse o doutor Jorandir fechada entre aqueles cooperados o fim da cooperativa o objetivo dela é a prestação de serviço ao cooperado para melhoria do seu status econômico e essas regras são definidas interna corpores pois bem essa relação interna esse autosserviço autosserviço porque esse serviço a prestação de serviços é prestada nessa relação interna estabelecida por lei e disciplinada no estatuto pela assembleia geral dos cooperados é ali então que se firma ao contrato de adesão os próximos cooperados um dia depois da fundação aderem às ideias daquela sociedade ok mas eles não aderem simplesmente como acontece numa relação de direito do consumidor eles aderem à ideia de sociedade eles passam a celebrar o mesmo contrato coletivo ali do artigo terceiro devendo contribuir é uma obrigação contratual devendo contribuir com bens ou serviços para proveito econômico da própria sociedade em comum então as regras eu estou falando na teoria as regras são ditadas pelo grupo eu não tenho uma figura externa eu não tenho as duas partes do contrato de adesão eu tenho várias partes que se reúnem criando a cooperativa para que ela implemente um status econômico melhor na atividade econômica do cooperado então ela só vai realizar atividades ela cooperativa só vai realizar atividades implementando atividade econômica principal do cooperado o artigo 79 da lei 5764 define da seguinte forma essa relação jurídica denominam se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados entre estes e aquelas pelas cooperativas entre si quando associadas para a consecução dos seus objetivos em comum objetivos sociais que são em comum então eu tenho três elementos nessa relação jurídica a cooperativa o cooperado e os objetivos sociais imagine uma figura geométrica um triângulo unindo esses três vértices tudo aquilo que se enquadrar dentro dessa definição será ato cooperativo e é uma relação interna tudo aquilo que não se enquadrar todos os atos que não se enquadrarem serão relações não são atos cooperativos só que o ato cooperativo não existe de per si ninguém se associa a uma cooperativa se não tiver esses atos com o mercado são dois se interligam são dois negócios jurídicos mas eles se interligam o ato cooperativo só existe para acessar o mercado o cooperado acessa o mercado através da cooperativa então se nós analisarmos por um lado da questão eu estou vendo o mercado e a cooperativa e não vejo o cooperado agora se eu virar que nem aquelas casinhas de bonecas ela é vazada então se você olha só na frente você vê a fachada se você coloca de lado você vê toda a estrutura dela porque não tem a parede então a relação jurídica cooperativa é da mesma forma ela se dá no início do cooperado entregando produtos ou serviços para a cooperativa e a cooperativa transacionando com o mercado tanto é verdade que o parágrafo único do 79 diz o ato cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria naturalmente que não é uma relação interna agora quando ela acessa o mercado aí sim então poderíamos aplicar o código de defesa do consumidor olhando a relação de um cooperado com a sua cooperativa de crédito por exemplo o artigo 192 da constituição esclareceu que a cooperativa integra o sistema de crédito instituição financeira e uma súmula entendeu-se que as instituições bancárias de instituições financeiras estavam afeitas a aplicação do código de defesa do consumidor fim ok cooperativo é uma instituição financeira as instituições financeiras estão afeitas a aplicação do código de defesa do consumidor sim mas e essa relação interna como fica isso onde está a vulnerabilidade e o mercado nessa relação interna aonde está pode ser que um dos elementos que é o direito de informação não tenha sido cumpridos mas veja se eu desconstituo a relação jurídica de direito cooperativo aí sim eu vou procurar outros elementos para aplicação de outra de outro diploma que congregue aquela relação jurídica mas veja isso é num segundo momento e foi nesse sentido que eu consegui convencer o meu orientador e a banca sobre essa questão então também é um microsistema também é protetivo também tem fundamento na constituição federal ok então é caso a caso é que nem uma relação de trabalho a relação de trabalho naquela relação jurídica que se está analisando bem vamos ver os elementos naturalmente que o código de defesa do consumidor por ser um microsistema protetivo ele vai buscar essa proteção àquela pessoa mesmo porque o conceito de consumidor é amplíssimo mas eu necessito ter alguns elementos para essa configuração e para ter esses elementos eu preciso então descaracterizar uma pseudo-relação que estaria ali que seria a de direito cooperativo então entendendo a relação jurídica de direito cooperativo os seus elementos a sua diferenciação é que eu vou partir para um segundo momento e analisar então toda a questão posta então existem alguns artigos na Constituição Federal que também falam do cooperativismo como foi dito adequado tratamento ou ato tributário ou ato cooperativo vedado a interferência estatal do Estado no funcionamento da sociedade cooperativa o Estado deve apoiar e estimular o cooperativismo então nota-se que o Estado brasileiro tem grande interesse inclusive como vetor de apoio ou estímulo ao cooperativismo no caso a sua manifestação no mundo físico que é a sociedade cooperativa também há proteção constitucional na verdade não há um desequilíbrio posto o desequilíbrio em tese o desequilíbrio precisa ser comprovado a relação jurídica você tem que examinar quais os elementos presentes para depois poder dizer se você está diante de uma relação A ou B a tese a dissertação conseguiu provar o seguinte que a relação jurídica consumerista e a relação jurídica cooperativista não conseguem existir num mesmo negócio jurídico num mesmo ato uma exclui a outra essa talvez tenha sido o grande o grande achado desse desse trabalho porque foi comprovado que os elementos da relação de direito cooperado são distintos dos elementos do direito consumidor mercado desequilíbrio a relação própria de comércio entre outras e por fim por fim quando se está diante de uma relação de direito cooperativo para isso se fundamentar eu tenho que ter três grandes elementos primeiro aquela entidade tem que ser cooperativa estruturalmente e na legislação então é necessário que aquela entidade que aquela pessoa jurídica atenda todos os requisitos estruturais e legais para estar no mundo físico como sociedade cooperativa fechado esse primeiro elemento primeiro elemento do ato cooperativo segundo o cooperado tem que ser cooperado não estar cooperado ser cooperado isso é ele deve possuir cotas dessa sociedade portanto ser proprietário ser usuário e fornecedor essa relação intrínseca e muito forte então ele tem que ser cooperado sentir-se cooperado e saber que é cooperado e o terceiro elemento então primeiro elemento cooperativa segundo elemento cooperado e o terceiro elemento objeto ela precisa ter um objeto que seja na verdade essa criação desse status a implementação do status econômico da atividade econômica do seu cooperado ela precisa ter o princípio do solidarismo ela precisa ter identidade de vontades entre o corpo de cooperados e a própria cooperativa e não feria lei naturalmente como o doutor Jorandir falou existem certas regulamentações da atividade econômica que nem o Papa Francisco poderia descumprir porque está na legislação então quer dizer não é porque existe uma natureza jurídica própria que eu me dá direito de cumprir a legislação não só que essa legislação diz respeito à atividade econômica atividade econômica do mundo econômico enfim mas nós estamos tratando a aplicação de uma norma pela estrutura societária e não pela realidade então quer dizer eu posso aplicar determinada diploma legal em relação a juros ou outros itens porque existe uma legislação sobre aquela atividade econômica o terceiro elemento só para finalizar seria a prestação de serviços para e pelo cooperado ou seja a cooperativa tem que ser uma entidade secundária da atividade econômica principal do cooperado há uma forte identidade entre uma coisa e outra mesmo porque na sociedade cooperativa cada voto é por matrícula um cooperado tem direito a um voto não existe como falou o doutor jurandino um capital majoritário então eu tenho mil cooperados cada um detém um voto não interessa o valor de cotas e nem o tempo que essa pessoa está na cooperativa então um fundador há 30 anos atrás vota como alguém que está entrando agora uma pessoa que possui até um terço de cotas da sociedade tem o mesmo peso a distribuição de resultados também é feita com base na operação não é feita com base no capital o quórum das assembleias também é feito pelo número de pessoas então o capital social nas sociedades cooperativas inclusive de crédito é lastro para a prestação de serviços então por todos os elementos particulares que a sociedade cooperativa tem dentro de uma doutrina econômica que venha a ser o cooperativismo há diferenças que precisam ser melhor analisadas muito obrigado então agradecendo as palavras do doutor Paulo agradecendo as palavras do doutor Jorandira as palavras do doutor Lineu eu agradeço também a organização do 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 evento e principalmente aos senhores que ficaram até essa hora nos ouvindo e dou por encerrado esse painel agradecendo novamente a todos muito obrigado daremos início agora ao nosso sétimo painel sobre o tema jurisdição constitucional no Brasil perspectivas de evolução convidamos na qualidade de moderador doutor Sérgio Antônio Ferreira Victor da escola de direito de Brasília EDB IDP convidamos agora doutor Ingo Wolfgang Sarlat da pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Convidamos também doutor Lenio Streck da Universidade Unicinos com a palavra para a condução deste painel doutor Sérgio Antônio Ferreira Victor Muito boa tarde a todos eu queria começar esse painel agradecendo encarecidamente a escola de direito de Brasília e ao Instituto Brasiliense de direito público a quem faço o que faço nas pessoas dos organizadores deste congresso sobretudo Paulo Gustavo Gonebranco ministro Gilmar Ferreira Mendes doutora Dalide doutor Jairo Schaefer e doutor Rodrigo Mudrovich além da doutora Fátima Cartacho nós vamos dar início a esse painel o ministro Gilmar Mendes estará chegando em poucos minutos e eu tenho a honra de anunciar em princípio aqui dois grandes colegas da casa primeiramente professor Ingo Wolfgang Sarle que é coordenador do programa de pós-graduação de mestrado e doutorado na PUC do Rio Grande do Sul é professor titular dessa mesma universidade doutor em direito pela Universidade München na Alemanha pós-doutor pela Universidade de Munique além de vários outros títulos eu tenho alegria de dizer que o professor Ingo é amigo da instituição colabora com a gente há muito tempo e é sempre uma satisfação recebê-lo além do professor Ingo falará aos senhores nesse início de tarde o professor Lênio Streck que é advogado e ex-procurador de justiça é mestre doutor em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina é pós-doutor em direito pela Universidade de Lisboa e também é um grande amigo da casa tenho uma imensa alegria em recebê-lo aqui sem mais delongas passo de imediato a palavra ao professor Ingo Sáled para a sua exposição boa tarde a todos inicio só dando aqui o presidente dos nossos trabalhos doutor professor Sérgio uma honra estar aqui sendo presidido por a senhoria o colega amigo companheiro de tantas jornadas professor Lênio Streck que até passou comigo um episódio bastante bizarro aqui depois contamos isso mais adiante nas horas dos autógrafos mais adiante aqui em Brasília hoje e saudar o ministro Gilmar ainda não presente mas junto com o ministro Gilmar agora está então já saudando de corpo presente o ministro Gilmar Mendes o professor Paulo Branco Dalide Jairo Rodrigo Fátima toda equipe na verdade do IDP que também está de parabéns não só pelo programa de pós-graduação que já vem conduzindo há alguns anos e com excelência especialmente pelo nível das atividades realizadas produção mas também pelo cinco merecidíssimo quanto ao curso de graduação em direito com o qual recentemente foi agraciado agora na avaliação do MEC que é um excelente resultado que mostra realmente a seriedade do trabalho que é desenvolvido aqui portanto também alegria e honra que sempre é poder estar participando desses eventos de uma instituição dessa envergadura e categoria e saudar os demais professores que se fazem aqui presentes eventualmente também não aqui efetivamente nesse recinto mas que já estiveram aqui e ainda falarão em nome do professor Michele Carducci que é uma satisfação revela quando nós vimos a última vez embora ele circule muito o Brasil mas nós o vimos pessoalmente quando estávamos ambos com alguns cabelos brancos a menos lá em Porto Alegre então é uma satisfação reencontrá-lo aqui em nome do professor saudar os demais professores e também os demais presentes nesse congresso já num horário que já está bastante adiantado e eu como sempre faço quando estou junto com dois gigantes eu sempre brinco aqui que vou fazer a mesma brincadeira que vou fazer aqui uma espécie preliminar enquanto ainda vocês estão terminando de digerir o almoço naquela fase de sonolência natural posterior a um almoço então vou fazer uma introdução mais light mais lenta mais dogmática mais contida mais germânica e depois evidentemente o sangue o calor latino hermenêutico digamos assim serão obviamente levarão a apoteose digamos assim desse painel em princípio o tema é a juição como se eu digo em princípio porque tudo é relativo enquanto se fala de princípio em princípio o tema que nos foi destinado é a judição constitucional no Brasil a tendência perspectiva da judição constitucional no Brasil mas evidentemente que a judição constitucional em qualquer lugar inclusive no Brasil é sempre se sua dentro de um certo contexto e eu pretendo falar um pouquinho desse contexto e de algumas ações da judição constitucional que ao mesmo tempo tem sido não só no Brasil mas um jeito comparado fator de enaltecimento da juição constitucional da sua atuação especialmente em matéria de efetividade eficácia e efetividade dos direitos e garantias fundamentais que é o papel por excelência que a judição constitucional tem assumido especialmente após o segundo pós-guerra também no Brasil de hoje basta ver a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa matéria de crescente importância cada vez mais tem julgado temas de grande relevância que ao fim ou cabo envolvem direitos e garantias fundamentais da mais diversa natureza isso já há muito tempo mas especialmente nos últimos anos mas também é a juição constitucional em matéria de direitos fundamentais que tem sido e com boa dose de razão alvo das críticas em relação a eventuais excessos cometidos pela juição constitucional e seus atores então se pode perceber aqui um processo de tensão e até mesmo parcial contradição eventualmente interna que tem marcado essa evolução da juição constitucional não só nessa esfera mas particularmente nessa esfera e é claro que nós temos aqui uma playa de exemplos que poderiam ser trazidos para ilustrar essa evolução de como também a juição constitucional evolui e simultaneamente na sua evolução acaba também formatando e dando cor digamos assim a própria evolução de outros institutos especialmente em matéria de direitos e garantias fundamentais e aqui também um pouco de jeito comparado cai bem eu vou iniciar assim nessa fase preliminar ainda antes de adentrar o exemplo propriamente dito ao longo do qual eu quero ilustrar essa questão o meu enfoque temos tido assim um renascimento na literatura do direito comparado de vozes que se mostram cada vez mais favoráveis a uma espécie de atuação mais soft digamos assim da justiça constitucional trazendo sempre alguns exemplos que me parecem exemplos interessantes mas que eu tenho sérias dúvidas de quanto eles realmente podem de forma positiva ser inseridos pelo menos como regra digamos assim no âmbito pelo menos atual ainda da justiça constitucional brasileira que é aquilo que alguns autores temos até um autor colega lá da casa da PUC tem utilizado esse termo também tem o chamado de decisões estruturantes e aí sempre se invoca os exemplos da corte constitucional sul-africana que tem poucos casos mas são muito inaltecidos se fez uma literatura em língua inglesa da corte indiana também são poucos casos uma outra decisão do tribunal constitucional alemão italiano temos sentenças aditivas que não chega a ser tão interventivo da corte colombiana enfim temos hoje um leque de decisões que são utilizadas para ilustrar esse rótulo de decisões de caráter digamos assim estruturante e que tem portanto um nível menor de intervenção direta na esfera de atuação dos demais poderes dos demais órgãos estatais especialmente obviamente legislativo e também o próprio administrador e que tem sido então ilustrado como um exemplo positivo de atuação e decisão da justiça constitucional eu quero mostrar aqui que isso até pode ser um caminho importante interessante a trilhar e o próprio STF tem decisões também dessa natureza mas não é um caminho que eu pense eu penso ter pelo menos parte de razão seja um caminho talvez necessariamente melhor especialmente não um caminho melhor em todos os casos como regra porque isso também é determinado pelo próprio contexto o contexto no qual se situa a justiça constitucional dos poderes dos quais ela é investida de como ela é investida de como se dá a própria relação entre os poderes e a hipótese é uma tese mas muito mais uma hipótese a ser testada é de que na verdade só é possível investir mais em decisões estruturantes numa espécie de soft jurisdição constitucional quanto mais nós temos um efetivo diálogo institucional porque se não há efetivo diálogo institucional esse tipo de solução não significa mais que algumas vitórias de pirro na justiça constitucional e que na prática não resultam em nada de concreto é isso que eu pretendo aqui apenas ilustrar e vou pegar então um exemplo que é um exemplo conhecido mas continua sendo um exemplo bom porque ele não perde a atualidade pelo contrário ele está ganhando a atualidade não só no Brasil mas está retomando a atualidade inclusive no ambiente europeu em função até da crise que a Europa está vivenciando que é o exemplo do mínimo existencial do direito de garantia ao mínimo existencial porque esse é um exemplo que para muitos países durante muito tempo onde níveis de segurança social adequados vinham sendo genericamente pelo menos como regra mantidos já no plano da legislação infraconstitucional é um exemplo fraco porque nesses países assegurar o mínimo existencial via judiciário era praticamente necessário eventualmente em algum caso excepcional porque a regra é de que a lei própria legislação e o sistema de políticas públicas assegura e assegurava o mínimo existencial todavia mais recentemente já foram várias as decisões do Tribunal Federal Constitucional alemão nessa matéria e outros tribunais têm se batido com isso inclusive de o quanto cortes que têm sido praticados em relação aos salários de servidores públicos corte violento nas dotações orçamentárias das cátedras dos professores estavam dizendo que o professor Michel Carducci realmente o quanto está difícil hoje atuar como professor na Itália mas sempre na Espanha e Portugal Grécia então nem se fala a situação é similar talvez até pior de que não se abrem mais cargos para professores o professor Augusto Aguiar que foi palestrante no evento nos comentava de que na Espanha hoje para conseguir um cargo de três anos uma posição provisória de auxiliar de pesquisa de um professor na universidade nós temos milhares de candidatos de toda a Europa para concorrer a um cargo que paga talvez seis, sete mil reais no Brasil são dados assim que impactantes e evidente em decisões também do Tribunal Constitucional de Portugal Espanha e outros países a discussão do mínimo existencial de quanto realmente o mínimo existencial é ou não uma barreira efetiva que a juição constitucional possa evidentemente como tal afirmar contra a corte de medidas de justiça é um tema que hoje volta a ter atualidade e no STF também decisão recente inclusive capitaneada aqui pelo ministro Gilmar Mendes em relação ao LOAS no benefício de existência social também tem um caráter muito próximo dessas decisões estruturantes então esse exemplo me parece um exemplo que segue atual e ele bem ilustra esse movimento o movimento pelo qual a juição constitucional atua na própria formatação do direito como tal e depois tem que atuar na própria limitação do direito e evidentemente tudo o que significa em termos de intervenção não intervenção em outros poderes é um bom caso teste entre tantos outros mas é um bom caso teste também para a juição constitucional e tanto na Alemanha quanto no Brasil vou falar de juição constitucional brasileira mas vou fazer a comparação porque nós nos nutrimos disso e não dá para negar a nossa origem de algum modo tanto o Gilmar e eu estudamos lá e evidentemente nós temos uma tendência de também buscarmos exemplos lá mas parece que esses exemplos realmente servem para nós aqui pois bem o mínimo existencial como direito e garantia fundamental não existia na Alemanha ele existia expressamente na construção de Weimar não como direito fundamental mas como um princípio setorial da ordem econômica ou seja que a ordem econômica e social deve assegurar todos uma existência digna um princípio de caráter objetivo que não não imediatamente vinculante que não gerava qualquer direito subjetivo com base na constituição salvo quando concretizado pelo legislador infraconstitucional nós copiamos isso em 34 tudo o que sabemos desde então está na nossa construção essa finalidade não um direito um fim de assegurar todos o mínimo existencial e na Alemanha em 49 quando os alemães tiveram então a sua lei fundamental criada em 49 também não havia uma garantia do mínimo existencial na construção alemã porque os alemães terem uma resposta política contrária a direitos fundamentais e inclusive a cláusula do status social da Alemanha de 49 era considerada pela doutrina dominante uma cláusula geral supletiva corretiva o estado alemão deveria ser um estado de direito forte mas o status social ser considerado pelo legislador o nível assim a normatividade constitucional da cláusula do status social era fraca o que aconteceu e nem o mínimo existencial era considerado um direito temos até uma discussão famosa na Alemanha travada entre Forsthoff perdão entre Barhof e Forsthoff um defendendo o mínimo existencial outro o contrário o mínimo existencial que nos dá o tom desse embate e foi somente ao longo de alguns anos de evolução jurisprudencial que então o Tribunal Federal Constitucional da Alemanha por canetaço judicial por canetaço judicial portanto uma atuação muito forte da justiça constitucional alemã reconheceu um direito infundamental implícito ao mínimo existencial ou seja um direito não escrito ao mínimo existencial inclusive um direito que vinculasse o lejador ordinário quando esse violasse o direito portanto uma reserva judicial de interferência inclusive nas políticas públicas quando não estivessem afinadas com os parâmetros mínimos de um mínimo existencial que não estava presente na Constituição como direito foi um direito criado pela justiça constitucional portanto justiça constitucional atuando no reconhecimento de um direito fundamental que tem como consequência a possibilidade de controle judicial das políticas públicas por omissão ou ação coisa que aqui é meio que regra mas isso tem um primeiro case de uma constitucional não é um case agressivo de justiça constitucional muito criticado muito mais alvo de críticas da doutrina numa primeira fase do que de aplausos estava até falando disso antes no almoço aqui no Brasil não foi diferente foi por ação da justiça constitucional dos tribunais ordinários e da justiça constitucional pelo Supremo que o mínimo existencial passou de princípio objetivo a direito fundamental na justiça brasileira com alguns problemas adicionais porque lá os alemães não tem direitos sociais da Constituição e faz sentido termos um mínimo existencial com o direito fundamental para suprir essa deficiência no Brasil temos uma plena de direitos sociais fundamentais se reconhece o mínimo existencial e já não sabe mais o que é direito fundamental social saúde educação o que é mínimo existencial uma espécie de promiscuidade entre o mínimo existencial e os demais direitos fundamentais sociais que inclusive com crítica já antiga do canotilho perde a sua autonomia na medida que ganha espaço no existencial que aqui foi criado meio que por osmose em relação à experiência alemã mas num contexto diferente mas em grande parte diferente bom, nós temos aqui novamente a justiça constitucional em ambos os países atuando na criação de direitos fundamentais que segundo a doutrina americana clássica do originalismo ou do não interpretativismo é a pior forma de intervenção do poder judiciário porque aqui no Brasil a gente vê toneladas toneladas de textos escritos sobre judicialização ativismo tanto texto que não dá vontade nem de olhar até náusea de quando se escreve sobre isso e repeteco mas dessas toneladas de textos coisas boas também evidentemente algumas muito boas isso não se discute a maioria dos textos discute a legitimidade do poder judiciário em efetivar direitos fundamentais consagrados expressamente pelo constituinte até onde o poder judiciário pode efetivar o direito à saúde que está na constituição como direito fundamental e assim por diante quase ninguém com raras são raras as exceções Lênio até foi um deles na questão de união efetiva mas são raras as exceções dos autores que discutem afinal de contas se não é muito mais complicado o poder judiciário criar um direito fundamental do que efetivar o que está na constituição é óbvio que há problemas de legitimidade de separação de poderes e assim por diante em ambos os níveis não estou dizendo que não há mas em algumas coisas parece que sequer se discute aqui e se discute uma coisa na verdade em outros lugares é muito menos complicado efetivar um direito ao existente do que criar um direito ao existente é maravilha se criou um direito tal se criou um outro direito tal se criou outro direito tal bom mas afinal de contas até onde vai a possibilidade de criar um direito não precisamente previsto para desse direito não precisamente criar consequências que já são discutíveis em relação ao direito previsto na constituição só para mostrar às vezes como os debates são polarizados são seletivos porque virou moda falar disso virou moda falar daquilo e quase não se discute mais outra coisa daqui a pouco se vira moda e passa a se discutir quase só isso novamente a sociedade vem toneladas escrevendo sobre isso testes, atrações, propostas e por diante todo mundo se copiando e repetindo mas basicamente isso é um debate importante afinal de contas até onde pode ir ou não e não estou dizendo que não possa e o papel do poder judiciário em criar um direito ainda mais o direito do qual se extrai tanto impacto em matéria de controle sobre políticas públicas ações ou missões do poder público seja legislador seja administrador temos então a criação de um direito lá e aqui de forma diferente com o papel ativo da jurisdição constitucional problema dois criado esse direito como a jurisdição constitucional vai efetivá-lo vai ser o guardião desse direito qual é o nível de intervenção que a jurisdição constitucional vai se auto-atribuir que é isso que acontece é uma auto-atribuição de poder para interpretar e aplicar esse direito determinado do ponto de vista da jurisdição constitucional um conteúdo de um direito que sequer a Constituição criou expressamente que sequer for obra do legislador esse é o problema dois e que tipo de decisões o tribunal constitucional vai poder tomar nessa matéria bom e aí novamente nós temos assim as comparações que nos mostram assim como a gente copia em parte e no Brasil assim a gente copia em parte às vezes dolosamente eu trago só aquilo que me interessa e sequer e sequer apresento aquilo que não me interessa nem para dizer porque não me interessa e rebater a academia brasileira faz isso minha gente a rodo é o cara que não cita outro autor porque não pensa que nem ele eu sequer vou citá-lo eu nem vou entrar em discussão com ele esse é o padrão eu insisto aqui que eu insisto sempre vai me desculpar o Lênio o problema não é Hermeneiro o problema do Brasil é o método papagaio é o método mais praticado não é o mais escrito mas o método mais praticado de interpretação no Brasil é o método papagaio é assim porque é assim porque é sabe que o Lênio diz porque o Gilmar falou o Ingo menos porque não é tão importante mas não importa é assim é porque o Pedro Lenz escreveu tal cor porque o Manual diz tal coisa não, nem olha então é porque é assim então exemplo do Michele Carducci eu fiz a pergunta em aula e tenho feito sempre nos últimos anos quando falo de tratados internacionais e constituição quantos de vocês aqui honestamente leram a declaração da ONU inteira o Pacto de Direitos Civis e Políticos o Pacto de Direitos Sociales e Economistas e Culturais e a Convenção do Senhor José da Costa Rica só estou falando dos quatro clássicos não estou nem falando dos tratados setoriais só estou falando dos quatro tratados mais gerais que hoje a convenção a declaração identicamente os três tratados que são norma supra legal vigente no Brasil quantos leram o texto desses tratados inteiro alguns leram eu aposto que a maioria não leu ou leu parte mas vamos vamos criticar o Supremo que não aplica o tratado vamos criticar não sei quem mas não leram o tratado não sabe nem o que criticar eu acredito que sem ter lido nem sei o que consta ali para criticar eu vou não ouvir dizer porque alguém que te convive eu gostei da crítica achei bacana para não ter a ver com o que eu penso e por diante mas juição constitucional também às vezes se pratica assim também às vezes se pratica assim então vamos voltar ao mínimo existencial vamos pegar o exemplo do Dom Gilmar não vou criticar o Dom Gilmar aqui depois em segredo vamos pegar e vamos pegar o exemplo do Bundesverfassungsgerichter esse negócio de Bundesverfassungsgerichter pode ser meio complicado tem um pouco de apelo erótico mas de qualquer sorte o Tribunal Federal Constitucional da Alemanha quando decide sobre o mínimo existencial isso é decisão recorrente ele afirma que é um direito de garantia fundamental individual blá 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 por diante indisponível mas quem tem a primazia de concretização desse direito não é o juiz é o legislador logo ele declara em constitucionalidade uma norma não a fulmina de nulidade lição levada a sério pelo ministro Gilmar também no caso da Loas e com absoluta razão não a fulmina de nulidade apela-se ao legislador para que o legislador corrija o status quo legislativo e com isso se tem portanto uma pronúncia forte sobre a legibilidade constitucional daquele texto com base num direito fundamental mas uma intervenção mínima na esfera de exposição do legislador pelo menos num primeiro momento o legislador não cumpria então pode servir a ser mais forte isso tem sido recorrente do Tribunal Constitucional ou seja aquela ideia de que o juiz que o juiz nosso tem em geral é o dono do mínimo existencial que o mínimo existencial é aquilo que o juiz decide o legislador não decide mais que de certa forma foi dito pelo Tribunal Constitucional de Portugal numa decisão de 2002 em proibição de retrocesso onde ele não está incorreto mas talvez o tom que também foi muito criticado lá possa estar de que a discricionalidade legislativa termina onde começa o mínimo existencial isso até pode ser correto mas isso não é toda a resposta porque definir o que é o mínimo existencial é o mundo e evidentemente a decisão judicial que define o que é o mínimo existencial você está substituindo com a decisão legislativa portanto é uma afirmação sonora bacana mas que evidentemente tem sido acompanhada de uma dose muito maior de reflexão então nós temos aqui várias experiências que mostram que isso passou você tem muito tabu o mínimo existencial é o tabu ele não se mexe mas sim mas quem define o que ele é o que é o mínimo existencial na saúde é tratamento em Cleveland com acompanhante de biquíni de jacuzzi privada para tomar meu banhinho e assim por diante isso é mínimo existencial em alguns casos o mínimo existencial é tudo na moradia nós temos assim então é por isso que a autocontenção judicial mesmo nessa matéria tem que ser muito grande e só em casos excepcionais é que se admite uma intervenção mais forte e nós temos um caso de 2012 do Tribunal Constitucional e aí já volta o Brasil para fechar e fazer a comparação e dizer por que o soft direito às vezes não funciona é quando o Tribunal Constitucional da Alemanha uma situação muito peculiar parecida com a do Brasil na greve sobre o visor público diz que o benefício recebido pelo imigrante ilegal que busca asilo na Alemanha por estar desatualizado há quase 30 anos e ter perdido 35% aproximadamente em seu poder aquisitivo tem que ser reajustado por pena de violar a dignidade de pessoa humana e misistencial nesse caso o Tribunal Constitucional da Alemanha diz olha como é tão emergente emergencial a situação mandou pagar um benefício já praticado pela legislação enquanto o legislador atualizasse via legislativa aquele benefício então é uma decisão diferente uma é mais interventiva outra é mais diferente ao legislador mas ambas apostam o legislador ao fim e ao cabo para corrigir a situação mas é que quando há se não diálogo institucional o mínimo respeito institucional as decisões do Tribunal Constitucional que não intervém diretamente mas que apelam ao legislador para que ele realmente então ele cumpra ele o seu papel o legislador vem e faz tanto que em nenhum caso em nenhum único caso conhecido na Alemanha onde o Tribunal Constitucional tenha feito isso que também não são tantos são uma dúzia mais ou menos até hoje em nenhum dos casos o legislador não cumpriu mas foi ele que cumpriu bom aí eu posso numa situação dessas onde há respeito institucional pelo menos talvez num diálogo sempre onde cada estrutura de poder cada um Estado assume o seu poder a sua situação e respeita o outro embora não concorde afinal com a decisão aí nós temos aí é uma decisão estruturante que apenas remete em linhas gerais do legislador ela pode ser produtiva e inclusive pode funcionar muito bem em situações onde o legislador 10, 15, 20, 25 anos ou até mais tempo simplesmente dá as costas a qualquer decisão do Supremo da Corte Constitucional e nada faz para implementá-la e para assumir as suas próprias uma decisão desse tipo é vitória de pirro ela tem um caráter meramente simbólico se é que tem que nem simbólico muitas vezes tem na África do Sul aquelas famosas famosas decisões gruto todos os americanos que não leem nada não seriam inglês acham que é a melhor decisão que um dia já se decidiu em uma justiça constitucional porque só sabe citar aquela com todo o respeito aquela decisão não deu em nada não deu em nada praticamente a outra decisão que envolvia a hemodiálise e onde o tribunal negou o direito subjetivo a hemodiálise e mandou então implementar o sistema para mais gente levou anos e também não deu certo na prática o nível de cumprimento de efetividade dessas decisões ali na África do Sul onde é tão decantado é mínimo ela pode ser interessante do ponto de vista teórico concepcional mas quer dizer o contexto em que a tua juição constitucional e o modo pelo qual os poderes se respeitam e interagem entre si esse vai determinar o grau e vai ser automático isso vai ser natural isso ele vai codeterminar não é somente isso mas ele vai codeterminar realmente o quanto o judiciário tem que intervir o Supremo aqui também tem decisões que obviamente vão para o lado mais interventivo outras vezes menos no caso do Loas era absolutamente necessário que fosse assim sou pena de que o Supremo tem que regular até os requisitos específicos daqui para frente então era intuitivo até que a decisão fosse uma decisão de manipulação dos efeitos e a experimentir se o legislador fizesse os ajustes em outros casos nós percebemos que isso não dava certo e não daria certo greve do servidor público não fosse Supremo aplicar o Estatuto Privado e permitir princípio do direito como direito imediatamente aplicável nós sabemos que até hoje nada teríamos porque nós estamos em 2014 essas decisões são em 2007 a Constituição de 1988 e a lei ainda não veio então ao fim é o cabo minha gente não tem aqui nada sofisticado na minha fala mas o fato é que eu estou muito preocupado em como as coisas funcionam desculpe se não citei aqui algum autor muito famoso mas o fato é que jurisdição constitucional efetiva não se faz necessariamente com decisões estruturantes ou com soft decisionismo salvo no contexto próprio de internação entre os poderes seja permita isso e é por isso que o Supremo Federal Federal no meu sentido durante muito tempo vai talvez mais do que fosse desejável ter que ser mais intervencionista em alguns momentos não que tenha que ser sempre às vezes não possa se discutir se não bem que é natural num processo desses mas me parece que o nosso contexto enquanto ele não mudar ele acaba induzindo a um certo tipo de modelo de atuação judicial que não é muito compatível com esse soft decisionismo essa minha pelo menos impressão nessa quadra da evolução da nossa justiça constitucional aqui em Terra Brasília e mais uma vez parafraseando o nosso amigo Lênio muito obrigado e agora o show começa quero agradecer imensamente a palestra proferida a conferência proferida pelo professor Ingo Sarled que com bom humor fez uma análise séria das relações institucionais entre o Supremo Tribunal Federal Tribunal Constitucional Federal Alemão e os respectivos poderes legislativos revelando tensões que existem nessas relações e que devem ocupar os acadêmicos de direito de pronto eu passo a palavra para a conferência do Lúcio Professor Lênio Streck muito boa tarde quero saudar a todos e dizer antes de tudo que eu sou Lênio Streck mas pela margem de erro das últimas pesquisas eu posso ter tanto o Richard Posner como o Paulo Bolavitz que não se sabe porque hoje em dia não se sabe nesses tempos nesses tempos em que já está decretado que juiz é Deus eu vou invocar o Carducci meu querido amigo e o Marcos que me confidenciou que a tese não é minha é do Carducci e eu como água mineral dou a fonte que em face dessa questão de que juiz é Deus o Ministério Público ficou com ciúmes resolveu-se o problema criou-se um politeísmo não há problema nenhum logo vai se resolver esse problema por aí quero saudar o presidente dos trabalhos do Sérgio quero satisfação de encontrá-lo e presidir esta mesa meu queridíssimo amigo ministro Gilmar Mendes meu queridíssimo amigo companheiro de lutas enfim de jornadas Ingo Sarlet os meus amigos aqui de Brasília Paulo Branco Jairo o André quero saudar o Pablo também que está aí a Dalide os demais professores todos o Carducci que vem de longe da Itália enfim não quero esquecer ninguém saúdo a todos que aqui estão presentes alunos professores advogados juízes promotores enfim deuses não deuses querubins enfim porque há uma grande classificação nisso tudo nessas alturas anjos todos estão saudados nesses 25 anos de constituição eu vou fazer uma uma conferência acústica apenas com violão e um banquinho para tentar discutir algumas questões importantes na linha do que praticamente já o Ingo colocou nesses 25 anos 26 de constituição a grande luta na minha concepção é preservar o texto constitucional e eu quero falar aqui não só como participante mas fundamentalmente como observador ou seja não quero falar tanto como é mas quero falar como deve ser ou como deveria ser e temos que preservar o texto constitucional e mais do que isso o grau de autonomia alcançada pelo direito a primeira coisa é proteger a constituição das constituintes desses desejos constituintes as pessoas que acham que tem que fazer uma constituinte não se dão conta que acabamos de votar e mais do que isso será que com a nova constituição ou com a constituinte alguns nós importaríamos os eleitores da Suécia ou da Islândia ou da Finlândia algo assim ninguém mais se candidataria só os virtuosos eu fico impressionado quando parte da esquerda brasileira acha que constituinte seria a saída para resolver o problema na verdade eu até acho que seria bom porque constituinte tem grau zero cria terra arrasada e muitos teriam que começar a trabalhar sabe assim é perder alguns privilégios aí seria bom aí eu acredito até na constituinte seria bom não teria porque contra a constituinte ou a constituição nova não dá para alegar nada não tem direito adquirido contra a constituição ao menos que as pessoas queiram uma constituinte que possa preservar tudo que está aí e só possa ter efeitos daqui para cima o que me parece também seria difícil então ironias à parte temos que proteger a constituição contra isto contra os predadores externos que a política moral e a economia que é normal que sempre queiram predar o direito também temos que proteger o direito e a constituição contra os predadores internos onde o principal deles para mim é o protagonismo judicial o decisionismo e o ativismo e fundamentalmente o meu lema quando eu vou falar dos 26 anos da constituição e proteger a constituição é lutar contra a frase que diz que o direito é o que os tribunais dizem que é ou a constituição é o que o supremo diz que é se isso aí for verdade nós somos todos inúteis não precisamos nem estar aqui aliás eu não sei porque estaríamos num congresso tão bonito com tanta gente maravilhosa discutindo algo que não tem sentido porque afinal se o supremo ou os juízes dizem que o direito diz o que é porque que a gente fica estudando escrevendo livro se ninguém vai ler esse é o ponto se Holmes tinha razão bom mas se tinha tinha um dado contexto isso tem que ser dito isso tem que ser dito civicamente e também terceiro temos que proteger a constituição contra procuradores como aquele que disse que passarinho na gaiola é que canta bem ontem um procurador da república disse que tem que usar a delação premiada para forçar os réus ele acabou de criar uma nova hipótese de prisão preventiva eu acho isso isso é lamentável na democracia e eu acho que a democracia não precisa desses arrobos então também contra esse tipo de argumentação nós temos que proteger a constituição então esse é o ponto da minha fala nós temos três grandes tragédias na modernidade a primeira é o individualismo o indivíduo ou que não está dividido um conjunto de indivíduos não dá uma sociedade são cidadãos que fazem uma sociedade indivíduos porque não são divididos não fazem uma sociedade a segunda grande tragédia é a razão teórica e instrumental que é a era da técnica em nome da técnica nós matamos e a razão burocrática que é esta luta que a gente tem cotidianamente pela efetividade quantidade quantitativa enfim nós pensamos que o judiciário funciona melhor quanto mais rápido ele vai às vezes eu fico pensando com essas estatísticas que estão por aí que nós podemos usar aquela a famosa lógica do queijo que o melhor judiciário é o judiciário que não teria processo como o queijo o melhor queijo é o queijo suíço o queijo suíço tem furos quanto mais furos melhor o queijo quanto mais furos menos queijo moral da história o queijo ideal é o não queijo sim isso claro sem processos é uma maravilha daqui a um tempo vai ter um sniper na frente dos fóruns esperando o sujeito para entrar com uma ação tem que passar por um fosso de jacarés um sniper o meirinho e depois o cara que está atrás do balcão para finalmente se ele conseguir fazer isso ele pode depositar a sua ação advogar nesse país é efetivamente um ato de coragem eu respeito profundamente os advogados desse país dentro dessa razão burocrática a gente coloca nessa era Google essa era da facilidade esses livros todos agora saiu um livro eu tinha avisado que o armagedom epistêmico chegaria logo que um dia a batalha final estaria aí e nós todos estaríamos perdidos eu brinquei que um dia alguém escreveria um livro chamado Direito Tuitado escreveram pois agora chegou e agora vem um livro chamado Direito Penal Mastigado e eu fiquei pensando eu fujo para as montanhas estoco comida o que mais nós poderemos fazer nesse país acho que grande parcela dos livros que estão por aí dentro dessa era da razão burocrática deveriam ter uma tarja como nas carteiras de cigarro escrito assim o uso constante desse material faz mal a sua saúde mental e na quarta capa do livro devia ter a foto de um aluno com cara de imbecil escrito assim eu li e fiquei assim é o único modo de chocar porque se escreve sobre qualquer coisa eu pergunto aqui para essa queridíssima distinta e bela plateia se alguém se operaria com um médico que tivesse escrito operação cardíaca mastigada alguém escreveria um livro se operaria com um médico que teria estudado ou escrito um livro operação do cérebro simplificado facilitado não os senhores querem um médico mas por que que no direito pode por que pode do resumo do resumo do resumo e do resumo agora tem resumos para professor professor preguiçoso não precisa mais preparar a aula ele tem um resumo pronto ele vai ali e mente para os alunos e os alunos fingem que acreditam e se cria um círculo da mediocridade como chegamos a isso muito rapidamente a história se divide desde a aurora da civilização o primeiro a gente cuidava das coisas depois então é a filosofia do ser depois no século 15 14 15 nós mudamos o paradigma e caímos para a filosofia do conhecer que é a filosofia da mente da consciência no século 20 pelo dizer que é a filosofia da intersubjetividade e paradoxalmente logo depois algo que ainda a gente está começando agora que é a tal da desubjetivação perigosamente não há mais fatos só existem narrativas de fatos então cada um diz o que quer porque não há mais nenhuma relação entre palavras e coisas eu digo o que eu quero é o personagem ampk damk de alice no país através do espelho eu dou as palavras o sentido que eu quero quando o juiz decide algo dizendo que não é sim e sim é não ele está fazendo uma pós-modernidade desligando totalmente palavras e coisas hoje nós temos então esse perigoso campo da desubjetivação eu quando saiu quando deu o enterro do Eduardo Campos eu vi o primeiro indício de que o caos era inevitável as pessoas faziam um selfie com um esquife vai ser uma coisa maravilhosa um esquife deve ser uma coisa boa fazer um selfie o cara deve chegar em casa e ficar olhando mas que esquife bonito como eu fiquei bem que coisa maravilhosa por que que acontece isso? porque o sentido do enterro muda como eu quero então não há mais aquilo que é a tradição do que algo que é naquilo que desde os gregos nós aprendemos que é uma coisa é segundo uma dada tradição o segundo indício é Michel Teló por exemplo que faz sucesso e eu pensei de Guaí também tem problema e o terceiro é de uma propaganda de uma cerveja que é a tal de uma propaganda que diz assim você você é por que você paga um ano de de academia e não vai? eu respondo porque você é um imbecil um débito mental a resposta é porque sim aí o outro diz porque é que você vai num campo de futebol e abraça um gordinho suado que você nunca viu eu responderia porque você tem mau gosto aí o outro diz não é porque sim e porque você toma cerveja skin porque sim pronto acabou então não há fundamentos essa é a pós-modernidade por que você dá a liminar porque sim por que você não dá a liminar por que não porque esses embargos declaratórios eu não tenho nada a esclarecer eu não tenho accountability é o que a gente pode chamar de uma accountability epistêmica então como não há mais verdades as pessoas saem falando eu sou um antirrelativista quando o sujeito diz que quando alguém diz que não há verdades eu saio correndo porque quem diz que não há verdades é está se proclamando um auto mentiroso porque se não há verdades o contrário da verdade é mentira o que ele acabou de dizer é mentiroso logo ele é um mentiroso se tudo é relativo isto que eu disse também é relativo logo eu caí numa contradição performativa então se eu acredito em verdade se eu não acredito tá se eu não estaria falando para vocês e eu não teria nem achado esse lugar aqui ou seja é nesse sentido que temos que delimitar as coisas que nós estamos dizendo esta questão eu estou há tantos anos nisso nos anos 80 90 eu sou anterior à constituição eu fui recepcionado pela constituição exato essa teoria aquela dia em 438 eu estava presente porque eu achava que eu podia ser recepcionado aquele voto do ministro Paulo Brossar e nos anos 80 90 o José Eduardo Faria eu e alguns ficávamos andando pelo Brasil Jairo falando a discussão sobre a crise de paradigma nós tínhamos estávamos preocupados com uma questão o direito preparado para resolver questões interindividuais o direito não está preparado para resolver as questões da transindividualidade e de fato hoje nós estamos vendo nós continuamos ainda sem saber lidar com os grandes crimes não sabemos lidar com as grandes questões do direito civil etc porque o modelo liberal individualista ainda é muito recente essa ideia do indivíduo não dividido não cidadão e por isso que o homem vira suco e o próprio código consumidor acaba sendo uma trampa no sentido de que as empresas se aproveitam dele para trampear o resto da população ele sabe que as pessoas não vão ao juízo porque se fosse colapsaria o sistema e se cria um círculo virtuoso então nós denunciávamos isso e eu peguei e sofistiquei um pouco essa tese do Faria que era a crise do modelo crise de modelos e eu transformei isso numa crise de modelos de dupla face a face 1 que é a crise do modelo liberal individualista normativista de direito que é a questão por exemplo do direito penal enquanto furto nós somos bons mas lavagem de dinheiro não pegamos por outro lado também eu trabalhava isso num segundo momento como vamos compreender a constituição que está aí isto é nós ainda somos reféns de uma crise de um modelo liberal individualista mas num sentido aristotélico tomista e da filosofia da consciência isto é nós ainda trabalhamos com uma questão de que achamos que a lei é tudo e do outro lado que a lei é nada é nesse meio tempo em que você tem um juiz sintático que acha que a lei resolve todos os problemas e por outro lado tem outro juiz que para ele a lei não é nada é nesse meio que está a cidadania é nesse meio que nós temos que tentar buscar um modo de tentar resolver na jurisdição um modo de uma jurisdição que não dependa nem só da plenipotenciariedade de um texto que é um texto que não fala e de outro que acha que o texto não fala nada esse é o problema e como é que eu fico no meio disso eu sou um cidadão que quero que o direito seja mais complexo que isso e me dê respostas nenhuma resposta que venha da individualidade do Sérgio das suas idiosincrasias pessoais eu tenho que ficar torcendo para cair com ele porque ele é um cara bom ou não e por outro lado eu tenho que ficar torcendo para que o texto por si só seja aquilo que me resolveria como se um texto abarcasse todas as questões da realidade então eu quero dizer que a partir dessa minha preocupação com a autonomia do direito e com esse problema de como nós poderíamos ou como poderemos da dificuldade de captar de compreender esse novo fenômeno eu fui trabalhando essa questão da autonomia isto é o direito que havia fracassado com duas guerras mundiais o direito vem agora com grau de autonomia vejam por exemplo a força normativa da constituição a constituição dirigente a constituição normativa do Ferraioli isto quer dizer uma coisa muito simples que a constituição não é simplesmente mais algo que é uma carta de intenções a constituição é norma se a constituição é norma ela determina logo o legislador tem menos liberdade de conformação mas isso não significa que o juiz tenha esta liberdade de conformação que o legislador não tem mais eu não desloquei para o judiciário então se eu tenho menos liberdade aqui eu também tenho menos liberdade aqui o problema é como nós vamos equilibrar essa questão então compreendido isso o que temos de dizer nesses 25 26 anos é exatamente a questão de como olhar o novo com os olhos do novo uma constituição exige um novo olhar a constituição de 1988 complexa quando ela chegou nós tínhamos uma fragilidade constitucional nossa história constitucional era muito fraca e aí nós começamos a fazer importações indevidas equivocadas eu diria primeiro acho que a primeira grande recepção equivocada que nós fizemos foi a jurisprudência dos valores ou parte dela a Vertungs jurisprudência fora de contexto achamos que poderíamos ficar cavando por baixo das leis ou da própria constituição como se a constituição brasileira fosse uma ordem concreta de valores isso para mim foi um equívoco a segunda foi paradoxal eu repito isso aí que eu disse um pouco disso na palestra passada quando eu repito algumas coisas é porque eu sou um doente doente porque eu sofro de LER LER é uma doença que é lesão por esforço epistêmico repetitivo eu fico repetindo tanto isso até que as pessoas aprendam então portanto às vezes quando eu repito é porque eu estou com LER isso começa a me apertar o cinto então o paradoxo é que a ponderação e a teoria da argumentação que é a segunda recepção equivocada ela na sua origem em Alex foi feita para racionalizar a irracionalidade da jurisprudência dos valores o Brasil pegou a facilidade o Brasil pegou a jurisprudência dos valores e trouxe a facilitação pela a teoria da argumentação e fez com que a ponderação se transformasse simplesmente num ato discricionário em que o juiz pega de um lado um princípio e pega do outro ele elege os dois princípios e escolhe um deles e diz abwegung em alemão e aleluia depende o cara pode dizer aleluia ou decido e resolve o problema de forma discricionária mas isso é um problema porque cria o que fragiliza o direito fragiliza a autonomia do direito e cria insegurança a terceira grande a terceira importação mal feita ou mal compreendida foi o ativismo norte-americano que não é um sentimento ele é contingencial o ativismo tem várias fases nem sempre ele é bom aliás bom para quem se eu for examinar isso a quarta foi a metodologia de Savigny isto é nós continuamos achando que aquela metodologia de Savigny tem algum sentido esquecendo o tempo e esquecendo que Savigny trabalhava isso não com direito para ele não era isso que nós achamos que é direito porque ele trabalhava com outros elementos e não a gazetes como lei a quinta questão é o neoconstitucionalismo porque o neoconstitucionalismo foi mal foi um mal para o Brasil ou foi mal recepcionado porque porque os neoconstitucionalistas brasileiros fizeram o seguinte eles disseram assim André os neoconstitucionalistas da CEPA disseram o seguinte bom o positivismo clássico eles nem diziam positivismo clássico nem dizem eles dizem o positivismo como se o positivismo que são dez vertentes fosse uma coisa só o positivismo separou direito e moral pior que às vezes até mistura um Kelsen como se Kelsen tivesse separado direito e moral Kelsen não separou direito e moral lamenta avisá-los mas separou a ciência do direito e da moral só para avisar bom aí o positivismo separou direito e moral o que a gente faz o positivismo é ruim e tal o que a gente faz moraliza o direito como é que a gente moraliza o direito mete princípios os princípios são valores logo posso a partir daí resolver as incongruências do positivismo e saio por aí então dizendo o que eu quero por exemplo com os meus valores isso me parece estou simplificando um pouco mas duramente a questão da crise das posturas neoconstitucionalistas há uma decisão do Supremo que retrata um pouco há uma decisão do Supremo ministro Jeobar que retrata um pouco as cinco importações indevidas numa só é o caso do Anadon explico rapidamente vossa excelência vai se lembrar o Supremo vinha decidindo que quem caça o mandato do parlamentar é o Supremo veio uma nova posição e o ministro relator disse eu leio na constituição que quem caça é o parlamento e até disse a contra gosto no sentido de que pode não ser a melhor saída mas que está na constituição eu vibrei com isso porque afinal de contas eu como um conservador acho que se o texto sempre aponta alguma coisa pelo qual a gente tem que seguir eu sou a favor de limites semânticos disse então o ministro relator e convenceu os demais ministros eu não sei se foram todos ou não e disseram a partir de agora quem caça o mandato é o parlamento corretíssimo etc o problema é que o Donadon depois disso foi condenado a 13 anos e quando chegou no parlamento não combinaram com os russos e ele fez suas movimentações e ele conseguiu não ser caçado aqueles que perderam lá correram os que se queixam do Supremo são os primeiros a correr ao Supremo buscar socorro pois nesse caso um deputado líder correu ao Supremo e pediu um mandado de segurança que por prevenção caiu com o mesmo relator que disse o seguinte bom a nossa posição é essa só que nesse caso não por que nesse caso não porque alguém que pega 13 anos enfim e aí vem a questão entrou Savinha na parada aí eu quero dizer que os cinco os cinco elementos que eu acabei de dizer aqui de algum modo explícito ou implicitamente estão presentes nessa decisão nessa decisão esses as cinco recepções equivocadas de certo modo estão presentes ali qual é a solução correta qual é a resposta correta de right answer aí qual é a resposta correta nenhuma o mandado de segurança devia ser devia ser liquidado e o donadon devia ir para a prisão ele faltaria 15 sessões e estaria condenado simples simples e simples então eu queria só mostrar isto assim temos um direito com elevado grau de autonomia em que a constituição é norma por um lado e por outro lado nós temos toda essa discussão sobre o problema do ativismo eu faço uma diferença entre ativismo e judicialização o ativismo para mim é a vulgata da judicialização a judicialização é contingencial ela sempre pode acontecer quando por exemplo o judiciário ou o STF não leva ao plenário uma decisão monocrática por exemplo o ministro relator dá a decisão e deveria imediatamente a não ser nas férias enfim levar ao plenário se ele não faz é uma atitude ativista porque ele está substituindo aquela lei que diz que ele deve levar pelos juízos pessoais é berreivorista isso então ativismo é berreivorismo judicialização é contingencial mas também quando o Supremo Tribunal diz numa decisão por exemplo o habeas corpus 103.525 o Supremo diz é o caso do artigo 212 que diz claramente o juiz só faz perguntas complementares portanto as partes que começam se o juiz faz a prova é nulo pois há um caso no habeas corpus 103.525 em que o sujeito pegou oito anos e meio de prisão entrou com o habeas corpus porque quem fez a prova foi o juiz parece que o promotor nem compareceu e o Supremo Tribunal é uma atitude ativista estou só dizendo o que é ativismo e o que não é o Supremo Tribunal decidiu o seguinte que não estava aprovado o prejuízo oito anos e meio e não há prejuízo eu diria o que é por quê e aí o Supremo e aí essas coisas tem que ser ditas eu acho porque nós temos essa função nós somos doutrinadores ou de alguma modo queremos ser e estamos estudando para isso eu não acho correto que o Supremo ainda continue utilizando princípios gerais do direito que são axiomas do século XIX que possam derrotar uma lei votada no parlamento nesse caso do habeas corpus 103.525 o Supremo Tribunal usou o padenulité sem griefe que é o não há nulidade sem prejuízo este é discutível se esse axioma do século XIX é compatível com os princípios constitucionais que devem ser trabalhados hoje dentro do paradigma do Estado Democrático de Direito porque eu acho que entre princípios gerais do direito e os princípios constitucionais houve uma descontinuidade e não simplesmente uma continuidade então nesse sentido eu tenho esta minha concepção e tenho feito essa cruzada contra o livre convencimento e conseguir inclusive com uma emenda tirar isso do novo Código de Processo Civil mesmo que se diga que os juízes vão ter a minha perspectiva aqui é do observador e não simplesmente do partícipe eu estou dizendo como deve ser embora qualquer um daqui possa me dizer mas isto é assim pois isto é assim bom era assim no medievo quando se dizia que as coisas já estavam dadas até que Descartes disse cogito ergo sum nasce o sujeito bom as coisas são mas pode mudar essa é a perspectiva de alguém que quer trabalhar na luta pelo direito então é a minha tese nesse sentido de que o judiciário ou o juiz não escolhe ele decide por isso há uma diferença entre decisão e escolha e o direito não é um jogo também ele não é um jogo de estratégias nesse sentido quando se discute cada vez se o direito deve fazer determinadas coisas como se fosse filosofia moral eu acho que se as decisões fossem como filosofia moral como Michael Sandel que as pessoas gostam muito de usar na sala de aula é bem engraçado vem um trem vai matar dez pessoas e tem um gordinho você mata o gordinho ou as dez pessoas ah isso é muito engraçado eu acho muito interessante desde que você não seja o gordinho claro mas enfim qual é a decisão isso não é para o direito isso é filosofia moral aliás se é filosofia moral eu prefiro um filósofo moral com doutorado para decidir minhas coisas e não alguém que não estudou filosofia e só palpiteia no caso seria o juiz com os seus pressupostos morais pessoais eu não eu quando vou ao judiciário eu não pergunto pessoalmente o que o juiz pensa sobre o assunto eu pergunto o que o direito tem a me dizer porque senão eu tenho um problema Paulo eu vou ficar refém das idiosincrasias pessoais dele e juiz tem dois corpos essa é uma questão para mim fundamental isso já foi há muito discutida por exemplo um autor chamado Ernst Kantorowicz então nesse sentido eu passo para além dessas discussões para mim direito não é moral direito não é filosofia não é futebol não é religião ele se abebera em tudo isso mas direito não é corrigido pela moral não posso moralizar o direito o direito se abebera de tudo isso se constrói numa esfera pública e aí ele tem que dar respostas adequadas a partir de alguém que respeita essa estrutura e que abra a mão de suas convicções pessoais naquele sentido de persona gemina como se dizia então nesse sentido eu levando para o encerramento eu diria que por exemplo quando eu vou discutir questões sobre sobre concursos públicos as pessoas tem a sua religião não querem fazer no sábado ou então transfusões de sangue há pouco tempo teve em São Paulo um problema do menino de 12 anos e que os pais não deixaram fazer a transfusão e o menino morreu a pergunta é os pais tem o direito de impedir que um médico cure o seu filho não há um direito fundamental nesse sentido sabe então é isso esse conjunto de questões que estão no direito sempre respondem a três perguntas para mim primeiro há um direito fundamental em jogo segundo essa decisão é universalizável terceira eu posso transferir recursos para fazer felicidade daquele se tiver uma das perguntas negativas não dê não dê o direito porque a pessoa aquela não tem o direito nesse caso concreto por exemplo o caso do Maranhão vou dar dois exemplos três exemplinhos muito rápidos o Maranhão uma senhora uma pessoa um senhor teve um amante durante 17 anos e depois de 17 anos ele ele morreu ele ele tinha uma concubina ele vivia em concubinato adulterino e o juiz e o tribunal acharam o seguinte que era injusto que ela não recebesse a metade da herança ou seja contra o código civil contra a constituição o que valia era o justo daquele juiz e esqueceu de perguntar para os filhos da mulher titular etc e tudo os efeitos colaterais essa decisão universalizável claro que não é universalizável ele jamais poderia ter sido dado aí outra uma senhora tinha três filhos ela tinha a licença maternidade é 180 dias que aliás é a maior do mundo teve um dos filhos estava doente é verdade ele pediu ela pediu sem nenhum respaldo de lei sem nada e o juiz disse assim bom trigêmeos mais três meses se fosse quatro talvez quatro ou fosse um filho mas de que de onde tirou ele é legislador ele cria direito ele pode universalizar essa conduta não pode se não pode não dê e assim nós poderíamos muitas das questões são construídas esses monstrinhos são construídos por atitudes estas que nós devemos enfrentar por exemplo o problema do ativismo judicial então essa questão do futuro da jurisdição nesses 25 anos se nós conseguirmos preservar a autonomia do direito e segundo se nós conseguirmos conseguirmos controlar o protagonismo e o ativismo nós não vamos ao judiciário repito perguntar o que o juiz ou o tribunal pensa pessoalmente sobre o aborto drogas casamento concubinato se acha justo que a amante não receba metade da herança se é justo que a licença maternidade seja 180 dias para quem tem trigêmeos nós perguntamos sim como o juiz aplicará essa estrutura formada pelo direito direito portanto não é moral a lei moral não corrige o direito isso não quer dizer que eu esteja voltando ao século XIX porque essa é outra discussão ultrapassada eu estou trabalhando no constitucionalismo naquilo que o Elias Dias vai chamar de legalidade constitucional ou seja escrevo isso há muito em jurisdição constitucional e decisão jurídica em verdade consenso e outros livros eu quero dizer que há sempre uma resposta constitucional há sempre uma resposta adequada que advém de uma filtragem constitucional entre tantas perguntas que precisam ser respondidas pelo juiz antes de qualquer coisa eu diria três delas duas é preciso reconhecer que o direito é um conceito interpretativo pois sua formação depende de uma interpretação das práticas jurídicas desenvolvidas pela comunidade segundo é por esse caráter interpretativo dos princípios e pelo fato de que através deles é possível reconstruir de forma íntegra e coerente a história institucional do direito que entendo devemos superar com o que a concepção de que vê uma continuidade entre os velhos princípios gerais do direito e os princípios constitucionais do constitucionalismo no novo Código de Processo Civil também por emenda minha vai ter a exigência de coerência e integridade junto com a estabilidade quando eu olho toda a teoria constitucional quando eu vejo por exemplo a Lindbe que é essa lei com nome de chocolate eu fico pensando que o direito brasileiro tem uma vocação por fracasso a Lindbe por exemplo é o típico exemplo de um puxadinho hermenêutico uma espécie de gambiarra jurídica ou uma laje epistêmica uma coisa assim muito típica de Jabuticaba para homenagear aqui o Gilmar assim nós precisamos numa teoria da decisão reforçar a questão da jurisdição sim e isso não diminui nem um pouco a importância do poder judiciário é preciso ressaltar a importância da produção democrática do direito e o que significa um dever de respeitar aquilo que foi produzido também ou fundamentalmente pelo legislativo como eu disse eu repito sempre as seis hipóteses pelas quais um juiz pode deixar de aplicar uma lei que é aquilo que eu chamo das seis hipóteses e repito-as aqui peço desculpas mas são muito rápidas um juiz só pode deixar de aplicar uma lei em seis hipóteses na outra ele tem o dever de aplicá-la primeiro se a lei for inconstitucional ele tem os vários mecanismos segundo se ele fizer uma interpretação conforme a Constituição aferfaços conforme a Ausley uma terceira se ele fizer a nulidade parcial sem redução de texto que a Tile, Nittger, Clare, onde o nome de texto reduziram a quarta é a nulidade parcial com redução de texto a quinta é a resolução de antinomias e a sexta o conflito entre regras e princípios é só nessas seis hipóteses isso é um modo de garantir a autonomia do direito depois vem as três perguntas se há um direito fundamental em jogo se a decisão universalizável e se eu posso transferir recursos dos outros para fazer a felicidade daqueles conforme eu explico no jurisdição e decisão jurídica enfim o futuro da jurisdição é decidir por princípios e não por política no encerramento mesmo eu diria que falando um pouco dessa questão desses tempos que nós vivemos eu me lembro dessa relação hoje que se fala de juiz são Deus etc eu me lembrei de uma anedota que me contaram no Rio de Janeiro que vinha um juiz um procurador da república um delegado da polícia federal e um advogado caminhando na rua e um deles deu um chute numa garrafa e saiu um gênio e o gênio disse ah quatro causídicos quatro autoridades três autoridades mas um advogado cada um pode fazer um pedido um desejo aí o juiz claro pediu primeiro o juiz disse eu quero uma república só de juízes eu não gosto dessas outras pessoas e ele pá e o juiz foi atendido foi para uma república só de juízes e o procurador da república disse eu quero uma república só de procuradores da república promotores não gosta da gente do resto e pá foi atendido e o delegado da polícia federal disse eu quero uma república só de delegados e policiais quer dizer só de delegados porque os agentes não aí eles estão brigando aí o gênio também atendeu aí o advogado agora a sua vez o advogado disse assim só quero um cafezinho então em raízes do Brasil em raízes do Brasil quero saudar todos agradecer muito e quero falar em raízes do Brasil isso é uma homenagem de tudo que está acontecendo hoje no Brasil da questão do público e do privado em raízes do Brasil escrita em 1930 o Sérgio Buarque de Holanda mostra como devemos fazer uma ruptura entre o pessoal o familiar o individual e o Estado como fazer isso como combater os estamentos no Brasil esse negócio das pessoas se apropriam do Estado que é o problema do extrativismo parece que extrair tudo do Estado e ele faz uma leitura original de Antígona todos nós assim sempre falamos de Antígona no sentido de Antígona coitadinha porque ela queria enterrar seu irmão a primeira objeção de consciência esse maldoso do creonte não deixou enterrar o seu irmão ele faz outra leitura ele inverte e diz o creonte de vilão ele é visto como defensor agora dos interesses da comunidade política o creonte tem noções opostas de direito Antígona é que sobrepõe os seus interesses pessoais às leis da polis creonte é o cara que evoca os valores públicos mesmo que no ponto ele tenha que desgostar a Antígona creonte sim é que vai cuidar do público creonte vai decidir por princípios e não por valores individuais e nesse sentido para que se discuta numa democracia qual é a diferença do público e do privado eu fico nesse caso eu sou muito mais creonte porque por mais antipático que seja creonte ele não se preocupou com o pessoal ele se preocupou com a polis com os princípios com o direito de todos obrigado raros são as pessoas que são capazes de aliar a graça e a verve vasta cultura jurídica e erudição o professor Lênio é capaz disso e generosamente compartilhou conosco hoje assim como tem feito sempre muito obrigado professor pela bela conferência passo de imediato a palavra ao ministro Gilmar Ferreira Mendes boa tarde a todos gostaria de cumprimentar os colegas da mesa professor Sérgio Vitor professor Ingo Sarlet professor Lênio Estreck como os senhores boa tarde também aos nossos colegas professores visitantes professor Carlos Blanco de Moraes professor Michele Carducci professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho professora Fernanda todos os senhores aqui presentes os senhores viram uma abordagem variada sobre esse tema amplo de jurisdição constitucional e constituição e sem dúvida nenhuma no contexto brasileiro nós temos enormes desafios essa constituição extremamente alongada analítica também não dispensa interpretação e exige uma tarefa hercúlea dos intérpretes constitucionais tanto é que nós continuamos a ter casos relevantes que ilustram iluminam esses debates hermenêuticos e também com relevância na vida prática já foi objeto de tanto debate o próprio modo analítico de se fazer essa constituição Giovanni Sartori professor Michele Carducci na engenharia constitucional disse que o texto de 88 era um pouco um desenho do fracasso tanto eram as promessas feitas que não poderiam ser satisfeitas e claro levaria a uma completa frustração os desafios de aplicação desse texto são ingentes são enormes tendo em vista especialmente as promessas de realização de direitos sociais que tem sido objeto de tanto labor doutrinário por parte por exemplo do colega Ingo Sarlet a ideia da reserva do financeiramente possível dos limites à realização desses direitos às vezes em contextos muito difíceis se hoje nós temos um quadro de relativa estabilidade econômica e até de uma certa pujança nem sempre foi assim sob a constituição de 88 basta lembrar que na transição de 89 para 90 nós tínhamos uma inflação que chegou a esse é um número emblemático que marca o chamado plano color 1 84,32% ao mês portanto esse é um dado e claro que nesse contexto não há programa social e direito social que seja passível de se efetivar tanto é que uma das críticas que se faz a essa constituição é de que ela chegou a constitucionalizar inclusive a infração tantas as vezes que ela remete a revisão de salários a revisão de condenações a revisão quanto ao pagamento de créditos e tudo o mais por outro lado é curioso mas esse texto analítico também revelou uma certa desconfiança em relação ao legislador e por isso tendo em vista também a nossa experiência histórica criou um modelo institucional de proteção contra a omissão inconstitucional tanto no que diz respeito a ação direta por omissão que nós herdamos do modelo da constituição portuguesa como também um recurso constitucional uma ação constitucional especial que é o mandado de injunção e aqui claro o texto constitucional e eu estou com absoluta tranquilidade para dizer isto porque não me filio a essas correntes quase que subi aqui no palco dizendo eu não sou neoconstitucionalista e jamais fui mas é claro que esse texto constitucional já vinha com essa preocupação do bloqueio que se pudesse fazer em relação às decisões constitucionais por parte da inércia legislativa não é? nós não somos neoconstitucionalistas não é? nem um pouquinho então havia essa preocupação e claro a doutrina quase que num entusiasmo juvenil depositou uma fé enorme no mandado de injunção hoje isso é um pouco esquecido mas o grande debate que se travou nos anos 90 era saber se no mandado de injunção isso está um pouco esquecido mas é bom que seja relembrado se no mandado de injunção o supremo especialmente poderia atuar como legislador positivo e também os tribunais com essa competência ou se ele só poderia anotar que havia uma omissão e indicar ao legislador uma pauta uma necessidade de uma ação o supremo no célebre mandado de injunção 107 decidiu que no mandado de injunção tendo em vista exatamente a ideia de divisão de poderes não poderia o tribunal agir como legislador positivo que a ele caberia apontar a mora legislativa a inércia legislativa e indicar assim que o congresso deveria atuar que o parlamento deveria agir quando essa decisão foi anunciada foi proferida houve na comunidade jurídica uma grande comoção foi claro antes do nosso fracasso em Belo Horizonte no futebol mas o efeito daquela decisão no âmbito jurídico foi de um maracanaço é como se nós tivéssemos perdido a copa para o Uruguai de novo uma frustração geral o supremo agora diziam os críticos está matando o instituto do mandado de injunção a sua vitalidade desapareceu porque o judiciário não poderá suplantar a omissão legislativa como quis o constituinte aconteceu o que os críticos mais ou menos imaginaram o apelo ao legislador feito pelo supremo nos vários casos de omissão esse apelo em geral não resultou em nada positivo o congresso não se mostrou sensível a esse tipo de diálogo institucional para usar uma expressão que hoje é objeto de estudo aprofundado na tese de doutorado do Sérgio Vitor o congresso não se abalançou a dialogar com o supremo e o supremo fazendo uma autocrítica de sua própria jurisprudência foi procedendo a uma gradual revisão do do seu entendimento e chegou mesmo a desenvolver então a tese de que é possível em casos determinados como foi no direito de greve despedir uma sentença de caráter normativo positivo na linha dos modelos aditivos do direito italiano então esta é uma observação importante nesse contexto geral e hoje é às vezes estranho esse chamado protagonismo do judiciário que antes era considerado integrante daquela interpretação autêntica hoje é criticado ah o tribunal está atuando como legislador positivo no mandado de injunção e isso desnatura o instituto veja nós temos que escolher de que lado estamos em termos de posicionamento crítico e isso precisa ser devidamente assentado até porque o que se exige antes de tudo no debate intelectual é o mínimo de honestidade isto precisa ser então devidamente explicitado até se pode criticar aqui ou acolá a decisão ah não deveria ter dado esse conteúdo mas temos que esclarecer um pouco isto e essa confusão está de alguma forma instalada hoje o Supremo Tribunal Federal se permite em mandado de injunção produzir normas em determinados casos às vezes reluta em fazê-lo tendo em vista as dificuldades inerentes a esse papel mas tem-se entendido que isto integra esse sistema e isto já era assim admitido por uma parte massiva da doutrina em 88 nós hoje dizemos até que as decisões em mandado de injunção são dotadas a despeito da característica concreta individual também de eficácia erga homens então aqui eu estou um pouco tranquilo para dizer que se há um protagonismo mais ou menos enfático ou até um ativismo este me parece lastreado no texto constitucional há questões que são objeto de discussão e que dividem a comunidade como nós sabemos e não é só aqui vou citar dois exemplos que já foram até objeto de considerações en passant um deles e aí eu tenho divergências inclusive no que diz respeito à união homoafetiva é notório com a posição sustentada aqui pelo Lênin nós tivemos dois casos relevantes no Supremo Tribunal Federal a propósito desses temas mas um deles era a possibilidade de se compreender no Código Penal também a exceção quanto a criminalização do aborto em se tratando de interrupção de gravidez de um feto anencefalo não estava no texto constitucional o argumento é não estava no texto do Código Penal o argumento é de que a época do Código Penal de 40 não se tinha condições de se fazer esse tipo de análise o Código Penal brasileiro já admitia outros casos de interrupção de gravidez entendendo que era ali no caso de crimes com violência sexual ou de risco para a saúde da mulher e esse debate chegou ao Supremo Tribunal Federal e depois de um debate intenso audiência pública e tudo mais o tribunal entendeu que era possível fazer uma sentença de perfil aditivo uma linha de interpretação conforme eu estou absolutamente confortável para dizer que me parece que essa decisão é correta em todos os seus termos mas sei que como essa divisão se projeta na sociedade a partir de concepções religiosas e filosóficas essa divisão também vem para o campo da crítica à jurisdição constitucional e com isso tem que se conviver o outro tema que também tem essa esse perfil controverso é aquele referente à união homoafetiva aplicação da decisão legislativa existente sobre a união estável às pessoas do mesmo sexo discussão que se arrasta no congresso nacional há propostas de emenda constitucional há propostas de lei sobre o assunto havia e certamente ainda há mas há um bloqueio da pauta do congresso nacional também se sabe por conta da delicadeza do tema da divisão que o tema projeta na sociedade e também na comunidade política no ambiente político esse tema chegou ao Supremo e o Supremo numa decisão evidente que com alguma ousadia hermenêutica porque claro numa linha de originalista se pode dizer ah mas a constituição é muito clara só diz que casamento terá que ser entre pessoas de sexo diferente e também a união estável há de ser entre pessoas de sexo diferente diz o texto constitucional e ainda vem com argumentos mais claros olha tentaram fazer emenda constitucional a época do processo constituinte e essas emendas foram rejeitadas logo o tribunal não poderia fazer qualquer outra interpretação não penso que seja assim e aqui me parece que surge o papel importante da corte inclusive como órgão contra majoritário defensor de minorias estou absolutamente convencido disso absolutamente convencido disso neste caso o tribunal cumpriu um papel relevante inclusive quando deu curso a uma norma que está no texto constitucional e que diz que numa linha de um dever de proteção que diz que o poder público deve agir no sentido de combater toda a forma de discriminação é notório que diante dessa realidade que existe nós não precisamos ser a favor ou contra a união estável entre pessoas do mesmo sexo nós não podemos é negar que isso de fato existe na sociedade não dar proteção institucional a essas pessoas não definir as questões do ponto de vista civil administrativo significa ampliar a discriminação nesse sentido me parece que nós interpretamos direito com integridade aqui eu estou absolutamente tranquilo em relação também a esse tema os fundamentos do tribunal podem ser criticados haverá votos autônomos e fundamentos diferentes mas a mim me parece que o espírito da decisão é perfeitamente defensável é claro eu devo encerrar porque o Sérgio já olha com olhar de censura tendo em vista o tempo mas eu gostaria ainda de compartilhar uma outra preocupação nem sempre nós vamos estar nós vamos estar do lado correto e tranquilo em relação a boa interpretação constitucional é claro que há panes muitas vezes eu vou encerrar com esse exemplo o Supremo Tribunal Federal faz talvez uma das atividades mais ativas sensíveis com o chamado controle de constitucionalidade das emendas constitucionais todos nós que estudamos esse tema no direito comparado sabemos que aqui ou acolá fala-se de um exemplo ou outro de controle de constitucionalidade de normas constitucionais no Brasil porém isto é muito comum se temos uma constituição analítica também temos muitas emendas constitucionais e por isso discutimos frequentemente a constitucionalidade das emendas constitucionais mas não só discutimos muitas vezes chegamos a declarar a sua inconstitucionalidade e esse é um dado importante que precisa ser destacado mas e às vezes as mais das vezes acredito até acertamos na declaração de inconstitucionalidade de emendas constitucionais apontando que o núcleo básico a cláusula pétrea a identidade da constituição estaria sendo conspurcada pelo legislador constituinte mas há um caso que hoje merece estudo merece reflexão que é a tal emenda dos precatórios de que se cuidava de uma segunda emenda dos precatórios que vinha parcelar os débitos do estado para com os indivíduos nos chamados créditos judiciais estados e municípios sobretudo não conseguiam pagar esses débitos acumulados e por isso se pensou numa fórmula legislativa constitucional um parcelamento que o conselho nacional de justiça veio e regulamentou fixando que esse parcelamento seria em 15 anos a ordem dos advogados do Brasil entrou com uma ação direta contra essa emenda constitucional depois de algum debate no Supremo o Supremo por uma maioria chegou à conclusão de que a emenda constitucional era ela sim inconstitucional porque violava a própria coisa julgada o direito das pessoas de receber os seus créditos de imediato logo que a decisão foi tomada um procurador do estado foi à tribuna e pediu que nós esclarecêssemos se haveria ou não modulação de efeitos porque a emenda já estava sendo aplicada há quatro anos ou coisa que tal e era preciso dizer o que valia ou não naquele contexto o relator naquela condição ministro Fux disse vamos aguardar embargos de declaração para definirmos o que faremos em relação à modulação mas já era uma pergunta incômoda o fato é que com a decisão do Supremo voltava a viger as normas anteriores que determinava que os estados pagassem e municípios pagassem de imediato os débitos acumulados e se sabia que esses estados e municípios não dariam conta de cumprir aquilo que se comandava o modelo do parcelamento obrigava o estado e município e também a união a destinar uma parcela desse da sua receita líquida corrente para o pagamento desses débitos e aí se colocou então uma questão curiosa diante da norma que dizia que haveria a obrigatoriedade de colocar à disposição do judiciário um percentual de até 2% da receita líquida corrente para quitar os débitos pendentes agora que fizeram os governadores e também os prefeitos diante dessa declaração de inconstitucionalidade da norma simplesmente disseram agora não temos que destinar nada para essa finalidade não estamos obrigados porque o que nos obrigava era uma emenda que o Supremo agora declarou inconstitucional a ordem dos advogados do Brasil requerente do precatório bate as portas do relator e diz o seguinte nós estamos no pior dos mundos porque agora nós descobrimos que os estados e municípios não estão pagando um centavo sequer dos precatórios porque a norma que os obrigava a repassar um percentual também saiu de cena jurídica e o relator mais do que rapidamente responde a questão da modulação de certa forma agora num despacho dizendo enquanto a gente não souber o que vai fazer com isso fica em vigor a emenda constitucional que nós declaramos inconstitucional não tem a dramaticidade claro de um caso como o Dred Scott nos Estados Unidos mas é um grande vexano faltou claro self-restraint e autocontenção em relação a emenda pior estava por vir fomos discutir agora a modulação no plenário do Supremo e a primeira medida que se tomou e foi até por proposta minha dizer vamos referendar a liminar do relator monocrática agora vamos apoiar para ficar em decretar que está em vigor a emenda constitucional até que faça bom tempo e é nessa situação que nos encontramos estamos discutindo a modulação de efeitos não sei para onde que nós vamos o próprio legislador constituinte já havia feito a modulação de efeitos porque ele estabelecera esse parcelamento com prazo um pouco quer dizer se tivéssemos nós calçado a sandália da humildade muito provavelmente teríamos sido poupados desse vexame o que que esse episódio ensina no mínimo que nós devemos ser cautelosos com o controle de constitucionalidade das emendas constitucionais teria muita coisa mais para falar mas o tempo realmente é exíguo não quero impedir ainda que se desenvolva bem todos os trabalhos inclusive a palestra de encerramento do nosso amigo professor Carlos Blanco de Moraes muito obrigado se tivéssemos aqui a discutir os últimos 25 anos os 25 anos passados sobre jurisdição constitucional no Brasil e seríamos obrigados a constatar que o ministro Gilmar Ferreira Mendes é sem dúvida nenhuma um dos seus principais artífices pois participou efetivamente da construção do modelo e também um dos seus maiores estudiosos estamos discutindo os próximos 25 anos e eu folgo eu realmente me sinto bem confortável em dizer que estaremos contando com a luta diária pelas instituições e pelo estudo da jurisdição constitucional que o Gilmar Mendes nos brinda e sempre mostra disposição a debater com nós todos eu agradeço ao professor Ingo Sarlet agradeço ao professor Lênio Streck agradeço imensamente ao ministro Gilmar Ferreira Mendes e agradeço a atenção de todos muito obrigado senhoras e senhores procederemos neste instante a composição da mesa de trabalhos para a nossa conferência de encerramento convidamos para compor a mesa sua excelência o ministro Gilmar Mendes convidamos agora na qualidade de conferencista o professor doutor Carlos Blanco de Moraes convidamos o coordenador científico do 17º congresso brasiliense de direito constitucional doutor Jairo Schiffer convidamos também doutor Paulo Schwery gerente jurídico do sistema Sescop com a palavra para suas considerações iniciais antes da apresentação do nosso conferencista com a palavra sua excelência o ministro Gilmar Mendes Boa tarde a todos gostaria de cumprimentar os colegas da mesa professor Carlos Blanco de Moraes titular de direito constitucional da Universidade de Lisboa doutor Jairo Schiffer nosso coordenador científico do congresso de direito constitucional e gostaria de dizer da satisfação de termos o encerramento deste evento com esta palestra deste notável escola que é o professor Carlos Blanco de Moraes consultor da presidência da república docente professor professor titular da Universidade de Lisboa com importantes obras publicadas no universo do direito constitucional inclusive curso de direito constitucional estudos específicos sobre jurisdição constitucional e que vai nos falar sobre a jurisdição constitucional em momentos de crise ou a chamada jurisprudência da crise tendo em vista o leitmotiv que se desenvolve na Europa especialmente em Portugal de modo que sem maiores delongas nós passamos a palavra a esse notável mestre muito obrigado ministro Gilmar Mendes penso que agradeço as suas palavras também um bocadinho exageradas mas de facto é para mim uma grata honra que torna aliás extensiva a faculdade de direito de Lisboa a preferir a intervenção de encerramento deste magnífico congresso do IDP sobre 25 anos da constituição brasileira onde aliás pudemos testemunhar a pujança intelectual dos justpublicistas brasileiros ao ministro Gilmar Mendes que é um pouco a alma mater destas iniciativas e um dos construtores do moderno constitucionalismo brasileiro agradeço a honra concedida e faço votos para que a cooperação entre o IDP e o Instituto de Ciências Jurídicas ou Políticas presidido pelo professor Jorge Miranda e de que sou vice-presidente possa continuar a incrementar-se nos domínios da pesquisa e das publicações permite-me saudar também de modo especial o professor emérito da Universidade de São Paulo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo o professor Manuel Gonçalves Ferreira e Filho a professora Fernanda Dias de Menezes também o professor Ingo Sadler e os demais professores aqui presentes bem como uma saudação também muito especial a todos os congressistas permitam-me que dedique a minha intervenção ao professor Gomes Canutilho que deveria estar entre nós e que foi impedido com grande pena dele de participar nos trabalhos em virtude de um sério problema de saúde que felizmente está sendo superado neste momento o tema que me foi proposto a jurisprudência do Tribunal Constitucional Português em Tempos de Crise eu direi a jurisprudência da crise em Tempos de Cólera de facto é uma uma matéria que pode chocar um pouco quando observamos este slide que é o único aliás que irei passar durante a minha intervenção este slide condensa de alguma forma a razão principal da crise financeira porque passa Portugal e também alguns países europeus como os senhores podem verificar a partir do momento em que se cria os alvores da Terceira República a dívida pública portuguesa sobe exponencialmente e portanto quando se pergunta porque é que há uma situação de crise nós percebemos como é que o Estado Social em Portugal foi criado foi criado efetivamente através de um endividamento descontrolado e efetivamente o gráfico acaba por demonstrar como sobretudo a partir do momento em que o euro permitiu um endividamento fácil aos juros baixos como o Estado quando confrontado com uma crise financeira internacional ficou numa situação verdadeiramente insustentável efetivamente depois da crise das dívidas soberanas na Europa que começou por contagiar fortemente a Grécia essa mesma situação propagou-se a outros Estados como se pode ver os direitos sociais como dizia o professor Canutilho custam dinheiro custam muito dinheiro só que não se pode gastar mais daquilo que se tem e o endividamento é de facto um caminho para que mais tarde esses mesmos direitos passem a ser suprimidos e reduzidos drasticamente tal como aconteceu efetivamente para enquadrar muito rapidamente a situação de crise quando os juros da dívida soberana graças a um downgrading da notação financeira ultrapassaram os 7% Portugal pediu um resgate internacional e de facto os criadores internacionais submeteram ao Estado a um caderno de encargos emprestariam um valor de 70 e tal bilhões de euros contra um caderno de encargos em que o Estado se comprometia a reformar o Estado e a estabelecer cortes drásticos em termos de salários em termos de pensões e em termos de outras despesas de natureza pública o governo que assinou esse memorando portanto quando eu falo em memorando foi esse acordo com os criadores governo socialista saiu de cena e foi eleito um governo de centro-direita que teve como única função implementar precisamente estes cortes cortes que incidiram predominantemente sobre salários e sobre pensões sucede que contrariamente a outros ordenamentos jurídicos em que os tribunais constitucionais onde houve também medidas de austeridade mas os tribunais constitucionais pouco atuaram houve uma atuação imprevista do Tribunal Constitucional português muitas das políticas públicas de austeridade relativas a cortes em salários em pensões e também em regimes de despedimento foram julgados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional português não só mediante provocação da oposição mas do próprio Presidente da República oriundo da mesma maioria política do governo oriundo portanto do centro-direita e portanto aquilo que nós vamos examinar muito brevemente é precisamente a jurisprudência do Tribunal Constitucional emitida entre 2010 e 2014 num ciclo de exceção financeira o qual trouxe a lume posições verdadeiramente extremas sobre elementos centrais da teoria da Constituição sobre o modelo da Constituição sobre a força normativa dos direitos sociais sobre os métodos de interpretação constitucional e sobre finalmente os limites do poder do próprio Tribunal Constitucional claro que posições extremas não são posições extremistas mas de facto o debate acabou por se travar entre dois polos da doutrina aquela que está contra o Tribunal e aquela que está a favor do Tribunal com escassos espaços para posicionamentos intermédios que de alguma forma pudessem acompanhar o teor dos acórdãos eu diria que a tensão política entre o Tribunal Constitucional e a maioria política de governo acabou por possuir a própria doutrina e de facto tivemos um livro muito interessante recentemente nós chamamos-lhe o livro Vermelho que é um livro de vários professores como o professor Nogueira de Brito e o professor Pereira Coutinho que são os grandes críticos do Tribunal Constitucional e o que é que eles dizem fundamentalmente dizem em primeiro lugar que o Tribunal admitiu a exceção financeira como uma justificação para temperar o rigor das suas decisões mas fê-lo como nós dizemos em Portugal para inglês ver porque nunca teria verdadeiramente tomado a sério nas suas decisões precisamente essa mesma situação excepcional que o Tribunal não saberia interpretar princípios não teria um método para interpretar princípios constitucionais nomeadamente reduzindo a intensidade do controle de constitucionalidade quando aplicava esses mesmos princípios tornando-se um Tribunal dirigista que o Tribunal também criaria a partir das normas constitucionais um conjunto de subnormas da sua própria lavra e portanto apegava-se muito mais às suas fórmulas do que propriamente às normas da Constituição queria uma Constituição paralela à da própria Constituição e aí nasceria uma Constituição formulaica e portanto reforçando o seu dirigismo e finalmente o Tribunal seria uma instituição pouco cosmopolita eu penso que no pensamento dos autores o Tribunal seria um pouco provinciano exibindo um verdadeiro autismo relativamente à natureza da crise e à influência que o direito europeu deveria ter no ordenamento constitucional esta concepção reflete com sofisticação o discurso da maioria política do governo e aquilo que o governo diz em duas ou três palavras muito sinteticamente é o seguinte Portugal está numa situação esteve numa situação de crise de pré-bancarrota está numa situação de exceção financeira e portanto o bom senso manda que por isso simplesmente se esqueça um pouco a Constituição e para a maioria política não é irrelevante que as leis sejam mais ou menos bem concebidas que tenham mais ou menos inconstitucionalidades o que interessa é que essencialmente preencham os fins a que se dirigem e portanto por uma questão de bom senso o Tribunal Constitucional deveria fechar os olhos e ter a Constituição um pouco como que suspensa contra este posicionamento do livro vermelho temos o livro negro do Pessoas Reis Novaes em defesa do Tribunal Constitucional resposta aos críticos não é propriamente uma obra jurídica mas é um panfleto um panfleto muito bem feito onde num discurso de rara violência procura demolir os críticos entre os quais alguns juízes do próprio Tribunal Constitucional nomeadamente a Vice-Presidente é também um discurso que reflete o posicionamento das oposições mais duras à maioria de governo que no fundo procuraram fazer uma coisa que foi aqui já debatida neste seminário que foi judicializar todas as políticas públicas as oposições não fazem vencimento no Parlamento enviam a questão para o Tribunal Constitucional para mais uma rodada para que o Tribunal Constitucional possa atuar como uma terceira Câmara com um direito de veto absoluto ora posições tão marcadas e tão extremas como disse deixam pouco espaço para posicionamentos intermédios porque às vezes as coisas não são brancas nem pretas inclusive sobre esta matéria acabo inclusive publicar um livro que é um negro do negro alaranjado uma forma de posicionar meclaticamente entre estas duas posições ora bem antes de se abordar esta questão em concreto sobre aspectos da justificação e da crise valia a pena fazer uma breve referência à atuação ou comportamento do Tribunal Constitucional será que o Tribunal Constitucional sempre atuou da mesma maneira censurando as políticas do Governo houve três momentos de intervenção do Tribunal Constitucional houve um momento entre 2010 e 2011 portanto antes do resgate financeiro em que o Tribunal Constitucional exibiu uma posição de favor legislatório ou seja de condescendência perante o legislador a crise tinha sido desencadeada e efetivamente as medidas restritivas que foram de alguma forma desencadeadas o Tribunal Constitucional fechou os olhos restringiram-se pensões colocando-se tetos que frustravam os direitos adquiridos o Tribunal entendeu que não era inconstitucional em nome da sustentabilidade do princípio da segurança social cortaram-se inclusivamente salários enfim no orçamento de 2011 e o Tribunal invocou o critério da exceção financeira que não está na Constituição mas o Tribunal invocou-o dizendo estamos numa situação excepcional a obrigações internacionais do Estado não há irredutibilidade salarial isso é uma coisa que o Tribunal disse com grande clareza não há irredutibilidade salarial os salários podem em situação excepcional ser reduzidos e portanto o Tribunal entendeu que a exceção financeira não envolvia uma inconstitucionalidade dado que a proporcionalidade dos cortes salariais tinha sido de alguma forma salvaguardada muda a maioria política e muda também a presidência do Tribunal Constitucional e portanto no período de 2012 e há um período que se consome no ano de 2012 o que é que sucede? em 2012 aparece um acordo sobre o orçamento de Estado em que o Tribunal muda um pouco a sua posição dá como que um tiro de aviso um tiro de salva pistola de alarde o Tribunal diz que há uma inconstitucionalidade presente nos cortes sobre os vencimentos dos funcionários públicos porque esse corte podendo admitir uma desigualdade na repartição dos sacrifícios entre os funcionários públicos porque recebem provérbios públicos e os trabalhadores do setor privado pode haver uma desigualdade justificada mas não uma desigualdade tão pronunciada porque de facto a diferença entre a oneração que impendeu sobre os funcionários públicos foi o corte equivalente a dois salários os subsídios de Natal e os subsídios de Féria e o Tribunal entendeu que se tinha violado o princípio da proporcionalidade e da igualdade portanto aquilo que ele chamou de critério da igualdade proporcional que o Tribunal ainda não tinha propriamente utilizado o Tribunal todavia tendo declarado inconstitucionalidade modelou os efeitos da decisão e disse salvaguardamos a aplicação da norma inconstitucional durante todo este ano por uma questão de equilíbrio orçamental e portanto o Tribunal teve uma sentença inédita em que preservou os efeitos futuros da decisão até ao fim do ano orçamental coisa que a Constituição nem sequer admite foi uma sentença aditiva aliás muito criticada e que eu critiquei na altura na imprensa mas o Tribunal se de facto esta decisão não envolveu a invalidação da norma envolveu um aviso muito sério ao legislador se voltam a repetir um corte desta natureza declaramos em constitucionalidade o próximo orçamento bom o legislador fez orelhas mocas no fundo a este aviso e inaugurou-se a partir do ano 2013 até 2014 um período de altíssima tensão política porque o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade do orçamento de 2013 com base também na violação do princípio da igualdade proporcional declarou a inconstitucionalidade de normas que cortavam pensões em pagamento em 10% declarou a inconstitucionalidade de uma lei de despedimentos declarou a inconstitucionalidade de uma reforma territorial e portanto criou uma situação de altíssima tensão política a tal ponto que nunca na história da Terceira República houve um enfrentamento tão duro entre o Tribunal e o legislador e efetivamente o Primeiro Ministro não poupou palavras de crítica ao Tribunal Constitucional desde que o Tribunal Constitucional seria responsável por um segundo resgate até nas últimas decisões a que os juízes deviam ser mais bem preparados e deviam ser escolhidos de outra forma bom no fundo estes são os três períodos da jurisprudência constitucional da crise que terminou portanto num confronto particularmente sério e face aos críticos a primeira questão que podemos colocar é da exceção financeira os críticos dizem o Tribunal Constitucional ignorou que estávamos num estado de exceção financeira e de facto aplicou a Constituição de uma forma pura e dura foi portanto insensível terá sido assim ora de facto não terá sido assim e não terá sido assim porque o Tribunal Constitucional em várias das suas decisões ou declarou inconstitucionalidade mas restringiu os efeitos como no caso que vos falei e no outro que ocorreu este ano como inclusivamente fechou os olhos e não julgou inconstitucionalidade de diversas medidas nomeadamente medida de cortes salariais em 2011 e também numa oneração que todos os constitucionalistas a começar pelo professor Canotilho entenderam que eram insustentáveis e que eram claras inconstitucionalidades que foi uma contribuição especial de solidariedade sobre as pensões em pagamento que em alguns casos nas maiores pensões chegaram a atingir mais de 60% o Presidente da República entendeu que se tratava de um verdadeiro imposto e era materialmente o imposto o Tribunal Constitucional entendeu que não era um imposto era digamos uma contribuição de solidariedade num sistema de segurança social partilhado tendo em vista a sustentação do sistema e portanto o Tribunal Constitucional não declarou esta norma inconstitucional portanto isto significa que o Tribunal Constitucional ligou de facto à exceção financeira e invocou-a sempre que restringiu os efeitos ou quando entendia que por exemplo esta contribuição extraordinária devia ser salvaguardada para a sustentação do sistema à luz de um quadro de exceção financeira mas dir-se-á bom o Tribunal atendeu ao critério da exceção financeira mas não atendeu como deveria ter atendido e os críticos dizem quando se trata da aplicação de princípios constitucionais e de facto todas as normas foram julgadas inconstitucionais à luz de uma espécie de triângulo das bermudas as leis caíram nesse triângulo formado pelo princípio da proporcionalidade do princípio da proteção da confiança que é o equivalente aos vossos direitos adquiritos só que com menos proteção e ao princípio da igualdade proporcionalidade igualdade e proteção da confiança bem como à justa causa de despedimento foi aqui que tudo caiu e dizem os críticos não é legítimo dizem alguns não é legítimo que o tribunal constitucional invoque princípios demasiado indeterminados para julgar a inconstitucionalidade de políticas públicas em sede de excepção mesmo fazendo e eles admitiram efetivamente a possibilidade de serem feitos ou preferidos juízes de inconstitucionalidade devem de alguma forma observar o seguinte critério quanto mais indeterminados são os princípios maior a discricionalidade legislativa do legislador e menor deverá ser a intensidade do controle exercido pelo tribunal constitucional portanto surge aqui a ideia de que quanto mais indeterminadas são as normas menor a exigência e a intensidade do controle do tribunal e portanto o tribunal teria errado porque teria usado uma intensidade dura para o julgamento destas inconstitucionalidades ora vamos lá ver sobre esta questão e eu acho que é importante porque tem a ver com a aplicação de princípios como parâmetros de controle de constitucionalidade que o tribunal constitucional em primeiro lugar aludiu ao critério da exceção financeira para temperar o rigor das suas decisões a partir de que a exceção financeira não consta da constituição portuguesa mas é uma realidade que não pode ser ignorada num processo de interpretação ensina o Conrad Hess e o Friedrich Muller que ao programa interpretativo em que temos um sentido atribuído a uma norma um preceito que acaba por ser um sentido provisório haverá que ajustá-lo à realidade à qual se aplica sob pena de autismo puro e portanto a realidade à qual se aplicava era um quadro de exceção financeira efetiva e portanto o tribunal e bem fez uso do critério da exceção financeira para temperar o rigor das decisões isto é o primeiro aspecto segundo não têm razão os críticos quando dizem que o tribunal deveria ignorar os princípios indeterminados porque a constituição portuguesa no artigo 277 número 1 dizem que são inconstitucionais as normas que violarem princípios constitucionais está presente na constituição desde a sua origem princípios indeterminados bom é verdade que há princípios e aqui eu concordo com o John Hartley quando diz que há princípios neutros princípios sem grande conteúdo à luz dos quais eu concordo que não devem ser feitos os juízos de inconstitucionalidade são princípios instrumentais por exemplo o princípio de razoabilidade o princípio de razoabilidade não é sequer um dos três critérios clássicos da proporcionalidade e a meu ver não deve ser utilizado como o tribunal chegou a utilizar como parâmetro único de controle da constitucionalidade de uma norma nem princípios perdoar-me-ão da moralidade nem princípio do desenvolvimento da profissionalidade no meu entender embora na Alemanha seja outro digamos o entendimento portanto eu entendo que há princípios sem objeto definido em que é difícil que possam ser utilizados como parâmetro mas há outros princípios que aliás têm pouca densidade muitas vezes até podem não estar na constituição que é o princípio da proteção da confiança mas que se deduz do estado de direito demorático e que o tribunal constitucional desenvolveu e concretizou através de testes e de critérios durante muito tempo e obviamente que é um princípio concretizado pela jurisprudência do tribunal constitucional e portanto não se pode dizer que por estar indefinido na constituição não tenha efetivamente uma substância jurídica e possa servir de parâmetro também nos Estados Unidos da América todos nós sabemos que o princípio da separação de poderes e o princípio democrático que são princípios importantíssimos também não estão explicitamente enunciados da constituição que não significa que não existam e que não tenha uma densidade por detrás deles portanto é óbvio que princípios tão importantes como a igualdade como o princípio da proporcionalidade da proteção da confiança deveriam ser parâmetros de constitucionalidade então sobre a proteção da confiança houve alguns amigos meus que desferiram fortes críticas e também outros sobre a igualdade proporcional porque a igualdade proporcional no fundo foi junta pelo tribunal para criar um subcritério talvez os senhores vale a pena saber enfim o caso muito sinteticamente que levou o tribunal constitucional a construir aliás com um paradigma da jurisprudência alemã este critério compósito da igualdade e da proporcionalidade quando houve em 2012 a intenção orçamental de se cortar dois salários aos trabalhadores da função pública criou-se aqui uma situação de desigualdade na repartição de recursos na repartição de sacrifícios entre os trabalhadores do setor público e do setor privado no que toca ao equilíbrio das contas públicas impendeu por assim dizer todos os sacrifícios no domínio dos trabalhadores do setor público ora dois salários é evidente que se trata de uma desigualdade mas uma desigualdade que já é difícil de ser admitida porque é efetivamente desproporcional ora se não existisse este critério compósito então chegaríamos à conclusão que o legislador poderia cortar 30% 40% 50% ou no limite talvez o céu como limite ou então o mínimo existencial ora é obviamente insustentável uma posição desta natureza que atribua ao legislador a possibilidade de em nome da não irredutibilidade salarial poder de alguma forma determinar os cortes que muito bem entenda portanto o Tribunal Constitucional contrariamente àquilo que dizem os críticos esteve bem nesta decisão esteve bem quando no ano seguinte o governo resolveu fazer uma manobra foi uma manobra bastante curiosa que era reduziu a desproporção para um salário de diferença mas entretanto em leis avulsas criava outras onerações semi-invisíveis aos trabalhadores da função pública o Tribunal Constitucional esteve atento e fez uma coisa que todos criticam que foi uma soma de onerações a um salário temos também um elemento de tributação adicional mais cortes na ADSE e fez uma conta em que o próprio Tribunal disse os trabalhadores ainda ficam piores em termos de rendimento do que o ano passado quando preferimos a decisão de ingosto de sonoridade portanto o Tribunal com critérios de evidência justificou aqui digamos o critério da igualdade proporcional assim como quando houve despedimentos uma lei sobre despedimentos na função pública o legislador pura e simplesmente pretendeu despedir com base em critérios indeterminados e o Tribunal Constitucional há muito que determina que qualquer cessão do contrato de trabalho deve ser feita por justa causa e essa justa causa implica que os critérios de cessão do contrato de trabalho tenham de ser determinados para que possam ser controlados pelos juízes ora bem obviamente ignorando essa jurisprudência criou-se uma lei de despedimento quase à americana que não passaria nem no expedito da Constituição Portuguesa de 76 nem na de 33 durante o Estado Novo teria passado portanto o Tribunal e bem julgou também a inconstitucionalidade da norma aliás o Presidente da República foi o autor de uma boa parte destas impugnações isto não significa que o Tribunal Constitucional esteja isento de pecado houve decisões efetivamente às quais faltou essa evidência uma em que por exemplo julgaram a inconstitucionalidade com base no critério da razoabilidade que a meu ver é um critério esponjiforme é um não critério é um critério que envolve inclusivamente de valorações políticas e nem sequer digamos é admissível consensualmente na doutrina esteve mal também o Tribunal quando também no orçamento na declaração de inconstitucionalidade do orçamento para 2014 não conseguiu quando julgou a inconstitucionalidade também deste orçamento não conseguiu sustentar critérios objetivos e de evidência relativamente à inconstitucionalidade declarada à luz da tal igualdade proporcional agora dito isto feito um balanço eu direi que na maioria das decisões o Tribunal Constitucional proferiu sentenças equilibradas sentenças fundadas em princípios digamos ordenadores de qualquer estado de direito e de facto em alguns casos não havia exceção financeira que pudesse justificar nomeadamente inconstitucionalidades que seriam objetivamente evitáveis por exemplo perguntar se há num juízo de ponderação e eu tenho algumas reservas sobre muitas vezes os juízos de ponderação que são feitos pela justiça num juízo de ponderação não há argumento que valha contra a incoerência absoluta do legislador por exemplo a proposta de cortes de pensões que eu ainda não falei mas enfim existe uma diferença entre os regimes de pensões de dois subsetores públicos em que um o governo entendeu que havia digamos pensões 10% mais elevadas do que no outro portanto sem atender às especificidades de múltiplos regimes -resolveu fazer um corte cego de 10% em nome da igualdade bom já de si a questão levanta muitos problemas precisamente à luz do princípio da igualdade porque há pessoas que descontaram mais tempo do que outras e portanto o corte era efetivamente desproporcionado e cego mas a justificação do governo que era paradoxal o governo disse que fazia o corte em nome do princípio da igualdade mas introduziu uma regra que permitia às pessoas que tinham de alguma forma sofrido o corte se houvesse uma melhoria da situação financeira verem digamos os seus rendimentos repostos portanto o que significava a reposição da situação de desigualdade anteriormente existente que o próprio governo disse que tentaria pôr termo ora perante justificações absurdas que conduzem ao absurdo e à falta de lógica quer dizer um tribunal constitucional legitimamente não poderá aceitar agora dito isto existe contudo uma situação um critério do tribunal constitucional que esse sim é digno de crítica e é um critério que é o calcanhar de Aquiles a meu ver desta jurisprudência e que sobretudo não pode valer no meu entendimento para a situação futura do país depois de determinado o memorando ou seja depois de determinado o período de resgate que é o critério da cláusula da transitoriedade temporalmente delimitada dos sacrifícios que eu chamarei cláusula de transitoriedade o que é que o tribunal diz com esta cláusula que em primeiro lugar os cortes são transitórios a transitoriedade é justificada pela exceção a exceção financeira dura enquanto durar o memorando são quatro anos de 2011 até 2014 e portanto durante este período de alguma forma aceitam-se restrições após este período não se aceitam no fundo restrições mas o tribunal diz mais à medida que nos aproximamos do termo do programa o tribunal vai sendo mais exigente que o legislador ou seja o legislador tem a obrigação com a passagem do tempo de equilibrar as contas públicas sem ser digamos com base em cortes em salários e em pensões deverá equilibrar-las diz o tribunal por impostos havendo já uma carga fiscal que é maior da União Europeia e portanto este argumento em que o tribunal se foi tornando foi endurecendo as suas posições à medida que o tempo passava esta cláusula não pôde deixar de ser objeto de críticas bastante duras porque no fundo o tribunal nunca compreendeu a meu ver a natureza da crise a crise é uma crise estrutural e o tribunal ignorou por exemplo que mesmo depois do fim do morando de entendimento existe uma dívida que é necessário pagar aos criadores portanto que precisa de ser paga nos seus juros e nas suas amortizações que existe limites nomeadamente para as receitas públicas obtidas em matéria fiscal que existe um tratado orçamental não há mais memorando mas há um tratado orçamental com a restante da União Europeia que determina como é que o déficit e a dívida pública devem de alguma forma ser observados com base em quantificações muito precisas e portanto o tribunal entende que no fundo nas últimas decisões de 2014 muito infelizes o tribunal entende que no fundo a crise acabará depois do fim do memorando no fundo acabou já em 2014 e dá-se um período de carência até 2015 onde até enfim se admite que sejam enfim ainda os salários dos trabalhadores possam ser ainda sujeitos a certo tipo de reduções mas a partir daí no fundo há uma obrigação de reposição dos salários e pensões cortadas ora efetivamente o tribunal não entende a duração da crise nem valorou como devia valorar um documento de direito internacional tão importante como o tratado orçamental no fundo o que é que o tribunal fez o tribunal agrelhou-se com nós cegos como o Dini se atuou ele próprio com o desfecho que já se sabe a um critério que ele próprio criou que é o critério da transitoriedade das medidas enfim pautado pela duração do memorando e portanto esta cláusula foi transformada e perdoem-me um pouco a imagem pelo tribunal constitucional numa daquelas daqueles cenários de um filme do Indiana Jones penso que no Templo Perdido em que havia uma câmara com duas paredes com picos que se aproximavam uma da outra lentamente e havia uma pessoa desesperada dentro dessa câmara a tentar sair por algum sítio Ora bem as duas paredes com picos vão se unir indelotavelmente no fim de 2015 e aí perguntaremos a partir disso já não são permitidos os cortes as verbas vão ter que ser devolvidas bom a conclusão que se extrai daqui é que exceção financeira é um critério que o tribunal usou razoavelmente durante o período de 2011 a 2014 mas é um critério que é inservível para o período subsequente mais e talvez seja bastante forte aquilo que eu vou dizer a questão da exceção financeira é demasiado importante para ser decidida apenas e enfim ser colocada nas mãos de um tribunal constitucional compete ao político quanto a mim e não à justiça definir o que é exceção financeira quais são os seus pressupostos qual é a sua duração e quais as medidas apropriadas para de alguma forma fazer face a esta mesma extensão e se o critério foi satisfatório até uma determinada altura deixou de o ser e portanto isto significa que deverá ser introduzido depois eventualmente do próximo círculo eleitoral uma emenda constitucional que defina efetivamente os critérios de um estado de exceção financeira de um estado de necessidade financeira que envolva restrições a direitos sociais que terá de envolver e que eventualmente isso eu já o disse publicamente que eventualmente possa limitar a ação do próprio tribunal constitucional acho que o tribunal constitucional num quadro de exceção financeira deveria apenas julgar a inconstitucionalidade das normas com base em critérios de evidência e esses critérios de evidência muitas vezes necessitam de implicar um amplo consenso e os amplos consensos procedimentalizam-se portanto nessa situação eu penso que o tribunal só poderia julgar a inconstitucionalidade dessas mesmas normas com maiorias qualificadas de dois terços que de alguma forma admitissem um largo assentimento terminando para terminar a minha intervenção eu não sei se já me alonguei talvez excessivamente mas se me derem cinco minutos que conclusões é que poderemos tirar sobre a jurisprudência da crise algumas conclusões interessantes a primeira é que os juízes de inconstitucionalidade do tribunal constitucional português foram fundados no fundo em princípios que são comuns a todos os nossos ordenamentos princípio de igualdade princípio da proteção da confiança de direitos adquiridos que nem sequer em Portugal são tão rígidos como os direitos adquiridos no Brasil é portanto um pouco um modelo alemão o princípio portanto da igualdade e o princípio da justa causa de despedimento portanto o tribunal não foi ativista no sentido de criar novos critérios claro que apelou ao critério de razoabilidade foi uma decisão infeliz duvido que volte a fazê-lo igualdade proporcional o princípio da igualdade sempre teve associada em si uma proibição do excesso uma proibição de arbítrio portanto aquilo que se fez no fundo até a meu ver foi uma disciplina do critério da igualdade na medida em que em vez de se depositar no juiz a boa vontade de decidir quando é que há ou não um excesso é utilizar um princípio de proporcionalidade que envolve digamos um conjunto de critérios da adequação da necessidade que têm que ser seguidos num determinado percurso isto limita a ação do juiz porque se tem de justificar porque é que a medida era desnecessária ou porque é que a medida da desigualdade era desadequada portanto o tribunal constitucional não foi um tribunal na sua essência criativo ou um tribunal especialmente ativista em segundo lugar e isso não posso deixar de enfim dado que é um debate que eu mantenho com o professor Reis Novaes um longo debate o tribunal defendeu os direitos sociais que são direitos fundamentalíssimos numa constituição como a constituição portuguesa defendeu os direitos sociais sem recorrer à tese da indivisibilidade dos direitos fundamentais a tese que diz que direitos sociais e direitos de liberdade são direitos de valor idêntico a constituição portuguesa diferencia estes dois direitos o professor Reis Novaes defende que no fundo devemos passar por cima do artigo 18º e assimilar todos os direitos ora o tribunal constitucional não o fez e disse claramente direito à segurança social é um direito social não tem está sujeito à reserva do possível não tem digamos a mesma dimensão de proteção dos direitos de liberdade mas defendeu mesmo assim através dos princípios defendeu estes direitos sem dizer que todos têm uma aplicação imediata que não têm o tribunal portanto também atuou como o último reduto da soberania de um Estado em que o Ministro dos Gossos Estrangeiros português disse que se tinha transformado num protetorado o Ministro dos Gossos Estrangeiros deste governo disse o Estado português durante o período de exceção transformou-se num protetorado temos que o retirar desta situação de protetorado bom protetorado ou não o núcleo da soberania do Estado face inclusivamente aos criadores e à supranacionalidade inorgânica do sistema financeiro a soberania resistiu numa dimensão não naquelas dimensões que seriam mais visíveis o exército um serviço diplomático mas parcialmente resistiu no domínio mais improvável os direitos sociais perguntar-se-á e o Tribunal não se terá transformado numa instância demasiado forte no sistema político bom os senhores podem eventualmente em função de um conjunto de dados chegar a essa conclusão no fundo todas as políticas públicas em matéria da austeridade foram submetidas ao crivo do Tribunal Constitucional e no fundo se todas tivessem sido julgadas em Constitucional e houve várias que não foram poderíamos inculpar o Tribunal Constitucional de um segundo pedido de resgate porque o Governo podia ter deixado de ter recursos financeiros para de alguma forma equilibrar as contas públicas e satisfazer os compromissos internacionais portanto tudo ficou nas mãos do Tribunal em segundo lugar houve uma judicialização das políticas públicas provocada pela oposição e o Tribunal de facto tornou-se num poder moderador que limitou a vontade popular representativa e utilizou um veto jurisdicional sem dúvida embora fundamentado em terceiro lugar o Tribunal demonstrou não ser pressionável inclusivamente face a pressões da União Europeia o Tribunal remeteu-se a um silêncio gelado e falava no fundo através das suas decisões e fez tremer uma maioria absoluta o Governo teve uma crise em 2013 que esteve em que a demissão do Primeiro-Ministro esteve praticamente em cima da mesa do Presidente da República segundo dizem os jornais e portanto obviamente que a atuação do Tribunal Constitucional condicionou a classe política finalmente o Tribunal passou a contar junto dos atores internacionais como a União Europeia o Fundo Monetário Internacional e as próprias agências de rating que agora examinam a possibilidade de Portugal ou não cumprir com compromissos internacionais fazendo uma avaliação da jurisprudência houve inclusivamente uma agência de notação financeira que manteve digamos o rating da República dizendo bom a decisão do Tribunal Constitucional não é tão má como se supunha portanto as próprias decisões do Tribunal acabam por ser avaliadas externamente ora eventualmente terá sido a crise a fazer crescer um Tribunal Constitucional que até 2011 era um Tribunal tido como demasiado complacente com o legislador um Tribunal que no fundo era muito autorrestritivo havia uma autorrestringência muito forte e tornou-se de repente num órgão particularmente forte e obviamente por uma relação de causa e efeito poderemos concluir que foi a crise que fez crescer o Tribunal agora resta saber se nasceu um novo órgão político com a crise nasceu um Tribunal Constitucional robusto que passará a ter que ser incluído na análise dos sistemas de governo como uma peça fundamental como um agente político ou se terá tratado de um fogo fato próprio de um tempo de exceção isso é algo que só mais tarde poderemos ver e eu concluo verdadeiramente com uma leitura política como concluí numa intervenção em Lisboa como a leitura de política constitucional relativamente à conduta futura do Tribunal Constitucional dentro de um ano ou menos de um ano haverá novas eleições e eventualmente poderá mudar o ciclo político ora imaginemos que há uma nova maioria política como por saber que atitude vai ter o Tribunal Constitucional quando essa maioria política tiver de tomar medidas de autoridade como vai ter inelutavelmente de tomar aqui há duas opções ou o Tribunal em face de uma nova maioria eventualmente socialista mantém a sua dureza e continua a julgar em constitucionalidade políticas públicas eventualmente mais bem feitas do que atualmente mas mesmo assim compressivas direitos sociais e se o continuar a fazer não tenhamos dúvidas que se formará um bloco central dos partidos de bloco central que vão fazer uma revisão constitucional que irá limitar eventualmente as competências do Tribunal Constitucional ou o Tribunal Constitucional faça essa maioria fecha os olhos e entra num quadro de complacência como a que tinha antes de 2011 e então o Tribunal será de alguma forma criticado por no fundo ter dois pesos e duas medidas em função da maioria política do momento enfim é algo que esperaremos para ver e eu não faço digamos antecipações muito obrigado pela paciência e com que me ouviram muito obrigado professor Carlos Blanco de Moraes por essa belíssima exposição que referente ao direito constitucional português também nos leva a pensar sobre questões que se agitam no Brasil no nosso cenário político institucional e eu gostaria de agradecer efusivamente por essa detalhada e substanciosa palestra que nos brindou como já foi dito os senhores foram informados nós contávamos que o encerramento deste evento dar-se-ia com a presença do professor Canotilho que depois inclusive deveria subscrever fazer aqui um momento de autógrafo na obra comentários à constituição mas o professor Canotilho ficou impossibilitado de se deslocar tendo em vista problemas de saúde nós resolvemos acredito que este problema acontento como os senhores viram com essa magnífica palestra desse nosso eminente colega de Lisboa que também nos trouxe uma das visões do momento constitucional português inclusive com todos esses dados da atualidade agradecemos imensamente professor por essa palestra senhoras e senhores encaminhando para o encerramento nós gostaríamos de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores e também agradecer aos organizadores deste evento agradecemos especialmente na organização a doutora Dali de Correia ao doutor Paulo Gonet ao doutor Jairo Schiffer ao doutor Sérgio Vitor a doutora Fátima Cartacho e a doutora Poliana Cristina agradecimentos também a senhora Célia e sua equipe senhora Natália e sua equipe Alice e equipe Fernando Gabriela Laila Irene e Márcia desfaz-se a mesa com as nossas autoridades neste momento e aproveitamos para agradecer a presença das autoridades com as nossas generosas palmas teremos agora as conclusões propositivas deste congresso a serem efetuadas por sua excelência o ministro Gilmar Mendes Bem, gostaria na verdade de mais uma vez agradecer a todos os senhores pela presença e pelo prestígio que emprestam a este evento e dizer da alegria de proceder ao encerramento do 17º Congresso de Direito Constitucional do IDP e já poder anunciar o 18º que será realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2015 tivemos tivemos como os senhores acompanharam a abertura e as homenagens feitas ao ministro Paulo Brossar e ao doutor Álvaro Teixeira da Costa abrimos o congresso com a palestra magnífica magna do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho que nos fez pensar de maneira ampla sobre um novo modelo de governo com base no constitucionalismo pátrio tivemos na manhã de ontem um debate extremamente profícuo sobre a reforma política com o presidente Michel Temer com a presença do presidente do TSE Dias Toffoli e com a presença do senador eleito por São Paulo José Serra tivemos também a discussão sobre reforma política e relações federativas com magnífica exposição do governador agora senador eleito Anastasia do professor Stefan Kirsti José Roberto Afonso tivemos também outras discussões a propósito das questões federativas a qual teve participação o professor Fernando Rezende um dos notáveis estudiosos do tema no Brasil contamos também com a presença dos professores Michele Carducci da Universidade da Universidade de Salento e Augusto Aguilar da Universidade de Granada que nos brindaram com a visão estrangeira da justiça constitucional Tivemos hoje pela manhã as exposições da ministra Carmen Lúcia e do professor Elivalda Silva Ramos também sobre o papel do judiciário na reforma política e depois sobre a ordem econômica constitucional cooperativismo de desenvolvimento tivemos as palestras do professor Jurandir Souza Júnior do Tribunal de Justiça do Paraná tivemos também hoje pela tarde o nosso debate a propósito da jurisdição constitucional no Brasil e finalmente esta bela palestra de encerramento do professor Carlos Blanco de Moraes gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram este evento possível agradecendo especialmente aos coordenadores científicos Jaro Chefa e Sérgio Vitor agradecendo a todos aqueles que se engajaram no desenvolvimento deste e continuidade deste projeto e agradecer sobretudo a todos os senhores que são a razão deste evento do seu sucesso do seu prestígio até o ano que vem muito obrigado Aplausos Aplausos Aplausos